Música Aposte nos seus esportes favoritos na Betano Missões e bolões que rendem prêmios todos os dias Com as melhores cotações Abra sua conta na Betano e receba até 500 reais em bônus Betano, aposte no que você acredita Cega eles, vovó! Essa história, vamos começar com essa história então É uma van Uma van, vamos lá lá Vamos lá aí O Júlio Moraes também chegou aí Júlio Moura Porque eu lembro Júlio César, né? Júlio, é, Júlio Latrancheiro Moura aquele da Bahia Moura da Bahia É, Moura da Bahia Não vem ao caso quem é Mas o Júlio, eu lembro que o Júlio estava na sua casa também Porque um dos dias que a gente estava jogando videogame Lá naquele telão do Lollapalooza Eu era muito ruim E eu acho que o Ibsen me ensinou a dar uma cavada Que era L1 e não sei o que Eu já não lembro É E aí eu peguei a bola com o bonequinho E o Júlio César, acho que saiu com o goleiro E eu fiz, eu fiz um gol de cobertura Aí eu saí naquela varanda Toda aquela cobertura Pra comemorar o gol Então vamos começar com essa história Todo mundo comenta, conta pra gente Ah, na realidade é assim A gente, na época do Flamengo 2003, 2004 É Somente em 2004, ali A molecada A gente treinava na Gávea ali A estrutura era Não tinha estrutura Não tinha estrutura, né? Aí, pô, treino de manhã e de tarde Pô Treinava de manhã Pô, vocês iam lá pra Niterói São Gonçalo, não dava, né? Duro Como? Chegava na hora de voltar Muito longe Aí eu olhava assim, todo mundo cansado Falei, ah Vamos lá, rapaziada Vamos lá, molecada Vamos lá pra casa Não, o primeiro dia foi uma festa, mano Que eu lembro que a gente estava Botava uma empregada Falava, empregada Bota mais água no feijão aí Que tá indo na cabeça Mas bota bastante água Porque E a farofa dela? É, pegar 5, 6 aí, moleque Com 18, 19 anos Começando E a gente não tinha carro Tu chamava o táxi Amarelinho pra gente também É, tinha táxi Só eu de carro, né? O resto não tinha Mas teu carro só cabia você e mais um, pô Qual o nome daquele carro mesmo? Qual? Aquele vermelho lá, gigante Só tinha você que tinha ele Ah, dava mais dois A caminhonete A F-150 É, só se a gente fosse na caçamba, né? Não, é A F-150, a caminhonete Cara, aí assim Foi legal porque A gente já treinava integral E aí o primeiro dia lá No início A gente ficava lá na fisioterapia, mano Com o Denis Com a galera Perturbava o Fred Perturbava o Fred O Felipe Eram duas macas E eles não queriam deixar A gente abria A gente abacalhava, né? Bagunçava muito Também, 4 meses sem salário E aí, rapaz Eu lembro que no começo Não tinha nem ar Foi o Júlio César Que comprou o ar-condicionado Da fisioterapia E botou lá, cara Você não pegou essa frase? Não, acho que não Acho que foi antes Quando eu cheguei Eu já tinha Mas era do Júlio Era do Júlio Ele deixou de presente E aí Um dia o Felipe falou Chegou pro treino da tarde A gente tudo com cara de ontem Acabado no vestiário Um dentado na maca E não tinha um monte de maca Como é hoje Era o banquinho É, tinham dois Dois ou três Aí tu falou É, mas uma porrada lá O que vocês estão fazendo aí? A gente tá aqui Desde de manhã É, vamos pra onde? A gente almoçou na Cobal Que era 13 e conta E vinha um Guaravita E voltou pra lá, mano Aí, maior dureza Salário atrasado Ninguém de cara Aí você, não Amanhã vai todo mundo lá pra casa A gente falou Miguel, né? Felipe vai levar A gente pra casa dele O cara que só entortando Dia seguinte ele levou Um ou dois no carro dele E pediu um táxi No outro dia Tu levou dois táxis Que foi o maior bondão Cara, pô Assim, eu Assim Naquela época Eu sempre me identifiquei muito Com a molecada Porque eu já fui um dia moleque Então eu precisei desse suporte É Quando eu comecei a minha carreira Então, assim Era um absurdo A gente ter treino de manhã de tarde É óbvio que naquela época A gente só pensava em jogar A gente se divertia A gente passava perrengue Mas a gente era muito feliz Sim Sim Muito ali Muita resenha Muita resenha Enfim Por isso que até a gente conquistou Assim, o Campeonato Carioca De 2004 Porque o grupo se dava muito bem Enfim Então, eu tentei ajudar vocês Na melhor norma possível Porra, salvo Vamos pra cacete Eu lembro o Ibson também Com dificuldade Comprou um carrinho A prestação é A prestação é o carnê, né? Parece uma bíblia Aquele golzinho dele, né? Gol bolinha Terceira geração Acho que foi um golzinho Era Foi lá com o Lala Com o Laís lá na Volks Da Alameda Eu lembro da história E o Henrique tinha um gol Pô, dez anos de bordô Mas antes Morava lá na Praia das Pedrinhas Ali onde é o Piscinão de São Gonçalo Ele tinha um gol batedeiro E a gente botava as moedas Pra comprar o pão com mortadela E o Tobi No painel Pô, onde ele errou um pouco A curva fez forte As moedas Fum, pela janela Para! Fomos pro gramado Catar as moedas do pão com mortadela E aquela época nossa No Flamengo, Felipe Assim É uma realidade Completamente diferente Da de hoje Não sei se você lembra Cara, eram três, quatro meses Sem salário Assim Estrutura É, estruturalmente Assim, os clubes do Rio de Janeiro Principalmente Naquela época Deixavam muito a desejar A gente ganhava ainda, né? Assim Muito atrasado Até mesmo Quando eu voltei pro Vasco Em 2010 Do Catar Cheguei no meio do ano Em 2010 A gente treinava No exército O São Januário Mas só que o São Januário Tava em reforma A gente tinha que ir pra um campo Ali, exército Falei, pô, isso aqui Parecendo base Enfim Realmente Eles acordaram Mais tarde Hoje Essa rapaziada de hoje Não pode reclamar não Que a estrutura Até sobra Porra Eu fui lá fazer uma matéria Com o Santos Pra final do Carioca Santos goleiro Quando eu cheguei No Ninho do Urubu Eu fiquei impressionado Porque assim É padrão Europa, irmão Não perde nada É, e hoje Tá sendo muito mais profissional, né? Assim Os jogadores também Com a mentalidade mais profissional E também A estrutura É o caminho Se quem não Não fizer uma gestão profissional Vai ficar pelo meio do caminho Euriquinho Uma pena Os outros esportes do clube Acabaram Ah, teve isso também Falaram que o Eurico Quebrou o Vasco financeiramente Por conta daquela campanha Dos Jogos Olímpicos Que ele tacou Cruz de volta em todo mundo O que que tem de verdade nisso? É mais uma Mais um discurso político Sem embasamento Fático nenhum, entendeu? As pessoas O que acontece Tudo que Quando se começa a entrar Nesse discurso político Tudo vira várzea, né? Tudo Nada presta Você não tem uma coisa Você tem que ter Número pra falar isso O projeto Olímpico do Vasco Ele não foi feito Com o dinheiro O dinheiro era direcionado O banco que investia no Vasco Pegou uma verba e direcionou Isso tem que ser investido Qual era o banco? Bank of America Acabou? Não, acabou a parceria O Bank of America ainda existe Acho que foi vendido Por um outro banco Lá no Sérgio Mas enquanto o banco Faz um contrato com o clube E diz, ó Vou te dar tantos milhões E você vai investir Em esportes olímpicos O que foi feito Agora, o que aconteceu? O banco No meio do processo Encerrou a parceria E quando ele encerra a parceria Os contratos Continuarão vigentes Então Não é que O Eurico não vai imaginar Que o banco Do nada Vai encerrar uma parceria Com o clube E largar pra trás Dezenas de milhões Acho que o banco Largou pra trás 25 milhões de dólares 30 milhões de dólares Que tinha colocado? É E largou? Largou Pô Aí as pessoas falam Não, aquela parceria foi horrível Não, foi ótimo O cara botou o dinheiro E largou Foi embora O problema É que quando ele estanca É Essa relação Abruptamente Você tem os outros contratos Que ainda estão seguindo É isso que foi um problema Mas isso gerou Uma dívida do Vasco Nem de longe Nem de longe Perto da dívida Que gerou o time de futebol Que foi campeão Da Copa do Brasil Em 2011 Que não era o Corico Não era o Corico Nem de longe A dívida daquele time Ela é muito maior Do que a dívida Do Projeto Olímpico E ninguém fala nada Da Copa do Brasil Ou do Carlos Alberto, né? Do Carlos Alberto Acho que foi em 2009 Da Copa do Brasil Não tinha o Carlos Alberto não Acho Ah tá Foi em 2011 Essa época eu estava forte Você não reserva Na África Do Sul Mas Então você vai pegar Por exemplo A dívida do Vasco Em 2008 Anos depois Do Projeto Olímpico E com O Vasco Com 110 anos de existência A dívida Era entre 250 e 300 milhões A dívida do Vasco Em 2015 Era 700 e poucos milhões Mas isso é oficial? Oficial Então Em 6 anos Sem o Eurico A dívida do Vasco A dívida do Vasco Triplicou E ninguém fala nada Ninguém bota esses números Aí o Eurico volta em 2015 O discurso A narrativa é outra O Eurico volta em 2015 E depois entrega o Vasco Em 2017 Pega o Vasco Com dívida de 700 e poucos milhões Vamos arredondar pra 700 Era 700 E devolve com 500 200 a menos E aí? E aí se você diminui Da dívida que ele entregou lá Vira quase zero E que não era dele Mas porque a narrativa É completamente diferente E a dívida que ele entregou lá Não era dele Era do Vasco De 110 anos E o Eurico foi presidente Por onde tinha 8 anos O Vasco já tinha uma dívida Quando ele assumiu Mas quando ele era vice Lá ele mandava pra caceta Já também Tudo bem Mas então a dívida era do clube O Vasco tinha a dívida De 1940 1960 Não é dívida de Então as pessoas As pessoas Tem que fazer um exercício Matemático simples Mas é bom você vir A esses espaços aqui E elucidar isso Porque a narrativa É completamente diferente A gente vê aqui no chat O povo Ah porque quebrou Mas é a narrativa Que foi construída Durante anos Na cabeça das pessoas E com essa narrativa Sabe que foi Que conclusão Que eles chegaram Com essa narrativa Venderam essa narrativa toda E sabe qual foi O resultado Dessa narrativa Que eles venderam A SAF Venderam o Vasco O Vasco não ganha mais nada E o grande rival Ganha tudo O que o Eurico fez Foi totalmente contrário disso O Vasco era poderoso O Vasco disputava títulos E o rival não ganhava nada Só que colocaram Essa narrativa Na cabeça do torcedor E o resultado tá aí É só parar e pensar É só olhar número O resultado da narrativa Que venderam pro torcedor Foi bom pra quem Pro Vasco Ou pro seu rival Será que essa narrativa Não foi plantada Por quem tinha interesse Em que o Vasco Não fosse grande Essa narrativa começou No momento que o Vasco Dominava o cenário Do futebol brasileiro De massa do Vasco Não Não é dominava Desportivamente É dominava Institucionalmente Que ano foi isso Final dos anos 90 É Esse time do Juninho Do Felipe Do Pedrinho Do Edmundo É que as pessoas Olham pro lado esportivo Só Não é só o lado esportivo O Vasco mandava No futebol brasileiro Ah tá Você fala internamente Tudo que era feito No futebol brasileiro Passava pela caneta do Vasco E isso incomoda Os outros clubes todos Incomoda muita gente E aí as pessoas Não entenderam Que venderam pra ela O torcedor do Vasco Na verdade foi enganado Duas vezes Ele foi enganado Primeiro com a narrativa De que o Eurico Não prestava pra nada E que o Eurico Não ganhava nada Só que você vai pegar Na história do Vasco 95% Dos títulos do Vasco Tem os dedinhos do Eurico Lá Cravados no troféu 95% Ou mais Ou mais Dos importantes O Vasco só ganhou Um Sem o Eurico Que tava fazendo no clube Que é a Copa do Brasil Inclusive o título De 1948 Que o Vasco tem sul-americano Só foi reconhecido Porque o Eurico Foi lá que nem um maluco Brigar na sul-americana E fazer reconhecerem Porque não era Era como se fosse um torneio Então as pessoas Têm dificuldade de olhar Enxergar Enxerga número Ah dívida Quebrou o vadinho Faz uma análise da dívida Quando ela cresceu Quando ela diminuiu O que que fez Não fez Depois chega Eu não tô querendo Que o Eurico Vire santo E vire o homem Ele já morreu Também não adianta nada Não vai mudar em nada Ninguém vai tirar ele Do São João Batista Ele não vai levantar de lá Eu só quero que as pessoas Entendam Que a narrativa Foi pra enganá-los A narrativa Foi pra construir O cenário atual A narrativa Foi pra construir O cenário Do que o Vasco Não tinha solução Então vende Pra um grupo estrangeiro Sem você analisar Se preocupar Da onde vem o dinheiro A procedência do dinheiro Se o cara é sério Se não é sério Vende de qualquer maneira Porque o Vasco Não tem solução E o resultado tá aí O Vasco continua Sem ganhar nada O rival continua Cada vez mais forte Cada vez mais fortalecido Institucionalmente Dominando o cenário nacional Em todas as decisões É questão de você analisar O Google tá aí Pesquisa Aí vai encontrar lá Milhões de notícias Contra o Eurico Fatos Números Coisas concretas Não é se ele é bonzinho Se ele Se ele é truculento Se ele tratou mal Um jornalista Ou tratou Isso aí não adianta nada Não vai voltar nada atrás Eu quero só que as pessoas Entendam Nem quero que vão glorir Que dizem que o Eurico Era um deus Um herói Não Só pra entenderem Que a narrativa Foi falsa E as consequências Dessa narrativa Pra você poder Seguir na frente E melhorar Se você continuar Insistindo na narrativa Falsa Você não encontra Soluções pro futuro A narrativa Não é verdadeira Então você tem que entender Que foi construída Uma narrativa Por pessoas Da oposição Do clube Que queriam o poder E chegaram no poder Não entregaram Quando o Eurico Saiu em 2008 O grande discurso É que o Eurico Tava acabado Que o Vasco Não tinha representatividade Que não ia ganhar mais nada Como se eles fossem Entrar e dar a solução Não deram Ficaram 6 anos Quebraram efetivamente O Vasco Tiraram um clube Que tinha uma dívida Entre 250 e 300 milhões E botaram pra 736 anos Eles quase triplicaram A dívida Num clube de 110 anos E em 6 anos Eles triplicaram a dívida Com compra de jogador Com mais gestão E com investimento pesado No futebol Sem ter garantia De que vai pagar O que acontece Futebol é isso O que gera dívida No clube É quando você Faz investimento maciço No futebol E não dá resultado É aí que você quebra Quando você faz Investimento no futebol E dá resultado Você consegue o dinheiro Pra pagar Futebol é uma grande aposta Você tá sempre apostando Só que Quando não dá certo Você quebra É por isso que os clubes Estão todos endividados Porque você tá Constantemente apostando Por exemplo Reza a lenda Que o Romário Dá um rolezinho dele Na Copa de 94 Jogou pra caramba Jogou muito O Romário É um caso assim Entender O Romário é aquele cara Que eu sempre Quando me pergunto Eu graças a Deus Trabalhei Sempre que me pergunto Os atacantes maiores Que tomam uma coisa Na minha vida Marquei Bambaste Gullit Muita gente boa Da época Mas os maiores atacantes Pra mim É Careca Romário E Bebeto Impressionante O nível altíssimo O Ronaldo Eu peguei ele muito novinho 17 anos Depois parei Enfim Mas assim Mas Romário em 94 Dava uma escapulida Nos Estados Unidos Ele já deu entrevista Falando sobre isso Que ele Tinha que ter a liberaçãozinha dele Deixa eu te falar uma coisa É Você tem que entender o Romário Você tem que entender Romário treinava todos os dias Todos os dias Não ficou um treinamento de fora Romário se dedicava E a saída dele Não é os caras Romário saiu de meia-noite E voltou Era isso Era uma tardezinha de folga ali Vai lá Tipo a beija Vai lá A gente A gente A gente Administrando É o Dungão e Branco Calma Ninguém sabia Porque as vezes ele Ele deu entrevista Ele falou sobre isso Ele fala Não é que eu estou falando Ele fala Eu só estou falando Porque eu ouvi ele falar Então Em termos de administrar Calma Segura Como é que a abelha vai? Tipo a abelha Vai lá A abelha que volta Então Essas coisas Acontecem É uma Copa do Mundo Mas outra coisa Hoje é sexta e jogar sábado Ele podia dizer Eu vou sair Não sai Não Ele nunca pedia Ele sabia o time dele Por quê? Porque ele sabia Que a gente não ia deixar E outra coisa Ali ficava para dois, três Aquela conversa Aqueles bate-papo Ele sabe disso E falava Fala tudinho Porque Quando a gente fala Que os grandes jogadores Têm as suas regalias Mas assim Ele nunca foi para prejudicar Nunca Nunca pediu nada Ai O Romário não bebia Coisa boa O Romário não bebia Não fumava Não tinha charuto Hoje ele de vez em quando Fuma charuto dele Mas não tinha nada disso Entendeu? Então dá uma saídinha Vai lá Mas velho Daqui a duas horas Vem Não deixa comigo E aí voltava feliz Abelinha Abelinha Vai lá No melzinho No melzinho No melzinho O florzinho voltou Aqui O Diogo Cabral está rico Mandou mais cinco dólares E mandou o seguinte Vem cá Tem dinheiro nesse negócio? Tem O cara manda Manda se quiser Moçada A gente está precisando Mete o Pix Mete o Pix Agora se for em Dolores Melhor Em Dolores é melhor Mas aí é a responsabilidade Que ele criou agora Para você Xerifão Sou seu fã Estou mandando cinco dólares Mas conta uma resenha inédita Do Bachola Mas tem que ser inédita Inédita Meu Deus do céu Não tem inédita Porque a gente já falou tudo Deixa eu te falar Como é o nome dele? Diogo Cabral Diogo Eu poderia até pedir Mais uma graninha Para ajudar aí A nossa campanha A gente precisa ajudar Umas pessoas aí A gente vai doar A um instituto caridade Vamos doar ali no Fratelli Tomando o vinho E GV Ricardo Mas assim É muito difícil Deixa eu falar uma coisa GV é um cara Muito brincalhão GV é um cara Ele sabe que eu sou apaixonado Por ele Tenho um carinho por ele Ele é um cara Que me contagia Quando eu estou junto dele Mas eu queria falar Uma coisa para você Tem coisas na vida Eu aprendi isso Com o Marco Aurélio Cunha O médico de São Paulo Ele falava assim O vestiário É um confissionário Não dá para falar Tem coisas Eu vou ser sincero Eu já falei isso Vou falar para você Tem coisas da Copa do Mundo De 94 Que vão morrer no túmulo Só eu que sei Muitas coisas Passavam por mim Porque eu joguei O primeiro jogo Fui titular Com a Rússia Contra a Rússia Machuquei E fiquei no banco da final Então Desse meio termo Eu vi muita coisa Mas tem coisas Que não dá Não dá mesmo Porque é assim Se um jogador Um dia me Eu dou a permissão Nem sei se eu falo Quantos por cento Da Copa de 94 A gente sabe O povo Quem não estava lá Vamos estar 50 Metadinha É porque Deixa eu te falar Copa do Mundo E clube de futebol Tem muitos problemas Irmão Que você sabe Você jogou Que a gente esconde No dia a dia Alguns próprios jogadores Que estão irritados Que não quer treinar Estão chateados Esse caso não Que o cara deu um soco Se o cara não dá um soco No Pedro E o Nego pega Pedro O jogador O vestiário Irmão Tu não pode fazer isso Talvez não saia Estou te falando Não sai Agora quando dá uma porrada Na cara do cara O cara já está irritado Com toda a comissão técnica O cara vai procurar A polícia é normal A delegacia Isso é normal Então eu acho o seguinte Tem coisas Que é muito nossa Deixa eu te falar Por que eu não falo nunca Um dos maiores orgulhos Que eu tenho É dessa seleção de 94 A gente ficou 20 anos Sem ganhar Ali é uma família Eu falo sempre Quando a gente foi campeão Eu brincava lá Vamos falar A gente vai ter uma música E essa música vai ser Amigos para sempre E do Pavarotti lá Eu acho que é Pavarotti Se eu não me engano Amigos para sempre Não é Pavarotti não Vou te lembrar o nome Não é Pavarotti não É o Carreiras com a Monserrat Monserrat Cabalhé Alguma coisa assim Isso Monserrat canta muito Canta muito os dois Então Essa música ficou E hoje a gente tem O nosso grupo A gente sabe que todo mundo Às vezes não se fala Tem um abriguinho ali Ouve esse bate-boca De Romário com Bebeto Eu acho o seguinte irmão Vamos dizer Eu hoje com 60 anos Não me chama para embate Para falar mal de ninguém Para nada Eu vou analisar o jogo Jogou bem Jogou mal Agora embate Eu não quero Eu não quero Porque vamos dizer Esse caso de Pedro A gente dá a nossa opinião Como jogador Mas o que é que eu sei Nada Nada Ninguém sabe nada São especulações Você amarrou no corte né Então me ajuda Eu quero aquela plaquinha De 100k Se inscreve no canal Me dá essa moral Vamos comemorar junto Eu quero essa plaquinha Se inscreve aí Dá like E ativa a notificação Deixa eu te falar uma coisa Eu queria falar até Pessoas que estão escutando Tudo que você ganha Ganha Se esconde em muitas coisas Isso faz na vida também A vitória Ela nos ensina muita coisa A vitória Ela ensina muita coisa Mas a derrota Ela ensina mais O Brasil foi campeão Em 94 Porque a gente sofreu em 90 O Brasil foi campeão em 2002 Porque foi vice E sofreu Ninguém queria Roberto Carlos Ninguém queria Eu tenho faixa Escrita e eu vi Não queria Ronaldo Na seleção Rivaldo Não queriam mais os caras E o Filipão foi lá E levou Sabe por quê? A dor da derrota Te ensina muito mais Grava isso irmão Você é um cara hoje Mas quando você perde alguém Ou você Comete um erro Você sofre Você diz Caramba A vida não é só isso Você aprende muito mais Em uma derrota Do que em uma vitória Porque a vitória Todo mundo vai bater A vitória esconde A sujeira embaixo Ainda mais no futebol No futebol Você não sabe Que ganha Vamos dizer O Flamengo conhece Tudo mundo Se ganhar os dois títulos Acabou Ganhou e vamos embora Então eu acho Que a vida Ela é assim Mas a gente tem que tentar Galgar pelo lado certo Tentar mostrar E isso A nossa seleção fez Que amizade Essa seleção Na Copa Isso é muito maneiro Isso é muito maneiro Hoje Eu tenho um pouco de dor Porque tem um pouquinho De desaventos Coisa simples Que a gente vai com o tempo Vai mudar isso Houve a declaração Do Romário Com o Bebeto Foi aqui No cheguei podcast No podcast do garotinho Que é muito legal José Carlos Tudo bem Eu respeito tudo Uma decisão de um De outro São dois jogadores Que eu amo Eu acho que não precisava Daquilo Mas como é que a geração De 94 recebeu isso aí Porque foi o maior Só se fala Repercutiu em todos os jornais Porque eu acho Que eu tinha parado isso Já houve uma declaração De Romário Um ano atrás Sobre isso Há seis meses Sobre o Bebeto Não precisava Eu sou amigão dele O Romário É meu amigo Eu ligo pra ele Ele me atende A gente fala Bebeto Amigão E eu sou amigo De todos Então eu acho o seguinte Chega uma idade Na tua vida Que tu tem que repensar O Romário quase que morre Uns 15 dias atrás Teve um problema Bati um papo com ele Ele falou Pô Velho Foi difícil Mas estou bem Vou voltar com tudo Eu falei Não acredito em você Você sempre foi um cara Determinado na tua vida Mas repensa muita coisa Da tua vida também Vale a pena Tantas coisas Que a gente acha De não falar De não conhecer De não bater um papo Então eu falei pra ele Velho Fiquei de bater um papo com ele Por isso que eu digo Chega uma idade Não é pra ter inimigo Não é pra ter inimigo E principalmente Aquela seleção A gente sofreu muito A era Dunga Foi uma era Que mais sofreu no Brasil E Dunga muito mais Por tabela Que era um A era Dunga É uma era de perna de pau A verdade era essa Queriam batizar Que não eram bons jogadores Como é que não tem Um bom jogador Com Bebeto, Romário Mauro Silva, Dungazinho Vê o que esses caras foram depois Mazinho Mazinho, Aldair Jorginho Tafarel Branco, Leonardo Gilmar, Leonardo Meu Deus Olha quanta liderança Loucura Queria muitas seleções Eu vou ser sério Liderança tinha E jogaram igual os Kavazaki Muito Vamos pra dentro dos caras Igual os Kavazaki Eu vou ser sério Ó Tô te falando A gente foi pro pênalti O melhor batedor de pênalti da gente Foi Márcio Santos Nos treinamentos Márcio perdeu o pênalti Primeiro pênalti Márcio perdeu E bateu mal É O goleiro também pegou bem A Palhuca desceu na meia altura ali Agora eu vou ser sério Eu tava vendo os pênaltis Já vê Vou te falar Muitos pênaltis é hoje Tinha voltado O Tafarel lá Quase dividiu Com o Massaro Muitos pênaltis hoje Não passaria Não passaria É outra geração É evolução Eu acho legal isso Essa evolução do futebol Até porque os goleiros Tão maiores também Mas se o goleiro Só se lasca Agora o goleiro Não pode mais implicar Se o goleiro catimbar Agora é amarelo A vida inteira foi Vou pegar lá Vou pegar aqui Não no meu caso O meu era sempre gol Mas a galera Vou pegar lá Vou pegar aqui Dorival Júnior Pô Nota 10 Sacanagem Fizeram com o cara Sacanagem Fiquei triste E você sabe que Foi uma atitude Muito covarde Da diretoria com ele Porque O Flamengo Os jogadores Estavam sendo liberados Pelo próprio Braz Para ir para a farra Dia e noite Farra dia e noite Depois que foi campeão De tudo Tudo que eu falo Copa do Brasil e Libertadores O brasileiro não tinha mais chance Mas pô Ganharam os dois títulos Importantíssimos E estava rolando Vucu Vucu Os caras foram liberados Inclusive em entrevista O Braz falou isso Que agora estava Mais tranquilo e tal E aí os caras Botam essa culpa no cara Na verdade eles queriam Dispensar o cara Queriam dispensar o cara Queriam trazer A informação Que queriam primeiro Trazer o Jorge Jesus Confirmei essa informação Já naquela época E com a negativa Do JJ Eles foram Eles foram em cima Do Vitor Pereira Mas Aí fala aquela história Que o Dorival já sabia Que de repente Podia pegar a seleção Mentira Tinha nada disso Não tinha nada disso Foi uma sacanagem Que fizeram com o Dorival E ele ontem Botou o São Paulo No bolso Com o time reserva Aquele pênalti Maroto Foi pênalti Não foi pênalti Mas assim Flamengo podia ter perdido Para o time reserva De São Paulo Pelo amor de Deus E será que caía Será que caía Não caía não Se perdesse Eu acho que não cai Se perdesse Será que não caía Eu acho que o Braz Não vai demití-lo O Landinho Que não vai demití-lo Quem não quer demitir É o Landinho Mas o Braz Não vai deixar também Porque senão É meio que um atestado De pôr Erramos de novo Porque o Vitor Pereira E eu falo isso Com a galera Que frequenta O Donos da Bola Para muita gente Lá na Band Foi o pior treinador Da história do Flamengo O Vitor Pereira Foi pior que Paulo Souza Foi pior que Pô Todo mundo aí Que veio recentemente Mas o que eu não entendi Por que a contratação Do Vitor Pereira Você tinha alguma informação Você tem alguma informação Por que que escolheram O Vitor Pereira Porque não tinha O Corinthians não estava bem Não estava voando Fez um bom jogo Contra o Flamengo Na Copa do Brasil Beleza Mas porra Um jogo Por que de Vitor Pereira Cara É o que eu te falei Eles queriam um técnico português O Jorge Jesus não veio Eles trouxeram O Vitor Pereira Só que eu acho que Foi uma baita injustiça Não dá para entender O que leva uma pessoa Um dirigente A demitir Um técnico Usa uma desculpa Esfarrapada Que eles mesmo Liberaram os jogadores E que o Flamengo Não estava rendendo A mesma coisa Para mandar embora Um cara que estava Acabou de ser campeão E que salvou O ano do Flamengo O Flamengo Não é a questão do Flamengo Ser campeão da Copa do Brasil E chegar entre os cinco Do brasileiro não O Flamengo estava Na rabeira do Brasil Estava mal no brasileiro Estava mal no Brasil Estava perdendo já Para todo mundo Paulo Souza cai BH machuca BH machuca O ano parecia Que estava perdido O cara chega Salvo o ano E é isso que eles fazem com ele Não, e assim Ah, Pedro e Gabigol Não podem jogar junto Ele botou Os caras arrebentaram Rodinei estava largado Rodinei começou a jogar muito Tiago Maia Não ia nem para banco Jogou para caramba Com o Dorival E hoje a gente discutiu Isso lá O Atirson e o Amendo Um beijo para os dois Que o Dorival Tinha dois times Você lembra disso? Era um time para o brasileiro E outro time Para a Copa do Brasil Mas tinha uma linha E o do brasileiro não deu certo Também errar Desculpa, brasileiro não Uma para a Liberta Uma para a Copa do Brasil O time das Copas E o time do Brasileirão Isso E o do Brasileirão Não deu certo Até certo ponto Eu vou te falar O Flamengo foi chegando Nas fases finais Das duas competições E aquele ano Estava apertado Por causa da Copa do Mundo Então ficou difícil Você ter condição De jogar as três competições O Flamengo estava jogando elas E foi campeão de duas Se não fosse o Paulo Souza Tinha ganho o brasileiro Tinha brigado Tinha brigado até o final Do brasileiro E vou te dizer mais O Flamengo não chega brigando No brasileiro ano passado Na reta Depois dos títulos Porque foi absurdamente roubado O Flamengo foi muito prejudicado Contra o Fluminense Teve aquele jogo Contra o Fluminense Que o Rafael Claus Arrepiou com o Flamengo Então o Flamengo Teve vários joguinhos Contra o Fortaleza Vários jogos Que perdeu ponto No Maracanã Não sei se você se lembra Ceará O Flamengo perdeu uns pontos No Maracanã Eu lembro Em jogos que foi Absurdamente prejudicado Pela arbitragem Não é só o Flamengo Que é prejudicado Acho que tem erro Para todo mundo Mas o Flamengo Foi muito prejudicado No brasileiro Parece que eles não queriam Que o Flamengo ganhasse O brasileiro Copa do Brasil Libertadores Prejudicaram o Flamengo Para caramba Né E E aí nessa Pô A patroa está ligando aí Lembra do negócio do cavalo Os bagos Se não atender Ela vai te mandar foto Ó Vamos atender Oi Oi Ah tá Para não esquecer do café Não esquece do café Estou vivo no mundo GV Aqui Estamos com milhares de pessoas Assistindo E ele A gente estava comentando Aqui sobre um jogador Que traiu e tal Que não sei o que lá Aí eu falei Não Eu não posso trair Porque se eu trair Ela sabe fazer Como é que é Fazer a Vazectomia no cavalo Como é que é que você faz É o que É o que que você faz Fala A castração A castração Então já sabe né papo Fica de gracinha Para tu ver É não tem jeito Aí ela ligou para falar Para eu comprar o café Mas olha Se o barra shopping Já estiver fechado Eu vou ter que ir no supermercado Mas eu levo o teu café Pode ficar tranquilo Tá Ué mas eu estou no ao vivo aqui Não sei que hora vai acabar Ih começou a lavação de roupa Ao vivo A mulher do papa Dando dura nele É Na nossa sala Ela falou que ele vai lavar o banheiro Um beijo amor Fica com Deus Quê Não amanhã eu não sei né Ih Manchete Papa está sem café em casa E olha No não perturbe Só ela consegue me ligar Porque tem um não perturbe aqui Que ninguém me liga Só ela consegue Eu só liberei para a patroa Também ela sabe fazer Tchac 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 Vai de graça para tu ver Pô meu negócio É um perigo aí Um beijão amor Um beijo Obrigado pela participação especial Te amo também Tchau tchau Ai que fofinho Opa Opa Voltamos aqui para o nosso Onde estávamos O que? Eu tenho um problema De memória De quem? Você estava assistindo o que? Não Eu estava falando do Brasileirão Que o Flamengo Perdeu a oportunidade Mas o Dorival Se tivesse pego antes No início da temporada E não viesse essa invenção De Paulo Souza Que foi um outro erro Dessa diretoria Os caras tem um péssimo Planejamento Erram Uma vez atrás da outra Tiraram o cara Da seleção da Polônia Isso é maluquice Surreal Porra Quem era Paulo Souza Os caras inventam E insistem Com técnico de posicional Insistem com umas paradas Meu irmão Flamengo Cara Não vai funcionar Com esses caras Não adianta E outra coisa Esse elenco Ele escolhe Escolhe jogo Escolhe treinador Tu acha que o elenco Apita na hora de escolher treinador? Porra Gente podem Não vou dizer que os caras Estão entregando jogo Porque o dia que eu acreditar Que o nego entrega jogo de verdade Entregar jogo de verdade Eu paro de assistir futebol E fecho meu canal E esquece Entendeu? Agora Que os caras entram com Má vontade Não vou dizer que vai entregar Mas tipo assim Ah Não vou correr por esse cara não É porque o jogo contra o Red Bull lá O jogo contra o Cuiabá lá Tem isso? Foi um negócio assustador O cara tipo Eu não vou me dedicar como Como É Tudo na nossa vida É o grado de concentração E a E a Concentra menos Vamos dizer assim É Você imprime ali no jogo Óbvio Você tem menos vontade Exatamente Assim O Marco Braz falou ontem Hoje Ele passou no Dona da Bola Ah não tem nada disso Cara Uma coisa é a palavra Outra coisa é brigar com a imagem A gente viu que o Flamengo Eu estava na beira do campo Com a Glenda Cosloves O Flamengo fez 2x0 na final do Carioca O Nicolas estava lá também Com a Ferdi No jogo de volta O Flamengo volta do intervalo Na final do Carioca Perdeu os 2x0 Os caras olhando Ninguém se falava Vamos lá E o Flamengo nesse entre campo Com brilho no olho Recebi um vídeo do Olimpia Que até o senhor foi parar No vexado deles também Na hora da foto Do jogo agora Do defensor Del Chaco Os caras tinham 6 Papa Na hora da foto 6 Ah É diferente E os jogadores do Flamengo Não comemoraram o pênalti Do Luiz Araújo Exatamente Tu reparou É surreal né É surreal Isso aí E não vem de agora O pessoal do Cuiabá O Davidson Ele falou Que a diferença É que o Cuiabá vibra Que o Cuiabá quer a vitória Que o Cuiabá Buscava Vontade E que ele Ele não percebia isso Nos jogadores do Flamengo O que me permoda um pouco Você viu a postagem Do vídeo do Do Olimpia Eles mostrando que os jogadores Do Olimpia No final do jogo Estavam vibrando E os do Flamengo Sentado no gramado Não vi esse vídeo não Eles mostrando que já no jogo do Rio O Flamengo ganha de 1 a 0 Os jogadores do Flamengo Do Olimpia em pé Vamos conseguir virar lá E os do Flamengo Cara o Olimpia É o penúltimo colocado Do campeonato paraguaio Foi eliminado da Copa Lá do Paraguai Por um time da Série B Isso De 26 de junho até agora Que era o treinador Aí caiu Trouxeram o Arce Trouxeram o Arce E o Arce jogador Boleiro Trabalhou com o Filipão Um tempão Só na motivação Não os caras engoliram o Flamengo Por que Nutri Fofo Tiago Por que Nutri Eu sei Porque eu te acompanho Há muito tempo Mas por que Nutri Fofo Explica pra gente Então Uma seguidora falou assim Pô eu acho que Podia ser Nutri Fofo Eu falei Pô Nutri Fofo Será que eu tô tão gordinho assim Na época eu tava mais cheinho Aí eu falei Não pô Não é pela estética não É porque suas respostas São muito boas Suas respostas São umas respostas Que você fala a verdade O pessoal não tá acostumado A escutar Tem umas respostas Debochadas Eu falei assim Pô Nutri Fofo Como é que essa porra Pode ser mesmo Aí eu pensei Pô imagina eu chegar no Flamengo E nego falar Olha o Fofo aí Eu falei Pô os jogadores vão me zoar demais Aí eu falei Mas eu já gosto da resenha Então vambora Aí pegou cara Nutri Fofo Hoje porra Paciente chegar no consultório É Nutri Fofo Não chamam de Tiago Não sei nem quem é É Pô agora é Nutri Fofo E no Instagram Quase um milhão de seguidores Né Tiago É cara Isso porque eu não fico muito preocupado Com o número né Porque cara Tem post que eu faço lá Que eu perco 2, 3 mil seguidores E um post que eu faço Mas por que? Ah porque o pessoal Não gosta de escutar a verdade né O pessoal é muito mimizento né Ah eu falo um negocinho Ah não sei o que Esses dias eu postei lá A mãe me mandou uma pergunta Aqui na caixinha Não consigo emagrecer Porque na geladeira Só tem besteira pra comer Por causa do meu filho Eu falei assim Pô além de gordinha Você é egoísta Porque você não cuida Da saúde do teu filho Porra Aí me xingam Ah você não tem filho Não sabe como é que é Cara A pessoa não consegue emagrecer Porque tem besteira na geladeira Que ela dá pro filho dela Tipo assim Ela tá preocupada com a dieta dela O filho que se dane Esses dias eu escutei Uma mulher falar o seguinte É Na televisão Tipo Pro cachorro A gente super cuida da alimentação Porque tem alimentos Que fazem mal pro cachorro Mas quando é criançada A gente deixa abrir a geladeira E macetar Pois é Isso gera uma reflexão É interessante O pessoal já tá querendo polêmica aqui Eduardo Costa Já chegou aqui perguntando Tapioca ou pão Calma jovem Chegaremos lá Vai chegar Vai chegar E pra quem quiser seguir Thiago Monteiro Thiago com TH O Instagram É Nutrifofo Nutrifofo Já acha por Nutrifofo Nutrifofo Já assumiu a identidade É O nome da minha empresa É Nutrifofo Você atende aqui na barra né Atendo na barra Quem quiser marcar consulta É só entrar lá no Instagram Instagram tem o linkzinho lá Pra marcar consulta Emagrecimento sem sofrimento Sem sofrimento Emagrecimento sem sofrimento O João Vidal Nosso repórter Produtor O gordinho mais gostoso De madureira E sensual Ele é teu fã Hoje ele me chamou Aí Fala pra ele que agora Eu tô comendo pão com ovo Em paz de manhã Porque ele liberou pão com ovo Tem coisa melhor Mas não dizem que pão engorda? Ah Engorda se não souber A quantidade correta Se não fizer o contexto Alimentar correto Mas imagina que merda Que tu acordar E fazer um suco verde Além de dar um trabalho Do caralho Aí tu tem que limpar O liquidificador Corta abacaxi Limpa Não dá Couve desse tamanho Não dá Aí tu toma a porra do suco E depois de 10 minutos Tá com fome Aí vai comer Tu tem pela frente Mete o italiano Você chama o de joelho Erradamente aqui no Rio Que é presunto Queijo Massa Aí depois fazer dieta É difícil Porra óbvio Imagina Chega Porra lanche da tarde Três castanhas Ah pô Para Pô não faz isso não Que passaram isso pra mim Ah tá aí Três Quatro lanche da tarde Três castanhas Ah o nutricionista Que prescreve três castanhas Pra ser a gente Nunca foi gordo Pra saber o que quer comer Três castanhas a tarde Mas olha só Aí eu comprei a castanha Lá na casa Pedro Comprei um saco Comprei com sal Porra Um belo sábado da tarde Tô lá vendo o Flamengo Falei Pô tem um tiragosto ali Foi o saco da castanha Então aí a Bebel falou Não pode A minha mulher falou Não pode Falei por quê Porque é altamente calórico É esse mesmo Altamente Foi de gordura né É por isso que eu falo As pessoas É muita mentira Muito mito Sabe Exemplo Você vai pegar Vou chutar aqui Mais ou menos As 15 castanhas De caju Cara 15 castanhas De caju Tem as calorias Que vai ter um pão com ovo Pô O que vai dar mais Saciedade pra pessoa Castanha ou pão com ovo Porra E o pão com ovo É um clássico né Pão com ovo Forma o caráter Porra O cara que não gosta de pão com ovo Ele tá de mal com a vida É o que você falou Porra Consegue comer 3 castanhas Só come 3 castanhas Não dá Não tem como Porra não dá Porra não tem como É igual o imperador Você consegue tomar 3 chopinhos Não Quem consegue tomar 3 chopinhos Quando ele bateu lá no consultório Falei assim Porra Bateu na sala errada irmão Adriano foi lá Foi É mesmo Falei assim Porra Aí depois de uns 2 dias Mandei mensagem pra ele Como é que tá Porra Tá difícil É ruim Largar a cerveja é difícil Pra caralho 11 e pouca da manhã Falei Ah Adriano Desisto 11 e pouca da manhã Mas como é que ele foi parar lá Cara E foi indicação de alguém Jogador É de algum jogador Ele me mandou o whatsapp Falei Pô Marcar uma consulta Falei Pô irmão Mandou errado não Engano Ele não Pô Vou me cuidar Que não sei o que Aí foi Tava até na academia Na época ele Tava até dando as treinadas Mas como é que foi a consulta Pô Resenha demais Gente boa demais Gente boa Falei Cara ó Eu gosto de tomar um negócio Mas pô Gosto de me alimentar bem também Mas tenho certa dificuldade Coisa e tal Cachaça né meu amigo Não tem jeito Se exagerar no álcool Não vai conseguir emagrecer Dificilmente Mas tu passou o que pra ele Frango ao passarinho Polenta frita Cara a gente tenta conciliar né Ó pô Já que vai tomar aquela cachaça lá Vai tomar uma cervejinha Pô Na hora que estiver tomando Evita Evita fritura Evita carboidrato Já tá vindo carboidrato Da cerveja Pô Pedir uma picanha Aperitivo Filé mignon Carpaccio Alguma coisa Que não tenha mais carboidrato Mas não dá Aí ele meteu Nem cavalo aguenta Nem cavalo aguenta Nem cavalo aguenta Imagina Você chega pra Adriano Na consulta dele E fala Então Adriano Pô dá uma segurada No frango ao passarinho E vem tomar Oito chup Toma três Não dá Não tem como né E ele não apareceu mais Nunca mais Não vai fazer o que Foi por engano uma vez Já tá bom Tem mais algum Desse aí jogador Não que você trabalhou Que a gente vai entrar No Flamengo de 2019 Já já Mas tem alguém Mais algum assim Que tem te procurado De atleta Que já Que já parou de jogar É Pô Emerson O Sheik O Sheik Caralho Mas ali também Igual no Guaraná Do Tio Guerra Eu falei Irmão Pô mas o Emerson É meu amigo pessoal Vem aqui tomar um café Comigo né Porque pô Tu vai fazer dieta Cheio de milhão Pô vai fazer dieta Não fez quando jogava Vai fazer agora Para pô Vai enganar outro Não não Agora tem que dar uma focada Tem que perder a barriga aqui Diz aí que tá fazendo Eu até olhei esses dias Lá o Instagram E mandou uma foto Deu uma Deu uma secada Mas a dieta dele Ele pediu alguma coisa especial A cervejinha né É mas isso aí é lei E de mastigar Cara a minha dieta É o basicão né Mas como é que você chegou No Ronaldo O cara me conta No Ronaldinho Gaúcho Cara então Eu conheci o Ronaldinho Em Las Vegas né Mas tu não era o Lucas Tilt ainda Com 2 milhões de seguidores De 50 milhão na conta Porra Tu ainda não era Eu era Tava com 100 dólares no bolso Era o Lucas ainda né Era o Lucas Tipo assim Eu conheci o Ronaldinho Numa balada em Las Vegas Num pagode É verdade Bala de flote Pause Pause Você que tá em casa Por um minuto Você só imagina Fecha teu olho agora Imagina Uma balada com o Gaúcho Em qualquer lugar Beleza Tu lembra da foto da piscina Agora tu imagina Em Las Vegas Que o filho chora Mas não vê Era um pagode Era um pagode Que a gente tava em Las Vegas Estava num pagodinho ali De brasileiro Tem um negócio do Pagode brasileiro Bombonzinho e tal Por que? O negócio lá assim Só brasileiro mesmo Não tinha pô Mas era toda É não A maioria era brasileiro né Porque era pagode e tal E aí o organizador do evento Convidou ele Porque sabia que ele tava Em Las Vegas No dia do evento E ele foi? É ele tava na cidade de Las Vegas Fazendo alguma ação lá Alguma porra Aí ele convidou o Ronaldinho Onde foi Em Las Vegas Pagode brasileiro Na hora Aí eu comecei Penteleiro Eu falei assim Irmão Tem que conhecer esse cara Tem que conhecer esse cara Esse cara Pô é meu ídolo de infância Tá maluco Não sei o que Caralho não Tem que conhecer esse cara Tem que conhecer esse cara Não relaxa Que eu vou deixar Vou te apresentar ele Tirar uma foto com ele Aí quando eu conheci ele Primeira vez Pô ficou encantado Porque eu tinha na cabeça o seguinte Eu sempre tive isso Muito claro na minha cabeça No dia que eu conhecesse o Ronaldinho Mano Se ele me mandar tomar no cu Eu vou rir E vou sair Porque pode ser que o cara Tá estressado Num dia que não tá tão bem Tipo assim O cara é humano Eu pensei Cara Mas se ele me tratar bem Porra Eu vou ficar feliz pra caralho Mas se ele me tratar Eu também tô tranquilo Aí O maluco foi apresentar a gente pra ele Como as gaúchas Porra Maluco Ele é muito absurdo De humildade É mesmo Ele é muito absurdo De humildade Ele me irrita Como é que tu chegou nele Igual pra coroa Que é um copo d'água Aí ele falou assim Ô Ronaldo Chega aí pô Você me quer ter um fã Porra Quer tirar uma foto contigo Aí ele chegou pra gente Tava eu meu primo E aí rapaziada Chega aí pô Tá maluco Já tava embrazado Ou tava Aí eu pô Já tava embrazadinho já Aí eu falei assim Porra Tá maluco Vamos embora Caralho Pô Apertei a mão dele Falei Cara na moral Gosto do teu fã Muito obrigado Pode te dar um abraço Ele porra Claro tá maluco Aí na moral Tô desde pequeno aqui Querendo te fazer essa pergunta O gol contra a Inglaterra Foi de propósito Aí ele começou a rir Eu falei Porra Claro que foi de propósito Caralho Desse jeito É claro que foi de propósito Caralho Tá maluco Falei assim Porra Na moral Posso te dar mais um abraço Porra Papo reta Sou muito teu fã Queria te aplaudir Com 80 mil mãos Igual o Bernabéu fez Mas não consegui Só tenho duas Na moral Eu te amo muito Falei com ele assim Brincando Um dia a gente vai trabalhar Junto ainda Falei apertei a mão dele E meti o pé Fora Joguei pro universo Chegou em 2000 Isso é absurdo Quando chegou em 2021 Eu comecei a me relacionar Com algumas pessoas Que tinham amigo comum Os moleques do futebol E tal Aqui no Rio Eu ia lá direto E os moleques Tinha um relacionamento Com o Ronaldinho Falei pra ele o seguinte Falei Porra Filipinho né Tu conheces o Filipinho Do futebol Sei Porra Moleque brabo Dos melhores do Brasil Moleque Irmãozão nosso Falei Filipinho Papo reto É eu acho que o Ronaldo Cairia muito bem Nesse projeto aqui Vamos trocar uma ideia Com ele pra gente fazer Um negócio E porra Beleza Vou tentar fazer a ponte Pra tu E tal Eu falei assim Porra Porque eu tenho uma história Com ele De 2016 Que eu conheci ele Em Las Vedas E porra Vai ser uma história Muito pica Agora voltando A falar com ele E tipo Ele ser nosso parceiro De negócio Aí ele falou pra mim o seguinte Mano Tu tirou a foto com ele Ah então ele deve lembrar de tu Falei Ah vai tomar no cu Deve lembrar de mim Gente pra caralho Aí eu falei assim Caralho Porra O cara tirou foto Com um monte Mas como é que foi Mano ele vai lembrar Falei mano Não tem como É impossível ele lembrar Aí a gente foi lá Conversei com a Cis Na época e tal Troquei a ideia com ele Pum Fechamos o Ronaldinho No dia que eu conheci o Ronaldinho Foi um dia Porra Meio merda pra mim Porque eu fiz uma merda Do caralho O que aconteceu O evento Que ele iria em Cuiabá Cuiabá é um calor do caralho Absurdo O voo dele Era pra chegar Nove e meia Só que A gente chegou no aeroporto Tipo Nove e quinze Nove e dez Sendo que o voo chegou antes Passaram o horário Errado pra gente E ele tava num voo Diferente do Assis Então ele tava sozinho Quando o Assis pousou Ele já tava esperando a gente lá Papo de uns vinte minutos já Um calor do caralho Lá de fora De Cuiabá E nego tirou foto com ele pra caralho E tal Não sei o que Ele atendendo o pessoal ali Era um calor do caralho E tal Falei mano Fudeu Por que Eu só descobri Depois que o Assis chegou Ele falou assim Mano Não tem ninguém pra buscar Meu irmão no aeroporto Cadê porra Cadê vocês E tal Falei mano Tamo aqui Porra tamo aqui Fala com ele aí Pum Aí fui Mandei mensagem Pô Falei meu camarada Beleza Já tamo aqui já Pra te receber Bom dia Ele Pô Cadê vocês Chegou O calor do caralho Cheguei Falei com ele Falei mano Beleza E tal Não sei o que Vamos O carro tá ali E tal Ele tava com o cara Meio fechado Entrou no carro O maior calorzão Só de que o ar-condicionado Do carro tava estalando Já deu ali uma aliviada E aí eu deixei ele lá dentro Com o meu sócio O Rafuxo Falei ó Fica com ele aí Que eu vou lá Buscar o Assis Mano Chegou lá Buscar o Assis Muito engraçado Porque quando pousou O avião deles A mala deles Não tinha saído Então saiu a mala De todo mundo Menos a dele E aí demorando pra caralho Pra chegar a mala E eu trocando ideia Com o Assis O cara falei Pô irmão Desculpa Vou mal mesmo Pô cara Isso não tem como acontecer Tá maluco assótico Meu irmão não voltou pra casa Que era pra ele ter voltado pra casa Se eu tivesse aqui Eu tinha mandado eles Volto pra casa Tô falando sério Então eu falei Não pô que isso Desculpa mesmo De coração Deu mole aqui E o caralho Pô Foi conflito de formação Beleza Aí tava Eu parado com o Assis Assim Esperando a mala dele Aí chegou um piroca Pra ele Perguntou assim Ih Assis Empresário do Ronaldinho né Aí o Assis Pô Isso mesmo Foi lá perguntou Aí Que que o Ronaldinho Vai fazer aqui na cidade Vai ter jogo da Libertadores Aqui pelo Cuiabá Ai que isso O Assis Eu lembro a minha cara Ele é Ele é Ele é Ele é Ele é Ele falou assim Caralho irmão Jogo da Libertadores Pelo Cuiabá Que isso Esse cara Tá em que mundo Mas Aí já quebrou o clima Já O Assis ficou rindo pra caralho Que isso Pra onde que tu me trouxe Que que isso Que cara Tá maluco Cara Tá maluco Tem um jogo do Cuiabá Aqui pelo Libertadores Caralho Nada a ver com isso Com nada 2021 Ronaldinho De ser aposentado Em 2016 Caralho De 5 anos Quando a gente Tava aposentado Tá maluco Perdidão Perdidão Aí chegou Pum Entramos no carro Aí eu falei Assis Porque tinha dois carros Falei Vai lá no carro Junto com a gente Guardar uma crevada no clima Porque o Ronaldinho Tá bolado Lá Mocalosando Caralho Aí o Assis Já chegou no carro Já zoando Caralho Porra Falando sério Tava eu esse piroca ali A gente conversando Daqui a pouco Chegou o cara Perguntando Por que que eu tava aqui O empresário do Ronaldinho Porque tu ia jogar pelo Cuiabá Agora tu vai pegar 10 E vai jogar Falei Quarta-feira é teu jogo Aí já quebrou o clima ali Já ficou mais tranquilo E o meu sócio Tando fazer média com ele Botando música de Tropa do Bruxo E o caralho no carro Não quer Tá maneiro Falei Bota o pagode aí cara Deixa eu estar tranquilo Só que do aeroporto Até onde que era o evento Demorava papo de uma hora Pra chegar Era o evento de que? Era o evento da Betzord Ah da Betzord Só que até a gente chegar No local do evento Era tipo papo de uma hora Então ficou o maior climão ali Até pra ele soltar Um pouco a musculatura E tal caralho Só que o que eu fiz Quando eu recebi ele Eu já sabia do que ele gostava Já tinha estudado já Porra o network certinho e tal E eu elevei os moleques do futebol Pra gente fazer uma resenha de futebol Pra ele ficar tranquilo Pra não ficar ele também aleatório Com um monte de influenciador maluco E aí quando chegou lá Porra Os moleques do futebol ele tava Aí esquece Parceiro dele Porra parceirão dele Os moleques são amigos dele Que vive na casa dele Que era meio comum Aí porra Chegou lá Caralho Pô Estão aqui Estão não sei o que Não Estamos fechados com o tio também Estão fazendo um projeto maneiro aí junto Pô a maneira que tu veio Aí no quarto assim A gente ficou numa resenha Quarto grande pra cacete Que a gente pegou pra ele Ficou na resenha e tal E aí Pô o Filipinho foi Perguntou aí Como é que foi o voo Foi tranquilo? Tranquilo foi um pouco né Mas quase que eu voltei pra casa A sorte que esse moleque Chegou lá na hora Porque senão eu tinha voltado Só faz merda né Aí já quebrou o clima Ali naquela hora Falei assim Pô foi mal cara Mas também que chegou meia hora antes Pô Todo ansioso Pô meia hora Caralho E aí começou a resenha Aí o Filipinho foi e perguntou Tu já conhece o moleque já? Aí eu lembro dele lá Que tirou foto em Las Vegas Mentira Falou pô Papo reto Eu não sei se isso é Estratégia do Assis Do Diego Não sei Ou esse cara Ele tem uma memória Muito absurda Ou ele é muito Sei lá velho Ou é uma estratégia Muito pequena Que eles utilizam Não mas tu chegou em Las Vegas Também pediu pra tirar duas fotos Caralho abraçou Falou que amava Vai em 2016 cara Ah lembra pô O Channing Pilar Lembra de tudo pô Eu falo pra você Eu falo assim Fala a verdade pra mim É tu que manda ele falar essas coisas Vai lá falar isso pra ele Pra gente ficar aqui como ouvido Fala a verdade Mas tá maluco cara Que a memória dele é pica mesmo Sabe o que ele chegou pra mim? Eu falei assim O Ronaldo Como é que funcionava a ação com ele Eram três dias Onde ele ia Porra dizer que me encontrou Porra Que a gente tinha encontrado Em Las Vegas e tal Pra gostar pro público que eu tava ali Me marcava no Instagram E beleza Depois ele ia começar a utilizar a parada Ver como é que funcionava E no terceiro dia ele indicava Ele chegou pra mim e falou o seguinte É Eu posso fazer do meu jeito? Falei Caralho Como que eu vou falar não pro cara? Tem como Aí ele falou assim Não porque eu vou contar a história certinho Falei pô mas aí Tu não vai lembrar Não Fica tranquilo que eu lembro Falei tá beleza Faz aí do jeito que tu achar melhor Confia em mim que vai ser muito melhor pro projeto Falei beleza Ele pegou o celular Sentando aqui Senta do meu lado aqui Vai que ele foi muito pica Fala rapaziada Aí Conta uma história aqui pra vocês 2016 Conheci esse maluco aqui Tava lá em Las Vegas Num pagode brasileiro E tal Não sei o que Tirou uma foto comigo E ele falou o seguinte pra mim Um dia a gente vai mudar a vida De muita gente com futebol Chegou agora 2021 O moleque tá ganhando dinheiro pra caralho 0-1 nas apostas esportivas Aqui no Brasil E eu vi aqui pra conhecer o projeto dele Fica ligado aí Que em breve vai ter novidade Já era Meu Instagram Gerou um desejo Boom Nego não sabia nem o que era Aposta as vezes Em 2021 O negócio tava começando a fluir Com força ainda no Brasil Começando a caminhar Mano Instagram Lotando de gente Um monte de influenciador Mandando mensagem Um monte de jogador Me seguindo o caralho Falei Que isso cara Tá maluco Porra Vambora A gente chegou lá Ficou 3 dias No evento Que era um evento de 3 dias Chegou na resenha Depois As biricutico aqui Ali Tal Não sei o que Porra Curtindo Começando a criar Uma intimidade maneira E aí foi Porra Lançou o projeto na época Porra Vendeu pra caralho Ele Porra Fez uma divulgação Que ele nunca tinha feito Pra nenhuma outra empresa Que tava muito leve Na divulgação Se tu Vê o vídeo É absurdo O vídeo que ele divulgou O website Absurdo É ele tipo assim Falando que Queriam desconto O cara Não O povo brasileiro Merece desconto 70% de desconto Estouramos a banca E não sei o que Tu tem que fazer isso Pelo povo brasileiro Caralho Querendo saber O que é O que é O caralho Quantas descontas Vendo nessa hora Do que Nesse dia Ah vendeu muito Vendeu muito A gente travou a plataforma De venda Caralho A plataforma de venda Caiu A gente vendeu muito Com o Ronaldinho Gaúcho É com o Ronaldinho Com todos os influenciadores Que estavam lá também Mas tu gastou uma prata ali Ah gastamos Gastamos uma nota A gente foi investimento Não é gasto Eu sempre falo o seguinte Tudo na vida Mas você tinha certeza Que ia voltar O que O investimento Tinha de certeza Porque assim Era muita gente Tinha certeza Porque eu Eu confiava muito no produto Tá ligado Eu confiava muito no projeto Então eu sabia Que os influenciadores Se eu passasse pra eles O que eles precisavam fazer Divulgar da forma correta Eles entendendo Como é que funcionava a parada Eu sabia que ia vender muito Entendeu Quem tava Porra tinha muita gente Cara Porra Cremozinho Orlandinho Aqueles moleques Da dancinha Tá ligado Cremozinho Orlandinho Roninho Porra Emily Garcia Babau Tava Porra os moleques de São Paulo O Bruno da Tatuapé Conceito Porra MC Rian também Tinha feito também Alguns dias Porra tinha muita gente Tinha muita gente E de cantor Irmã da Deolane De cantor Não tinha muito não Nesse evento aí Não tínhamos não Ah é outro evento Não é festa da Betzórdia não Esse aí foi o primeiro Primeiro evento Ah esse foi em Cuiabá É foi em Cuiabá O outro foi em Salvador Por que Cuiabá? Porque meu sócio São de lá cara O Rafael é de lá? É o Rafael e o Matheus Também é de lá Entendeu? Então tipo assim A gente criou a empresa lá Eu fui morar lá A gente começou a empresa do zero Eu falei Ah vambora Roberto Peguei a Roberto Botei nas costas Vamos morar lá em Cuiabá É pra cacete Muito E quando a gente chegou lá Foi um pouquinho antes Da pandemia né Então era uma pica maior ainda Tu passou a pandemia lá Passei a pandemia toda lá A gente chegou lá em Janeiro de 2020 Em 2020 Caceta Em março chegou a pandemia Entendeu? Era pica Era pica E quando é que você decidiu Pra Manoela se adaptar Porra Foi na merda Aí é muito quente Foi muito quente Pô tá maluco Absurdo 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 Mas eu gosto de lá cara A cidade é uma cidade maneira De morar No 7 a 1 Qual foi o seu sentimento Sua sensação? Pô essa pergunta é boa Porque naquela época Todo mundo lembra do hino a capela Que era um grande acontecimento De arrepiar mesmo Foi o primeiro jogo do Brasil Que eu tava no estádio Porque eu tava cobrindo a Alemanha Eu só fazia jogo da Alemanha Pô quando bateu o hino Eu tava num dilema Porque Eu já sabia Aquela altura Se a Alemanha fosse eliminada Eu iria cobrir o terceiro lugar Em Brasília No sábado E a final da Copa do Mundo Aconteceria domingo no Maracanã Eu ia talvez até Ou estar no aeroporto Ou voando Durante a final De volta pro Rio É Pô Fazer terceiro lugar É muito broxante Então eu tava naquela Pô Ou o Brasil Meu país Ou a minha realização profissional Que era estar numa final De Copa do Mundo Porque eu cobrindo a Alemanha Se a Alemanha ganhasse Automaticamente Automaticamente Eu estaria no Maracanã Então Eu já tava meio que Naquele dilema Aí veio ir na capela Falei Foda-se Sou Brasil Pô arrepiou não sei o que lá 20 minutos Sei lá 3x0 4x0 5x0 Falei Ah foda-se o caralho Eu vou pra final Pô Eu tenho que estar feliz Eu não tenho que estar triste E aí termina o jogo Antes do gol do Oscar O Ozil perde uma chance Cara a cara Pra fazer o 8x0 Eu lembro de ficar até revoltado Com o Ozil Não sei o que lá Como é que é o negócio? É verdade Tu ficou revoltado Que o braxão tomou Vai cagar Sério Ali já tinha ido embora Não ia fazer diferença nenhuma Então Porra ia cara 7x1 é melhor que o 8x0 Me ajuda Pô Não ia fazer a menor diferença Não te doeu nem um pouquinho Cara Depois do choque ali Que foi o 5x0 Eu botei na minha cabeça Que tipo Cara Preciso focar no meu trabalho Primeiro porque Vem uns dias aí De muito trabalho E eu preciso mandar bem Porque pô A Alemanha aí Tava no holofote Né irmão Então Falava inglês já Fluente com a galera Inglês sim Mas nem todo mundo Tava né Por isso que só Alguns caras O Neuer O Schweinsteiger O Podolski Que era o marqueteiro Do caceta Mas ele é parceiro mesmo? Só marketing puro Era amigo do André Santos Aí pegou algum amigo Em comum do André Santos Pra ficar mexendo Nas dias sociais dele Aí falava de novela Falava Marqueteiro do caralho Não fazia porra nenhuma Mas jogou Jogou Na Copa? Quase não jogou Papel irrelevante Lá durante a Copa do Mundo Você ficou tenso Que ele ia vir pro Flamengo Você ficou com medinho Jogou nada depois Ele arrastou a carreira dele Ele depois Sei lá Foi pro Galatasaray Também no Fernando Mas no dia a dia Ele é gente boa lá Em Cabralhas? Com ele assim Não tivemos muito contato É mesmo? É Não, você tá falando Podolski? É Não Até porque assim O cara não jogava muito Então os personagens do jogo A gente sempre procurava Tony Kroos Kedira Neuer Kandira Shosfagas Thomas Miller Que já era um cara Bem relevante ali Naquele momento E um cara engraçado O próprio Close Tinha muita coisa Em torno dele Hummels Um dos melhores zagueiros Que eu vi jogar Sacanagem Não, tu fala que o Neuer É uma face Tu fala bem pra caralho Do Hummels Aí tu brincou E o Maguai É craque, né? Você vê que eu acompanho Tô te zoando, né? Não, o Hummels Foi um bom zagueiro Ponto Bom zagueiro Não é o Hummels Que eu tô falando não Então é outro Um de cabelo preto Não era o Hummels não Ele e o Boteng Era a zaga Tá, então logo depois Teve uma O Dubai Tinha um Um zagueiro alemão De cabelo preto Brancão De cabelo preto Pô, tu tem que saber Você tem que saber Porra, tá Vai Dubai Dubai Tua descrição também Naquele cara-cara Não abaixava ninguém Porque é tudo louro, porra É tudo louro Porra De cabelo preto Pô, deve ser o Hummels O Hummels Ele tinha uma barbichinha assim Aí eu já não lembro nela Eu não peguei esse zoom dele não É O chat vai ajudar aí, porra Eles vão me lembrar Com certeza Já vê, o Caneiro tá te zoando Tá inventando jogador Que nem existe Se é verdade isso Não, pô Até agora é 100% verdade Quem dira Não, quem dira existe, porra É Hummels mesmo Tô falando aqui Hummels ou Nino Ah, o Hummels, porra O Nino ainda tem uma carreira Aí pela frente Deixa ele ganhar a liberta Os caras dão na canela Deixa ele ganhar a liberta O Noé deixou o Oscar Fazer o gol por pena Com certeza Tá falando o Stanford Pô, o Noé fez uma defesaça Antes também O Noé também A galera tava séria ali Eles estavam focados Em não parecer Que estavam de zoeira De sacanagem Foi até uma mensagem Que eles passaram No pós-jogo De respeito ao Brasil Sabe? Mas teve o lance De pedir pra tirar o pé? Se você ouviu alguma coisa Sobre isso? Teve esse boato Mas não confirmado Ninguém chegou em on E falou Pô, mandaram a gente Tirar o pé Tanto que O Schurli Depois ainda fez Dois gols No segundo tempo Pô, tomar dois gols Do Schurli Também dói, tá? E esse cara se aposentou Logo depois Não durou muito não Cumpriu a missão Dele na terra ali Que era ganhar a Copa do Mundo Jogou no Chelsea E se aposentou Com 30 anos Jogar em qualquer time Da Inglaterra Deve ser muito foda Porque os documentários Que a gente assiste Dos torcedores Os caras respiram Essa porra Pô, sabe o maneirasso? O Wrexham Tu chegou a ver? Aí, vale ver Pô, vai por mim Quem é Wrex, man? Tá ligado? Ryan Reynolds De Hollywood Que ele comprou Esse time aí É, porra A história é maneirasso O time é da quarta, né? Quinta divisão Do futebol inglês Só que o time é Do País de Gales Que joga A pirâmide Do futebol inglês E, cara É uma cidadezinha Minúscula Do nada Chega um ator De Hollywood De Deadpool É, que fez Várias comédias românticas Aí, de gosto duvidoso Não Um ator Um bom ator Rom-com maravilhoso Gostou do Rom-com? Romantic Não, algumas valem a pena Pô, Verdade no Icru É maneiro Como perder um homem Dez dias Fala aí, outras aí Tu tem que lembrar aí, porra Eu lembro todas Só no seu nome Mas eu vejo tudo A Bebel é o meu briga Não tem opção nenhuma Algumas são legaizinhas Outras nem tanto Pô, é melhor amigo da noiva Aí, eu não lembro Uma linda mulher Não, isso não é comédia romântica Não, isso é romance Pretty woman É isso aí? Walking down Isso é romance Não é comédia romântica O cara meteu um pretty woman, tá? Oi Oi Chegui O cara meteu um pretty woman, tá? Respeita Cara, tu lembrou da música mesmo Pô Aliás, o Jorge Clooney O Richard Gere também é um gato, né? É Aquela altura ali Tava um garoto Ainda é um gatão Isso porque a gente tava falando Do que mesmo? De que? É, da Alemanha Pô, como é que saiu da Alemanha Pra linda mulher? É, carai Que isso, cara? Comédia romântica Ah não, Ryan Reynolds do Rexha Ah, tá Ah, carai Olha aí a água, tá? Tá batizado não Mas o seriado é muito legal Porque vive justamente A cidade pequena Os caras tão vivendo um sonho E a primeira temporada Eles não sobem Eles sobem na segunda Que é a que vai ao ar agora Que é a história do Henrique Juliano Que chamou pro rosto Cara, essa história, véi É verdade essa história Tô eu no O Juliano Uma vez ele mandou mensagem Até pro Duque Foi pra você, né? Que ele mandou mensagem Pra ir no meu show em Campinas Pô, quer ir no teu show Pô, o Juliano Quer ir no show Do Henrique Juliano Pô, legal E foi lá no show em Campinas Pô, irmão Obrigado aí E tal, não sei o que Pô, eu nunca tinha ido no show desse Falei, cara Nunca tive a oportunidade De ir no show de vocês Mas Vamos ver aí Vamos marcar Beleza Aí um dia eu ia no festival lá De sertanejo Eu já ia já Eu vi que eles iam tocar Aí eu mandei Ó, pô Finalmente é hoje, bicho Vou no show Você vai? Eu falei Pô, beleza Então vamos encontrar lá Falei, vamos Bicho, tô eu lá, cara O camarote lá Era o Pembay Qual era a cidade? São Paulo São Paulo Aí, bicho Ele cheguei aqui Vem aqui no camarim Aí eu Pô, como é que eu chego Imagina que esse festival gigante Como é que eu chego Ele não, meu produtor Onde você tá? Eu mandei uma foto Pro palco lá Meu produtor vai ir te buscar agora Aí começou a falar comigo Vamos lá E me levou lá Cheguei lá no camarim Dos caras Pô, prazer Que massa Eles, ó O que você vai fazer depois daqui? Eu falei, pô, sei lá Vai ter um churrasco lá em casa Eu falei, nossa senhora Vai estourar Vai depois daqui Pra um churrasco Falei, posso levar umas mulheres? Solteiro, né? Claro Aí ele, bicho Pouca Eu falei, umas duas Ele, tá bom Duas Que eu queria impressionar Falei, não Vou levar 10 mulheres Os caras vão achar que eu sou um fenômeno Pô, imagina Se eu chego com 10 mulheres No churrasco desses caras Acabou Eu sou o ídolo deles, né? Ele, não Duas no máximo Eu falei, tá bom Aí voltei Ele falou, ó Acabando o show Já cola pra cá Que a gente vai embora Beleza, né? Sabe lá onde os caras moram, pô? Aí tô lá no camarote E os caras o show inteiro Alô, Renato Albânio Alô Muito meus amigos Gigantesca, né, moleque? Acabou o show Bora, corre, corre Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Peguei lá, juntei duas meninas E vamos Van Aí eu, pô, cadê? Zero bebida na van Falei, não, cara Já vão bebendo, pô Pro churrasco Peraí, eu vou voltar lá no camarim Fui no camarim deles Enchi o cooler de bebida Agora sim O cooler de bebida Ah, tá, tá E aí, lá ele E aí fui pro Fui E eles não bebendo Não, ah, chegar lá Na estrala de bebê lá Deve ter, porra Deve ter gente pra caralho lá Mulherar Já deve tá rolando o churrasco Esses caras, né? E aí vai indo embora E não chega o lugar Indo pra Jundiaí Que é uma cidade ali Perto de São Paulo Falei, pô Esses caras moram em Jundiaí, velho Sabia não Beleza, foda-se Tá bebendo Chegou lá no hangar lá, bicho Não, a festa vai ser no hangar? É melhor do que eu imaginava Isso é secreto, né, irmão? É, vai ser dentro do avião Não tem muro Caralho Chegou lá Bora Falei, eu aqui, bora Falei, gente, mora em Palmas Cara Falei, vocês estão malucos, cara? Que isso? Não, vamos embora pra lá Falei, porra Cara, vai ser legal? Falei, não, vai ter um churrasco Falei, porra Vai valer, tem que valer muito a pena Porque pra ser em Palmas Falei, mano, chega lá Que vai ter de gente lá Vai ser loucura, porra Falei, a gente tá indo pra Palmas Vai valer muito a pena, né? Falei, eu vou Pô, então vai ser o melhor churrasco da vida Bicho E as meninas foram? Foram Foda-se Mas já puta já da vida também Claro, né? Chegou lá, o Henrique já deitou Cobriu de... Com a coberta lá E o Juliano no piloto Ele é o piloto Ele é o próprio piloto Mas tinha um outro piloto? Um piloto? Não, porque tem que ter um copiloto Não, ele é o piloto mesmo Ele que guia O avião Você tá louco Eu saia na hora Mas como? Vai pular? Antes de subir Você vai pilotar Não por ele Mas o cara tava cantando Cansado do show Pô, mas eu tava louco Mas é duas horinhas É igual nós pegarmos E ali eu faço isso Eu vou de carro às vezes Duas horas de show E volto de carro É a mesma coisa Aí, bicho E eu... Dá duas horas só? Dá umas três horas e meia Acho, de São Paulo Tocantins no jato deles Bicho Três horas, eu acho Sei lá Cara, e pá E ele Eu sentei do lado dele Deixa eu pilotar ele Não, pode não Caralho, sério? Costei no bagulho O avião deu uma balançada Você tá louco Ele sai fora daqui Aí, pousa Cara, pousa No quintal da casa Pousou Abre a porta do avião Sai, fecha Abre a da casa E entra E tinha outro jato lá E um helicóptero ainda Vocês têm dois jatos Aí um era menor E falou Esse aí é pra gente pescar Esse aqui É outro universo Chegou lá Nada A casa lá É uma fazenda monstra, né? Eu falei Mas cadê o povo do churrasco? Não, João Daqui a pouco Vamos sentar aí Fumar Eu não fumo Eles estavam fumando Cigarro, né? Aí eles Fumando Botando meus vídeos Falei, não, gente E aí, velho Aí eles Não, mais tarde Aí começou a acordar Uma esposa com filho Pai, mãe Caraca, o que tá acontecendo, velho? Tô achando que ia ser um E eu com duas mulheres Com uma saia desse tamanho Bota Aí as mulheres Eu quero ir embora Falei, eu também Mas como é que Aí eu, ô Juliano Nós vamos querer ir embora Não, isso era de sexta pra sábado Ele, não, segunda Eu vou em São Paulo Eu levo vocês Falei, você tá doido, cara? Hoje é sexta pra sábado Falei, não Fica aí o fim de semana Falei, tá Menina Que você não fazia ideia De quem era Não, eu conhecia Mas, pô Mas as mulheres Não, eu quero ir embora Falei, porra, mas Falei, olha Fala com ele aí O que que eu vou fazer, cara? Aí eu, não Vocês não vão embora Falei, cara Eu preciso ir embora Eu tenho compromisso também Amanhã Eu ia ter show, eu acho Não, era programa na rádio Eu ia ter Eles, bicho Eu não vou levar vocês, não Eu falei, não Então arruma alguém Pra me levar no aeroporto Ele, não, beleza Os caras me levaram no aeroporto Eu não fiquei duas horas em Palmas Mas tu ficou de voo comercial Teve que pagar Não, ele pagou Pô, em cima da hora É, salgadinho Mas se bem que, porra O cara tem 45 aeronaves O cara tem dois Mas que rolê, hein? Pior rolê da minha vida Pô, que merda, mano Aí eu falei com ele Nunca mais você me chama pra nada Aí, aí, depois Aí quando eu comecei a namorar No evento, ele falou Agora dá pra você vir no churrasco Aí vocês foram lá? Não, não fui ainda não Me chama de novo agora É, chama agora, pô Chama agora Se for homem Teve uma treta com o Romário também, né? Eu? É Que o Paula Gione te trancou lá na casa do Babão Claro, porra Os caras falavam isso Como é que foi essa? Pô, cara, no jogo Foi Flamengo e Bangu Da confusão dele com o cafezinho Madureira, pô Madureira Madureira, Madureira Eu lembro Tava na arquibancada Pô, eu não sei que parada foi Ele reclamou lá pra trás Eu tô achando que ele tá reclamando com o Clemer Mas foi com o Clemer O Clemer é grosso pra caralho Não, mas foi com o Clemer O Clemer que foi malandro O Clemer falou Não é comigo não É com você Botou na tua conta Aí eu falei É comigo Ele gesticulando pra trás Aí começou a discussão, pô Ele me xinga Eu xingo Tento ir pra cima dele O Bruno quase me segura Eu falei Ah, pô Romário mandava no Flamengo, né? Falei Ah, vou embora mesmo Não vou sair no 0x0, não Vou pegar ele na porrada, mano Mas chega lá dentro O Paulo Jhonny me tranca Aquela raiva que você tá Que fala pra caralho E é uma grade, né? Ali onde o Babão ficava, né? Na rouparia Na rouparia E ali o Paulo Jhonny Ele trancou mesmo O Paulo Jhonny me trancou, pô Me chamou pra conversar O Babão foi Pum, trancou E meteu o pé O Babão ficou lá de fora Pô E eu falei É sacanagem E tu ficou com um sirinho na lata, né? Porra, gritando Falando um monte de merda, cara Pá Aí tem hora que você cansa, pô E o baixo? Aí o Jhonny acabou Ele lá quieto Na dele Aí vem o capacete Poxa, era capacete também O respeito máximo Jornal, um beijo pro Jhonal O Rodrigo O Léo Rodrigo A família do Jhonny Todo A gente cresceu ali com o Jhonny O respeito máximo com o Jhonny O Jhonny é o treinador Conversa comigo Pô, eu saio de boa Falo com ele Pô, nesse jogo Ele me dá um passo Eu faço um gol E saio do jogo E saio do jogo Eu não sei porque Eu machuquei, cara Eu botei o Juan pra jogar Uma parada dessa O Juan ganhar o bicho Uma parada dessa Aí tem a confusão Mas depois a gente ficou Tudo passa, né? Você é parceiraço do Romário Não, parceiro pra caramba Tanto que a gente jogou Muitas vezes junto Eu vou pro Vasco também Por causa dele Ele me liga Quero falar daquela João Avelange lá Daqui a pouquinho Vocês estavam tomando Um tchic-tchic-taca Do São Caetano Era só 15 minutos É ruim, hein? Era só Se a arquibancada não cai, Baiano Nada, era 15 minutos Só de pressão A gente já sabia Os outros inimigos não sabiam Entenderam pra eles Olha aqui Os caras estão perguntando aqui Cadê? Baiano, é verdade que Pô, é óbvio que é verdade Tá bom, deixa eu responder É verdade que o Romário Mandava substituir e escalava? Era, pô Ele fala isso, né? Fala, pô Mas isso é porque Deixaram o Bachola ser assim, né, cara? Mas ele tirava onda mesmo Dentro do campo Demais Além de ser um grande jogador O Bachola era Era treinador, dirigente A porra toda Convocado Filipão Não Filipão não, porra Casagalo, pô Lagalinho Filipão foi outro Filipão foi outro Melhor esquecer Não, Filipão foi campeão, pô Filipão foi campeão Esqueci esse campeão Não, não 98 que tem que esquecer 98 que a gente perde 98 tem que esquecer 98 a gente A gente chega na final Pô, absoluto, né? Tu falou que na Alemanha Tu Ninguém pegou Foi um cara que não tinha nada a ver Que te entregou E lá O pênalti Lá também a porra do pênalti Que todo mundo te defendeu Não foi nada Aí tinha um malandro Numa TV Não, não Mas o pênalti ali O da camisa É Ali eu seguro a camisa Ele vê que a bola passa Ele vai pro lado Então Estica Eu não puxo o Flor Eu subo com ele ali Segurando a camisa Quando ele vê que a bola passa Ele se joga A camisa estica Ah, ele que faz o movimento do pêndulo É, aí estica a camisa Lá, ele Ele deu pêndulo Caralho Que boa A gente tá fugindo com essa porra Não, já sabe Vai ter um corte Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, ele todo aí Aí escuta E aí uma Aí o cara deu pênalti Deu pênalti E ninguém viu Só uma TV Um cara Um cara atrás Um cara atrás Não Filmando E passa a camisa esticando Mas eu não puxei O juiz poderia ter dado o pênalti Porque esticou a camisa Mas que eu puxei o cara Pra ele cair, não Tanto que eu vou pra um lado Ele vai pro outro É, o lance é esse mesmo É, mas Quem era o time do ataque Era o Cliver, já? Era contra a Holanda, não é esse jogo? Não, esse jogo foi contra a Noruega Ah é, pô, do Flor Noruega Mas a gente enfrentou a Holanda ali em 98? Semifinal Que a gente vai pros pênaltis Tafaré Mas jogamos, pô Foi jogamos Foi gol do Clive, hein De cabeça É E o nosso foi do? Fenômeno Do fenômeno Do Ronaldo fenômeno Pô, o fenômeno era pra fazer uns três Nesse jogueiro E por que não fez? Por quê? Vander Sá, né? Porque perdeu Os caras chegavam junto dele mesmo Tava jogando muita bola o Ronaldo Demais, cara Demais O Ronaldo jogava muito Foi o melhor que tu jogou? Pô, cara Aí é confusão Aí você vai arrumar um... É porque tu jogou com muita gente Uma confusão Mas a gente vê o Ronaldo Porque o Ronaldo é um pouco mais presente hoje, né? Tal Mas se você for ver o Romário, cara Não, o baixo é, pô Eu que era molequinho Vê ele treinando lá Era brincadeira Isso você já pegou o Romário com a idade O Romário é mais tranquilo Mas se você vê o Romário no Vasco PSV E no Barcelona O que o Romário fazia também Era coisa... Era estilo... Ronaldo Saia bagunçando lá de trás, cara Levando o carro Não, os gols do Romário Do PSV E do Barcelona O que ele dava de colher nos caras Era brincadeira Coisa absurda, cara E não pegava, né? Então eu não posso falar que Que o fenômeno foi Eu acho que os dois Assim, estão na mesma prateleira Lá em cima Lá em cima Não, esses dois são fenômenos Sobre segurança eletrônica Mandou 10 reais e falou assim Uma vez eu encontrei com o Júnior Baiano Num antigo Barra Music Em um camarote E falei pra ele o seguinte Júnior Baiano Todo negão acima de 1,90m É chamado de Júnior Baiano na pelada Isso é maneiro Grande abraço, ídolo Cleanto Rodrigues Obrigado, Cleanto Abração, irmão Virou um adjetivo, né? Esse é o Júnior Baiano Um cara grandão Eu... Eu jogo pelada Eu jogo pelada com Com Alex Ribeiro, né? Grande sambista Meu parceiro, meu amigo Abraço, Alex Abraço, Alex E... Então um monte A galera lá Tudo é Júnior Baiano Não sei o que lá Júnior Baiano Outro dia eu cantava na pelada O cara tava colocando meus vídeos Eu falei Aí não, é sacanagem Aí é foda, porra Ô, Baiano Vamos lá Tamo em 98 O Brasil era favoritaço ali Favoritaço Ganhou 94 Chegou 98 É nosso Vem voando Voando Começamos Mais ou menos Né? Porque o primeiro jogo Sempre é complicado Foi quem? O primeiro jogo foi Escócia Ganhamos 2x1 2x1? É isso mesmo 2x1 2x1 Foi gol do... Que o Romário dá o biquinho? Não, não O Romário não foi em 98 O Romário foi... 94 esse Que dá um biquinho 94 eu não tava Não fui Não, eu que tô confundindo a porra É Aí 98 A gente começa contra a Escócia A gente ganha 2x1 Eu posso até estar enganado 2x1, né? Gol do Cafu O Cafu toca no cara Bate, volta e... É E do Sampaio E dali nosso time vai crescendo E pegando muita confiança Muita confiança mesmo Eu lembro Na final No jogo contra a... Contra a França Eu acordo, tomo café e tal E porra, tô lá Eu conversava muito com o Leonardo Lá meio esquerda, lateral esquerda Lá de Niterói também, Léo Léo, gente boa demais Cara E falei assim Pô, Léo Caraca, tá uma boba Porra Galera, não tá se preocupando com o jogo não Leonardo pode até falar assim Eu não lembro Mas eu lembro até hoje Ele fala assim Pô, Baiano Não tem como a gente perder esse jogo não, cara Afinal Afinal Mas vamos pro Matamata Antes que essa final Eu vou perguntar pro Baiano Porque eu acho que todo mundo quer saber A situação do Ronaldo Da convulsão E de mundo escalado A gente vai chegar aí Porque é uma curiosidade que eu tenho Já encontrei com o Baiano Mil vezes depois desse episódio Nunca te perguntei sobre isso Porque sempre tem gente perto Suquim de Muruco já Que ele explica E eu esqueço de perguntar Mas aí veio o Matamata Nas oitavas o Brasil pegou Eu não lembro de nada Como é que pode? Vem aí, Nick Pegou o Chile Chile ou Dinamarca? Por quê? Noruega Chile, depois Dinamarca Dois de Sampaio? É E dois de Fenômenos mesmo E depois? Dinamarca Dinamarca Era aquele Dinamarca era aquele Que tinha os irmãos lá? O Laudrup A gente sai perdendo Esse jogo É Rivaldo Quem faz os outros? É E Rivaldo Broca dois É Holanda Aí esse jogo da Holanda Foi o dos pênaltis E o Tafa E o Tafa era diferente mesmo? Tá maluco Esquece Eu não vi Pode até aparecer Mas eu não vi goleiro Assim Com Tanta técnica Cara Tanto Assim Parecia que as coisas Para ele Ficavam muito simples Porra O cara metia a bola lá No ângulo O Tafarel estava lá Inteirão Caraca Como o Tafarel Não era grandão Não 1,82 1,81 Chegava inteiro na bola Tapinha Simples Que você tenha visto jogar Ou jogaram junto Melhor de todos Esquece Melhor que esses que estão aí Ederson, Alisson, Júlio São tempos diferentes Hoje o goleiro joga muito com o pé Toda hora Mas eu estou falando o Trave Debaixo do gol Ah, o Tafa O Júlio O Júlio debaixo do gol Também era foda O Tafa Júlio O Júlio agarrou pra caraca Mas o Tafa Tafa é demais Encaixava a bola com O que O que te dava mais confiança Tafarel no jogo Ou eu no rachão ali No rachão ia pra linha Porque o Clemer me traumatizou Um dia eu joguei um rachão E o Clemer na linha O Clemer ia na linha O Júlio César e o Clemer na linha E o Clemer chutou uma bola E eu defendi Porra Eu era goleiro do rachão Pô, ele me xingou de tudo Baixinho assim No lugar porra nenhuma E contra mim Que ia pegar a bola Porra, eu goleiro, mano Zero solidariedade Peguei dorante pra caramba E o Júlio me abraçava Por isso que eu ficava Tomara que saia E quando o Júlio tomou A posição dele Porra Chuba, Clemer Mas o parceiro Ele pegava muito Parceiro, gente boa Bom de porrada também O que? Tu tava no ônibus No dia que o capitão Jogou Já tinha saído O suposto O suquinho O suquinho de xixi Lá pra trás Que o Clemer veio igual O satanás Pra bater nele O dia foi foda Qual foi a treta maior De Flamengo Que você pegou Mesmo que você não Tivesse se envolvido Invasão Você não tava No dia da invasão também Aquela treta lá Que a gente chega No jogo Ah, com o Silcrizan Que deram o soco No rosto do Paidezinho Tu deu uma esporrada No cara Não, porra Os caras me seguraram Segurança Fiquei bolado Com os caras O cara liberou Todo mundo Só me seguraram Foi a primeira vez Que eu vi o Júlio César Sair da Benção O Zinho contou Aqui pra gente Eu vi Mas eu O Zinho foi pra cima Com razão O Zinho saiu da Benção Júlio César O Júlio foi Mas também tinha uns Menininhos lá na época Douglas Silva E o Robson Lembra? Aqueles meninos O Robson Robson Cabeça de área O baixinho Ah, o irmão do Cocô Irmão do Chulapa Cocô Aruanes Que ela tem na esquerda Chulapa Caraca Os caras saem Meteram a porrada É, mas o Douglas Silva Maluco Adoro ele, mano O Douglas é irmãozaço Ele tem uma empresa De quentinha Lá na comunidade Que é a Vila Kennedy Tá lá em Bangu Douglas Silva Que paciente E o Robson também Lá de Acaré Imagina esses meninos Lá de Alaco É Meteram a porrada Nos caras Pô, mas o cara Deu um soco no rosto Do seu Crisão Com sessenta e poucos anos Nada a ver Ali foi sacanagem Não, e o cara Fez na maldade, né O Zinho contou Depois você procura O episódio do Zinho Que tem em detalhes Isso daí Sacanagem Não, sacanagem Tinha que ter soltado A baiana ali Ah, pô Os caras me seguraram Pra gente cantar O baiano é mal Você sabe que tem rima, né Tá lá de lá Senão eu tomo o carrinho Quase que eu mando ele Caralho Só tem merda Aí o cara Tá falando assim Buffon e GV São melhores Não, o GV é sacanagem Buffon é melhor Que Tafarel Não é não, pai Não é não E outra coisa Buffon só jogou no Parma Porque o Tafarel Saiu do Parma Tafarel foi o primeiro goleiro Lá pra fora Ficou no Parma Quando ele sai Que o Buffon surge Começa a jogar Aí voltou agora Lá pra se aposentar Com 75 anos Pegando pra caramba E lindo Porque é um pão Ele é sexy Gente, o Eu Quero Não é que não O Eu Quero é no Instagram Na postagem que tá A camisa do JB lá Chegamos à final Da Copa do Mundo Aí você tava achando Que tava muito oba-oba Tudo lindo Assim, tranquilo Ronaldo bem na Copa Bem todo mundo Todo mundo relaxado Brincando Eu falei, caraca Aí tu foi no Léo Aí fui no Léo Falei, pô Léo Falei essa parada pro Léo Relaxa Beleza, a gente almoça O Quarteiro e o Zé Roberto E o Zé fazendo flexão O Zé nessa época O Zé queria ser O Zé O Zé queria ser Igual aqueles caras Fisiculturista Não, do hip hop americano Que era a parada Cheia de Fifty cent Calça lá embaixo Cheia de Cheia de estilo What's up, man Baiano Junior Baiano O Zé era assim Quarto eu e o Zé Depois do almoço Tô deitado Eu e o Zé Roberto Conversando Trocando ideia Escuto uma gritaria Gritaria danada Eu falo por ele assim Puta que o pariu Zé Olha ali Torcida da França De aí fora Gritando Pra gente não dormir Meia tarde Eu achando que era Torcedor da França Frente ao hotel Fazendo Bagunça Aí quando eu vejo Escuto a voz do Edmundo Assim porque Tinha o prédio Dos jogadores Os quartos E o outro prédio Era da comissão técnica O Edmundo aqui Gritando Eu abro a janela E vejo o Edmundo Desesperado Gritando Chamando o doutor Aí que ele fala Que o Ronaldo Tá passando mal Eu coloco short Rápido E o Zé A gente vai lá Aí a gente vê o Ronaldo Passando O Edmundo tava tipo Desesperado Desesperado Porque O cara que não é médico O cara não tá acostumado A ver essas coisas Como é que ele tava Tu foi lá ver Eu vi Assim Todo Tudo assim Definido O corpo todo E fazendo barulho Pra puxar o ar E pra soltar Assim com o olho virado Babando César Sampaio Chega Mete a mão Na boca Pra puxar a língua Mas é um perigo Porque quando o cara Tá assim Se travar seu dedo O cara O cara pode até Tirar seu dedo fora Depois Como é que se falar E a parada Foi essa E quando que ele Voltou normal? O médico Chega Dá o Dá o remédio Pra ele Ali que ele vai melhorando Mas deve ter sido difícil Fazer ele engolir o remédio Naquela circunstância Mas conseguiram E ali ele vai melhorando E tal Beleza A gente dorme O lanche da tarde Mas vocês conseguiram dormir Depois disso? Deu pra dar uma cochilada Eu consegui dar uma cochiladazinha Mas foda Você não A adrenalina vai lá pra Pô, imagina Não pra cima Mas é, ele esquece A gente vai pro lanche Ele chega O médico fala pra ninguém Não falar nada Ele chega de dor no corpo E tal Vai pro lanche Mas as dores Só pra gente entender A galera de casa As dores por conta das contrações É, muscular Dor muscular Tipo como se tivesse treinado Feito alguma Alguma parada muito forte É, porque um excesso De força ali, né Ele falando que A dor na perna A dor Pô, é cheia de dor E ele sai pro campo Porque tinha um campo Lá no hotel Aí ele começa a andar Lá no campo Falando no celular Sei lá Falando com a família dele Não sei Mas até aí Vocês já sabiam Se ele ia jogar ou não? Não A gente não sabia Ele vai pro hospital Fazer os exames E tem a preleção Sem ele? Sem ele E ali Ali tá determinado Que o Edmundo vai jogar Que foi a escalação Que deu pra Globo no dia Exato Só que ele volta Direto pro estádio E chega Eu já tô Aquecendo um pouco Já tô chutando bola Brincando ali com a bola E ele chega E eu vou pra Curioso, né Aí começa a perguntar Como é que ele tá Ele até me xinga Porra Qual foi que tá me perguntando Toda hora Aí Pede a roupa dele Mas ele falou rindo Ou te xingou bravo? Não, pô Meio de isoação E aí pede a roupa dele O Antônio Me dá Minha short Minha chuteira Essas coisas E o Zagalo Leva ele pro canto O Zagalo O médico O Zico Todo mundo Vai pra uma sala Pra perguntar Como é que ele tá Se o médico Que é o médico Não Não tirou ele Do jogo Como é que o Zagalo Iria tirar? Se for um problema clínico É Não é? É uma coisa Que eu falo até hoje Lembro até que O médico Ficou até puto comigo Era o Lídio Toledo Falecido Faleceu E o Lídio Até falou umas besteiras aí Porque era um problema clínico Não era um problema técnico Ah eu lembro Que ele falou alguma coisa Que você achava que era médico É essa parada mesmo Mas era um problema clínico Não era problema técnico Então o único que poderia tirar Era o Lídio Mas o time ficou preocupado? Porra Eu falo por mim Eu tava em campo A bola rolava pra lá Eu tava olhando pro Ronaldo A bola vinha pra cá Eu tava olhando pro Ronaldo Eu lembro que eu passo uma bola Uma bola até Uma bola boba Sabe uma bola que isso? Tranquilo Subo, domina o peito Sai pro jogo Porque eu tava olhando pro Ronaldo Preocupado com o Ronaldo E ela passa né? Ela quica assim Eu perco o tempo da bola E na hora que ele ali Tira o foco de todo mundo E na hora que ele tromba Com o Barthez então? Todo mundo Todo mundo vai em cima Preocupado É complicado Eu sei que aqui no Brasil Sempre cria alguma coisa Pro lado negativo Brasileiro é foda Em relação a isso Na época falaram Que foi vendido Eu ia perguntar Quanto você levou? Meu dinheiro não caiu até hoje Cadê o Pix? Nada Até hoje nada Teve CPI com essa porra Mas Era do que depô Brincadeira É uma palhaçada Em relação a isso E foi esse ano Que a França passou a primeira fase Com três empates? Acho que foi esse ano Que a França passou a primeira fase Com três empates Não tinha ido bem E aí na final Porra Foi 3x0 3x0 Afinal Foi 3x0 Foram dois do Zidane de cabeça Do Zidane E um do Petit O Lourinho não é isso? Uma bola cruzada Mas aí já era final já de jogo A gente já tava em desespero Foi escanteio Contra-ataque O cara Mas teve alguém Que ficou mal pra caramba Assim que você tenha percebido Com o negócio do Ronaldo Tirando o Edmundo Que ficou puto O Edmundo ficou puto Mas ele falou isso No vestiário Não O Edmundo ficou chateado Porque ia jogar Mas ele externou isso? Não Ficou chateado Eu que joguei com o Edmundo Contra o Edmundo Porra Dá pra ver na cara do cara Que ele tava chateado Mas assim Não tira a razão dele Porra Mas era o Ronaldo Não é cara Mas eu acho que é frustração Conhecendo o Edmundo Como a gente conhece bem É assim Tu vai jogar A final da Copa Irmão Se eu conheci o Edmundo É faca no dente Sangue nos olhos Eu vou pra dentro Daqueles caras da França Acho que era o Carambeu Zagueiro Sei lá quem era Era o Desaí 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 era lateral direito Se eu não me engano Eu não lembro Eu sou muito ruim disso Era Foi o Blanc Laurent Blanc Blanc Né Tinha o Lizard Azul Pra lateral esquerda Cara o Edmundo Devia estar assim Numa expectativa Não tava cara Coisa normal Porra Mas também era o É o fenômeno né cara Mas não chegou ninguém Pro Ronaldo E falou Ronaldo tu tá maluco Ninguém Nem vocês jogadores Ninguém Fala porra fenômeno Tu vai morrer em campo cara Ninguém Você arrepende disso De não ter dado esse toque nele Eu me arrependo Eu me arrependo De não ter falado Até com Com o Zico O Zico O Zico era o cara Que eu tinha mais Que era o supervisor ali É O Zico era o auxiliar do zagado Né Sim Então o Zico era o cara Que eu tinha mais contato O Zico era o cara Que eu perguntava Galo Fica de olho em mim Assim Pô que maneiro Melhorar era Desde o início O Zico foi o cara Que eu grudei ali Até porque o Zico Jogou a Copa do Mundo Era o Zico Né irmão Era o Zico Não Era o Zico Ou até no próprio Zagallo Também Mas assim A entrada do Ronaldo Deixa o nosso time Totalmente desestabilizado E é compreensível Né Todo mundo ali Alguém fala isso Em alguma entrevista Não sei se foi Alguém fala isso Que todo lance Que a bola ia pro Ronaldo Todo mundo Olhando pro fenômeno Foi esse jogo Que o Edmundo Xingou o Rivaldo Porque fez o fair play Foi Como é que foi o lance Não sei Caiu um cara lá da França O Rivaldo Vai chutar pra fora O Raimundo sai puto Mas aí me conta uma coisa Como é que é Eu sei que era um jogo Atípico pra você Porque tava todo mundo Com a cabeça fodida Por conta desse episódio Foda do Ronaldo Agora e o Zidane E o Zizu Fala do Zizu Cara a grande verdade Que o Zidane Começou a ser o Zidane A parada Depois desse jogo Né cara Mas o cara já jogava É isso São dois gols de cabeça Que completamente fora Do que ele brilha Depois dessa Copa Ele começa a fazer Mas já era um cara Tava bem na França Era um cara Que todo mundo falava O Zidane Tá jogando bem Eu lembro que eu conversei Com o Bachola O Bachola tava aqui no Brasil E o Bachola ainda fala isso É F, Zidane Acho que o Bachola comentou A Copa Eu acho Não é? Aí conversa com o Bachola O Bachola fala essa parada Mas assim Depois disso aí Ele se torna Quem tinha naquele time Da França ali? Não Quero falar nome assim Não, no ataque No ataque Quem que você tinha que marcar Os flashes do jogo Eu sei que sua cabeça Eu tinha que marcar O número 9 Cara Eu não lembro Era o 13G? Não Vê as escalações aí O número 9 Era um branco alto Tinha que marcar esse cara O Nicolas vai ver a escalação Da final de 98 É um nome assim Meio comprido Lá ele E aí depois do jogo Aquele clima de merda Depois do jogo Aquele clima de Porra, todo mundo Cara de merda, né? E mais ninguém falou Nada com o fenômeno Porra, não era pra tu ter entrado Não Não teve nada disso Eu lembro que a gente chega A janta e fica No corredor do hotel Todo mundo sentado Porra, se lamentando Nos quartos, né? Nos quartos, corredor do... É Eu fui tomar meu suquinho De muru com o Jaco Eu tava puto Pra dar uma lavada Bolado Chateado pra caraca Eu já tava pensando Na festa que eu ia fazer Na Bahia Tril elétrico Chiclete com banana Pô Era o cara que era o diretor O diretor do programa Do Esporte Interativo Quando eu fiz um teste lá Eu já tinha ido como convidado Fiz bem Nós estávamos juntos lá É, fizemos juntos lá Aí o André Renning Carecone Neymar Era o diretor de elenco Falou, não Traz o GV pra cá E o piloto foi com o Willum Que me aprovou na hora Hoje o Willum Hoje não, já há algum tempo Mora com a Débora no Canadá É, tu lembra dele? Tá no Canadá Flamenguista também Mora em Vancouver há algum tempo Ele veio pro Brasil Tá de férias Mas eu vou encontrar com ele semana que vem Que eu não vejo há muito tempo E na minha criação Gratidão não prescreve Irmão Quem te ajudou Tem que ser sempre Ele é um amigo que eu tenho pra vida Olha o que ele mandou Mandou agora Falou que tava no Brasil Vou te falar uma parada Pra você dividir com o Sávio Em off Se tu quiser eu botar no ar Eu tenho um primo Quase irmão Que é muito fã do Sávio Ele tem três filhos Sávio Romário E Adriano O melhor de tudo A esposa dele é holandesa E os moleques são holandeses Ou seja O mundo tem Sávio Romário E Adriano Holandeses agora É o Augusto Lopes Jr Brasileiro Que é primo dele E a Ingrid Que é holandesa Moram em Zou Na Holanda Que demais Sensacional Que loucura Que loucura Tem um Sávio holandês lá Sávio holandês Cara Sávio Romário Sávio Romário e Adriano Sávio Romário e Adriano Irmão Que loucura assim Daria um ataque legal Porra Não fala disso Que eu vou lembrar Não Vou embora Vou lembrar da música Isso aí foi outro Vamos falar disso Por que não deu certo Um ataque nesse Gente O Flamengo Foi 95 Foi 95 95 tinha Sávio O ano do centenário Vai Flamengo Sávio Romário E Edmundo No ataque do Flamengo Mas deu ruim Deu ruim O que que houve Sávio Deu ruim Porque Não tinha como dar Como não Vocês eram até rappers Teve um funk lá Somos bad boys Não tem nada a ver O funk era os dois Por que tu não foi lá Um trio Eu era outra parte Mas por que que Não deu certo Assim Era um momento complicado Era um momento Difícil do clube Estruturalmente falando De gestão Enfim Todo esse processo Não tinha Componentes Vamos dizer Para que dentro De campo Desse certo Não adianta você também Botar para Três grandes jogadores Soltam ali Olha o PSG aí É É o PSG aí Exatamente Então assim Foi um ano muito complicado Muito difícil E também A etapa do Edmundo No Flamengo Foi muito curta Não foi uma etapa longa Foram praticamente Seis meses ali Com muitos problemas Físicos Problemas também Fora de campo Então todo esse processo Então dificultou muito E E E também Entra no momento Que era o centenário Do clube Uma expectativa Enorme E uma expectativa Que no Mesmo assim A gente chega ainda Em finais A gente teve aquele Campeonato Carioca De 95 Do Fla-Flu Do Gol de Barriga É A gente chega na final A gente chega na final Da Supercopa Dos Libertadores Contra Independiente Da Argentina Maracanã Que a gente ganha Oito De oito jogos A gente ganha sete E um jogo Que a gente perde O primeiro jogo Da final Em Buenos Aires A gente tenta reverter Aquele jogo No Maracanã Ganhamos de um a zero E a gente não consegue Apesar de todas As dificuldades A gente chega em duas finais Mas Aquele O momento E o ambiente Tudo que tinha lá Era realmente Muito difícil Muito complicado E a gente chega na Seme ainda Da Copa do Brasil Caraca Aquele Vou voltar Para esse ataque Mas eu vou falar Do Fla-Flu Do Gol de Barriga Por que frustração Aquele jogo Nem fala Porque Ninguém esperava Aquele Não Foi difícil Foi difícil Porque a gente Reverteu ainda Eu lembro O primeiro tempo Foi muito ruim O time entrou Muito desfocado O Fluminense fez Dois a zero Logo com quinze Vinte minutos Foi muito rápido A gente Segundo tempo A gente Empata o jogo Ali o jogo equilibrado O Fluminense com um a menos Aí não é jogado Acontece aquele Aquele gol Mas Eu acho que ali foi Aquela derrota A derrota em si Ela é dolorosa Principalmente Daquela maneira E uma final De campeonato Mas aquela derrota Ela foi ruim Principalmente Para a sequência Da temporada Por que? Porque a derrota Ali não era o fim Não era o fim Porque o planejamento Até ali Estava sendo Muito bem feito É claro Que com alguns ajustes Que tinha que ser feito E tal Mas O projeto Estava sendo Muito bem executado Pelo Vanderlei Lucha? É O Lucha E aí Com aquela derrota Estava tudo errado Estava tudo errado Tinha que mudar tudo E foi isso que aconteceu O Vanderlei Foi demitido Sete Oito jogadores Eu não sei bem Foram embora Chegam mais sete Oito E aí Não tem ali Uma estrutura Não tem tempo hábil Para montar o time Chega o Edmundo também Quem vende treinador? Aí solta o ataque ali Foi o Apolinho Eu acho Foi Acho que antes Foi o Adinho Adinho E depois o Adinho Ficou pouco tempo Vem o Apolinho Foi quando Teve o ataque Sabe Romário Edmundo Sim Foi com o Apolinho E realmente Foi um ano Ali foi uma sequência De ano Bem difícil Mas você teve bons momentos Com o Romário Não No momento Quero que você fale É o seguinte Como é que é Isso é uma coisa Porque assim Aí eu vou falar um pouco Com essa Com essa exceção aí De 95 É O momento com o Romário Foi muito bom Foi muito bom As pessoas não dizem Que é difícil O dia a dia Com o Romário Só os números Se eu não me engano Foram 109 jogos Da dupla Com 140 gols Porra Então assim Eu não estou contando assistências Gols 109 jogos Com 140 gols Da dupla É claro que o Romário De 140 gols Fez 90 Mas tudo bem Mas ele estava ali Para isso também Mas o número Era muito bom E eu dentro De uma certa forma Eu estava ali Para servi-lo Dentro de campo também Não mudando A minha característica Não mudava Mas eu via Que ele era Uma referência Especialmente Para mim Dentro de campo Ali na área E tinha um poder De definição Gigantesco Mas os números São muito bons A gente não conta Nem assistências Nesses números Agora Foi difícil Eu acho que Pelo estilo De jogador De atleta Que ele era Ele era Eu sempre brinco Que ele era É É Éramos A forma De pensar A carreira Totalmente diferente Eu Pô Eu era Eu tinha o meu jeito De ser Eu sempre fui uma pessoa Muito mais Tranquila Introvertida É Eu sempre gostei muito É Mesmo porque eu precisava Treinar Bem Para eu chegar bem No jogo Isso era meu Então eu Eu gostava de treinar E o Romário não aparecia É E ele tinha O que? Aquele estilo dele Que Não que não treinava Ele até Deu entrevista Não É que eu não gostava De treinar Eu treinava O que eu achava Que tinha que treinar Então ele até brincou Pô Não adianta Não adianta Eu boto Ele até falou Não adianta Me botar para correr Sei lá É Não sei quantos quilômetros Por dia Porque eu não vou Pô Eu não vou Correr isso no jogo Então assim É uma forma de pensar A minha forma era outra Mas dentro de campo Realmente a gente teve Uma conexão Muito boa Muito forte E ele te dava moral? Muita 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 Porque ele escalava Esse respeito Que ele tinha Por mim Dentro de campo Principalmente Era muito grande Então ele via Ali que Pô Também Getúlio Eu corria Para caramba Eu ia para a direita Eu ia para a esquerda E a bola Corria para ele E a bola E a bola que eu Pum Eu dava nele Então assim Eu tinha essa função Dentro de campo também De servi-lo Então Que funcionou Olhos Que funcionou Que funcionou muito também Então Foi uma pena Todo Todo sistema De estrutura Da época Não ter acompanhado Isso também Porque se nós tivéssemos ali Uma Algo diferente De 95 96 97 Por exemplo Nós tínhamos ganhado Coisas Muito mais coisas E coisas mais importantes Se você fosse o gestor O que você faria diferente Para tentar ganhar Esses campeonatos aí Ah Eu acho que primeiro Foi Foi um É que Na época Era outro tempo Eu tinha Eu tinha 20 21 22 anos Eu Eu queria jogar futebol Eu queria treinar Eu queria entrar em campo E jogar futebol Então os bastidores Também ali A gente não tinha muita A gente não tinha muita Noção E era meio desorganizado Do dia a dia Só que assim A questão de Naquela época do Flamengo De salários atrasados Não tinha centro de treinamento Pô Era uma bagunça A gente treinava na Gávea Muitas vezes o campo da Gávea Estava muito ruim Não E todo mundo entrava ali E saia Todo mundo entrava e saia No vestiário O acesso Da torcida E muitas vezes Pô Era difícil Porque a gente saia De uma derrota Por exemplo E ali treinar No outro dia Não era fácil Então toda essa organização Esse planejamento Se eu pudesse Ter ajudado De alguma forma Nesse sentido Pô Seria muito melhor Pra gente Mas como que eu vou ajudar Foi o convidado 001 Você gosta né Nicolas 001 Desse podcast Ele sentou O bumbum No mesmo lugar Que você tá aí E eu perguntei pra ele Assim Quem ganha O Carioca Aí Flamengo perde Falei Carlos Alberto Quem ganha A Copa Sul-Americana Aí ele falou Flamengo perde Super Copa do Brasil Recopa Falei Super Copa do Brasil Aí ele Flamengo perde Aí eu falei Tá bom Brasileirão Flamengo perde Aí eu falei Libertadores Flamengo perde Falei Copa do Brasil Irmão Se o Flamengo Perder a Copa do Brasil Todas as previsões Do Carlos Alberto Ele falou que o Flamengo Perde a Copa do Brasil Não No primeiro programa Aqui em janeiro Eu fiz um Ele falou que o Flamengo Não ganhava nada Nada Absolutamente nada Mas por que? Ele deu o motivo Do por que isso? O Carlos Alberto Aquela zoeira Flamengo ele Então tinha acabado De tomar a caneta Do Arrascaeta Ah é Tava no hype Então não é previsão Ele falou Ele amaldiçoou Todos os anos E todos os anos Deram errado O ano do Flamengo É que é ruim Ele não mudou nada Ele continua falando O Carlos Alberto Vai continuar falando Mal do Flamengo A vida inteira Só que porra Nesse ano Ele falou mal Deu certo Ele virou O Nostradamus Mas ele é Flamengo Ele é Flamengo Carlinhos Eu acho que ele é Flamengo Ele é Flamengo Ele não fala isso Mas ele virou Michel de Nostradamus Agora né Pô mas ele falou Uma boa aqui Que o Mourinho Era um dos caras Para assumir a seleção Que chamou ele Para se auxiliar A gente até Tentou ligar para o Mourinho O que foi Thiago? O que você está rindo? Thiago É verdade Carlinhos Falou aqui Ele falou Quem vem é o Mourinho E me ligou Para o seu auxiliar dele Imagina Carlinhos na seleção Aí os caras ficaram Usando ele de Naldo da bola Naldo Benne da bola Porra mas é que Cara Não deixa quieto O Carlinhos é gente boa Mas Ele dá a viajar das vezes Pô é isso mesmo? Tem 4 mil assistidos E só 90 likes? Não gente É essa cara O Papa Dá a dura É tudo a audiência tua Tá bom esse público aí? Não? Tá legal? Não Sem like? 90 likes? Dá a dura neles Não tem só 90 não É que tu não atualizou Mas vamos lá Vamos Ah vai se lascar moleque Eu estou quase brigando Com o meu público Aqui por causa de vocês O filho de O Papa está falando Com o jogador ali Por isso que ele está focado ali Não Tem 4 mil e 500 pessoas Acompanhando A gente ainda vai falar Num assunto bizarro É A gente vai falar Tem uma parada aí Do Gabigol Né? Que aí não Não estamos falando mal do cara Inclusive eu quero falar Que o Pedro foi muito mal No jogo também tá? O Pedro foi muito mal O que está acontecendo com o Pedro? O time inteiro está mal? O Pedro está numa fase O Pedro é gênio Eu acho que ele vai precisar De um psicólogo Por que que demitiram O Paulo Ribeiro do Flamengo? Cara Os caras são malucos 25, 30 anos de clube Eles dizem que tem psicólogo Lá para a base Que quem precisar Pode procurar O cara não vai procurar Tem que ter um psicólogo ali Tem que ter o Como é que é o coach lá Como é que é o Evandro Mota? Tem que ter um cara Um cara desse Coach esportivo Tem que ter uns caras desse Mas tinha um cara Paulo Ribeiro No Flamengo Lembro Lembro Desde moleque Eu tinha problema lá em casa A gente duro Fudido lá em São Gonçalo O Paulinho conversava A gente foi profissional Ele estava lá Quantas pessoas Quantos jogadores Para tudo 2 mil likes aí Por favor Vamos subir aí Ajuda a gente aí Vamos embora Obrigado papo Obrigado Larga o dedo Lá ele E aí mandaram o cara embora Senta o dedo aí Mandaram o cara embora Agora há pouco tempo atrás É mas cara E o Braz não gosta De psicólogo né Mas não é ele Mas não é ele Mas então O Braz não gosta De psicólogo Algumas vezes falaram O Braz não acha legal Mas por que? Eu não sei irmão O Pedro está precisando De psicólogo O Pedro está com problema E vou te falar O que gerou isso Foi aquela questão Da briga lá também Foi toda essa situação Que aconteceu Mexeu com a cabeça dele Ele não está bem O negócio da proposta Lá de fora Eu acho que ele Eu acho que o Pedro Ficou mexido também De não ser mais convocado Para a seleção Isso tudo Ele está Bem desmotivado Está bem estranha A situação do Pedro Será que não tem a ver Com a quantidade de dinheiro Que ofereceram E que não deu certo? Não Eu acho que tem mais a ver Com isso que eu te falei E com a questão do Sampaoli Ter continuado O Pedro não consegue Trabalhar no Flamengo Com o filho do preparador físico Ainda lá O cara está lá ainda O cara está lá O filho do cara Que deu um boxe nele Está lá né É É muito difícil O Pedro lidar com isso Tem esse problema Tem o Sampaoli Que pô Olha só Tem duas situações Que incomodaram os caras Vamos Se é para a gente Trazer aqui Falar Jogar M no ventilador Vamos jogar Eu tinha te mostrado A gente tinha falado outra vez Aqui A gente tem que ressaltar Isso aqui Uma das coisas Que mais incomodou O elenco E que por isso Você percebeu uma coisa Eu te falei Aquele dia Que os jogadores Estavam bolados com o Braz Você lembra? Isso Por quê? Porque ele entrou no carro Com o preparador físico Para ir para a delegacia Você me mostrou Inclusive E deixou os jogadores Indo com segurança E tudo mais Ele acompanhou O preparador físico Eu falei Mostrei O jogador está puto Os caras estão putos Com o Braz O diálogo com o Braz Vai acabar Já tinha aquela briga Do Braz com o Gabigol No vestiário Pesada Qual foi essa? Que o Gerson apartou Que o Gabigol reclamou Que se machucou no gramado Que a culpa era da diretoria Que não botava gramado bom No Maracanã E o Braz mandou ele tomar Naquele lugar Que elas discutiram os dois Que o Braz falou Que é gramado bom Vai para a Europa Isso, isso Não mandou tomar no lugar não Errei Isso aí Que é gramado bom Vai para a Europa Isso aí Aí o Papa Aí o Gabigol falou O que você está fazendo aqui então? Aí ele falou E você fez o que na Europa? É até pior do que isso Porque pegou pesado Aí é pegando na ferida O Gabigol é traumatizado com isso O negócio de não ter jogado bem na Europa E aí teve esse clima já O elenco já está meio bolado com o Braz O cara não tem comando nenhum O futebol do Flamengo não tem comando Não tem um cara como um Pelaype Um Leonardo Na época do Jesus O Braz não era o queridinho dos jogadores? O que mudou? Mas isso mudou Desgastou, cara Várias situações que foram acontecendo Que desgastaram E aí teve essa situação Que eu te falei, cara Da briga com o Gabigol Mas já estava antes E que eu estava te falando Não, já estava antes Eu te falei que os jogadores Já estavam de saco cheio dele Ninguém aguentava mais o Braz Que o Landinho fica segurando o Braz Fica segurando o Sampaoli O Landinho tem os queridinhos dele Que ele falou que nunca ia fazer Lembra que falava pra caramba Dos protegidos do Bandeira O Landinho tem os protegidos dele Tem que acabar, meu irmão Isso tem que acabar O Braz não tem a menor condição De continuar no Flamengo Não tem Não é porque Ah, ele é ruim Não, ele fez boas contratações Fez ruins Mas acho que a maioria foi boa Conquistou títulos importantes Mas há um desgaste, cara Eu trouxe uma informação Agora, depois da nossa live Que o Alexandre Matos Estava pra vir pro Flamengo Que foi do Palmeiras Tá no Atlético Paranaense Tá no Furacão Me deram a informação Que ele tava pra vir pro Flamengo Pô, a parada certa Que era pra ele vir pro Flamengo O Landinho ia contratar ele Só pra ficar cuidando dos jogadores Ia ajudar em algumas coisas De negociação Mas era pra ele ser Essa função de manager Ali do vestiário O Braz bateu o pezinho Não gostou Saiu no Globo Saiu no dia Que o Braz não gostou Do Landinho se meter E querer botar um cara Pra diminuir a força dele Dentro do clube Mas o presidente não é o Landinho, Papa? Mas o Landinho tem medo do Braz, cara Por quê? Não sei Você sabe? Teve matéria aí do Jornal o Dia Dizendo que é porque o Braz Tem muito voto na eleição Leva um grupo grande pra votar Na próxima eleição É, pra votar no grupo do Landinho É porque o Braz O Brasil é o vice-presidente Mas o Vitorio É, mas que tem força política Dentro do clube Eu não sei se isso é verdade Eu não tô nem mais no conselho Eu pedi dispensa Pra poder justamente trabalhar Porque eu sou Eu como jornalista Tavam reclamando Ah, tu vem na reunião do conselho Você mesmo posta a informação Foi não Não era Eu recebo de outro lado Isso que eu ia falar Como se vocês não falassem Durante a reunião no WhatsApp Com os jornalistas Passam tudo Eu mesmo tava recebendo Agora não tô mais no conselho Tava recebendo informação Durante E aí eu soube Que os caras falaram lá E tá saindo tudo aí no paparaz Tem alguém passando aí Só faltou revistar todo mundo Imagina Todo mundo com a mão na cabeça Lá ele Mas Ó O Alexandre Matos É um cara muito bom Só que eu não entendo uma coisa Flamengo é milionário Fatura bi Aí o Fortaleza Tem um gestor executivo Que é presidente E recebe E é remunerado Pra dedicar 100% Do tempo ao clube Você vai no No Alexandre Matos Pago Você vai no No Rodrigo Caetano Que é um dos melhores Pago Por que que o Flamengo Pelo amor de Cristo Não bota um gestor executivo Profissional Que seja o Braz E o Braz não precisa Ah vou ser vereador também Vou ter O cara se dedica 100% do tempo Eu sei que o Braz Tá sempre lá Diferente do Landinho Que não vai sempre ao treino E nem tem que estar Toda hora mesmo né No CT Mas assim Podia continuar o Braz E o Matos Ser esse cara Do vestiário Mas aí com salários Executivo Mas era isso Mas era isso Era isso O Landinho até Tava querendo fazer isso Aí depois Depois eu mesmo Procurei o Landinho E aí O que que tá acontecendo Tem informação do Matos Aqui tem outras informações Saindo E ele te falou Ele desmentiu Ele disse Não Não tem nada disso Momento algum A gente pensou nisso Não existe Desmentiu Ele não ia mentir Pra você né Pô cara É Olha só A minha fonte É muito quente É lá de dentro Do Flamengo É de dentro Do Flamengo Olha aqui Dá uma olhada Essa é a tua fonte De dentro Do Flamengo Cara É quente Pô então o Landinho Pode desmentir Irmão Mas desmentiu E aí Porra que vontade de falar Moleque eu tô chocado Eu tô chocado Eu vou te mostrar Depois que o número É da pessoa Eu tenho Ah tu tem A gente compara Tô chocado Vou te mostrar A conversa toda Depois pra tu ver Porra Como eu queria falar Essa merda aqui Mas fala aí É brincadeira Não é Mas aí Se bater com o meu número Dessa fonte aí Olha aí Pega aí agora Vai pegar? Vou Vai ele Não mas aí o Landinho Aí o Landinho Errou Vai saber Não Errou contigo É Olha aí Aí tu volta pra ver Se não é Volta pra ver se não é Volta pra ver o texto ali Pra ver se não é a pessoa Que tá falando comigo É porra Eu sei Deixa eu ver Que a gente tá num grupo Aqui junto Rapaz do céu O futebol Gente Você que tá aqui Olha no meu olho Tem a música que eu boto No Donos da Bola Que ela é domínio público Já Então o YouTube Não derruba Pera aí Olha o finalzinho Da conversa Eu tô com muita coisa Pra falar Aqui em tal lado Olha aqui Deixa eu te falar Uma coisa pra vocês Que estão em casa Essa aqui pode botar Que essa não tem direitos autorais Tá Tá escrito aqui Música de tensão Sem direitos autorais Que é a que eu uso No Donos da Bola Aí Ó O futebol É um teatro Tem muita gente verdadeira Tem muita gente O Rodrigo Caetano É um cara incrível E eu posso falar Agora Gente boa Erra certa Mas é um cara incrível Não Atende todo mundo Pô Rodrigão Tamo junto Agora Falei que foi pé frio no Flamengo Mas é nosso parceiro O futebol É uma mentira É brincadeira Eu Meninos Eu vi Igual aquele Aqui agora Que tinha antigamente Aqui agora Me preparo lá ele Eu mato a cobra E mostra o pau Lá ele Eu vi Não assim Porra Porque tudo que eu falo Eu vou entregar quem é Então eu não posso falar Não Mas é que Não Dá pra gente falar A questão é a seguinte Dá pra gente explicar O que tá acontecendo A questão é que Eu quero entender Na verdade Eu já entendi Eu já entendi Tá igual tiririca Porra Não É porque É porque eu falei Eu quero entender Mas eu raciocinei rápido Eu não tinha pensado ainda nisso Eu já sei O porquê que ele quis Desmentir Abestador Ele quis desmentir Porque em momento algum Ele assumiu pro Brás Que ele procurou a pessoa Pro Brás Ele falou Não Isso não aconteceu Pô Mas aí se essa pessoa Entrar em contato com o Brás Daí a crise geral Daí o Flamengo Não vai Não vai Não vai fazer isso Não vai fazer isso Agora O problema é que tem outra pessoa Sabendo que falou com a gente Bem mal Cara A gente ficou bem mal Porque Todo mundo esperava o título ali Não Não digo o título Tá Porque a Espanha também tava voando Tinha um time maço Que a gente macetou eles Na Copa das Confederações Em 2013 Cadê a sua Espanha É essa sua Espanha Poderosa É Então assim Aí foi isso Mas acho que Pô As coisas acontecem Mas não dá pra comparar a dor dessa Com 14 Cara Não Eu sei porque em diversas oportunidades Ele fala Cara Eu sou bem resolvido com 7 a 1 E tal Tu sabe disso Sim Sim Você fala isso pra mim Mas eu Não sei como é que a galera Vai interpretar isso Mas eu acho Eu sinto mais 10 Você sente mais 2010 Por que Apesar do placar de 7 a 1 Vamos lá É Porque Antes da gente chegar na Copa do Mundo de 14 Tivemos mudanças de treinador Eu tô falando do processo Tá Não que Eu acho que a Copa das Confederações Foi uma coisa muito bacana Pra que a gente pudesse chegar E se preparar bem pra Copa do Mundo Mas a Copa do Mundo em casa É uma pressão muito grande Eu acredito que Apesar de serem jogadores Fenomenais Tinha jogadores ali Que estavam jogando sua primeira Copa do Mundo Então eu não sei Não vou responder pelos meus Meus companheiros Mas Eu falo pelo fato Da gente não ter Tido a oportunidade De demonstrar um bom futebol na Copa Por isso que eu falo Entendeu? Sim Eu acho que o Que o A nossa caminhada na Copa do Mundo de 2014 Foi muito aos trancos e barrancos A gente não teve uma partida convincente Mata-mata foi quem, Júlio? Depois da Foi o Chile Que a gente ganhou nos pênaltis Você pega dois, né? Depois a gente ganha da Colômbia Que a gente perde o Ney Infelizmente Que pô Naquela seleção fazia uma falta danada Naquela e em qualquer uma, né? O Ney vai fazer sempre Sempre falta Porque é um jogador Que individualmente Ele desequilibra A gente viu agora Contra a Croácia, né? O que ele fez É um lance individual ali, ó Individual Mais ou menos, né? Lembrou o goleiro Num espaço desse tamanho Exatamente E vem de lesão, né, cara? Então assim É um jogador fora da curva Então, assim A gente não teve Uma atuação convincente Já aquele grupo de 10 Ah, e outra coisa importante também Não jogamos eliminatórios Ah, é O país sede, né? É, então o fato de você não jogar Eliminatórias Cara, isso Acaba sendo um Fator que Pode complicar Na minha opinião, tá? O meu de opinião Porque eu joguei outras eliminatórias E a gente sabe que a cobrança A exigência de jogar eliminatória Por mais que o Ney fale Ah, mas vai jogar contra ele É mais difícil Difícil jogar lá na Colômbia É, muito difícil Uruguai Difícil Então assim, em 2010 Cara, o time tava pronto Né, o time tava Pô Fenômeno Aí de repente tem aquela coisa, né De Leva um, leva outro Tinha o Ronaldinho Gaúcho Que de repente Né Poderia ter ido E não foi Né 14 Não, 10 10 É, como teve o Neymar Que poderia E ido também Jovem Que as pessoas falam Que a mídia fala, né Tava voando já É O Ganso Aí tem aquelas coisas Mas eu acho que É A eliminatória Deu uma identidade Pra aquele grupo, sabe Pô, a gente foi A gente conseguiu a classificação Na Argentina, cara 3x1 lá dentro O treinador era o Maradona Com a Argentina um time Mas o Verão O Messi Uma galera Então a gente tava muito E quem não jogava Viveu o processo todo, né É, exatamente Então a gente chegou Muito bem preparado Mais ou menos Se ia ganhar ou não Não sei Mas que a gente tinha Que jogar a final A gente deveria Tido a oportunidade De jogar a final Com a bola dourada ali Contra a Espanha Porque depois ia ser Um jogão Deus nos acuda Mas É, mas ia ser um jogo franco E aí 14 foi uma coisa Que a gente foi ali Aos trancos e barrancos Não O emocional A flor da pele Pô, teve os pênaltis Contra o Chile Né Enfim Mas essa pressão maior Que é de torcido De imprensa Sabe o que você acha? Cara Acho que Um pouco de tudo Porque tem uma história Que o O grupo O grupo ficou puto Com o Filipão Porque ele chamou Pessoas pra conversar Jornalistas Aí ele falou isso Cara, mas isso Mas isso não chegava Pra gente Mas isso não chegava Pra gente, não A gente nem Sendo bem sincero Você acha que se o Ney Tivesse a história Seria diferente No dia do 7 a 1? Cara, sendo bem sincero Acho que sim Porque De repente O treinador Vem com uma outra situação Não sei, cara Sendo bem sincero Mas que É um jogo Que nunca mais Vai acontecer Vai jogar 100 vezes Brasil Alemanha Em qualquer ano E nunca mais Vai ter 3, 4 Coisas Deu um apagão ali Então acho que foi um apagão Você te perguntou Júlio, qual o motivo Eu sei que é uma pergunta Idiota Mas se você for perguntar Pra todos os jogadores Que estavam envolvidos Naquele dia A gente não vai saber Responder sinceramente Uma coisa Sei lá Não é difícil Que horas você pensou assim É, deu merda Acho que no terceiro gol Qual é o terceiro? Cara, é o terceiro gol É porque logo após O segundo A bola sai A bola sai E a gente toma o terceiro Acho que é o Fernandinho Toca pra trás E alguém rouba É, acho que é o Fernando Que tá ali O cara, né Ele pega Acho que a gente ainda Tá sofrendo ali O segundo gol A gente tá pensativo No segundo gol De repente não Não é Conseguindo Raciocinar direito Sei lá De Cara, tão perdendo 2x0 aqui em casa Semifinal, né E aí, cara Sai da bola O cara toma a bola E faz o terceiro Eu falo Como assim, cara? Ali eu falei A parada vai ser difícil hoje Não deu pra falar nada Com ninguém Não tinha comunicação Então é isso De repente Aí você sempre Se cobra depois Né Porque poder Aí eu já pensei Cara, eu poderia De repente Como mais experiente Foda-se Ter reunido o grupo ali Olha, tão perdendo 3x0 O que que tá acontecendo? Vamos reunir aqui Aquele momento ali De fechar ali Antes da bola Sair pra continuar o jogo Aí você começa A raciocinar Uma série de situações Mas é difícil, cara Você fica sem chão, né? Entendeu? Você fica sem chão Como é que foi o intervalo? O intervalo tava 4? 5x0 já na virada 5x0 já na virada O intervalo foi complicado Porque Enterro total? Velório é 1? É, não vamos comparar, né? Porque Perdeu um ente querido aí Um parente Não, finge que não é querido Que eu sou um velório Então Tá, não vamos comparar É, não podemos comparar Mas assim, cara Ela Terrou mesmo Aí o Thiago Silva O Thiago Silva Mas ele tava fora do jogo Tava Mas assim Foi legal ver essa postura dele Eu sou fã do Thiago pra caceta Mesmo fora ali De repente ele naquela hipotência, né? Querendo de repente ajudar Os companheiros que estavam dentro de campo Tentou Tentou levantar Mas isso é difícil, né, cara? É e 5x0 pra Alemanha, pô É um time que já tava sendo preparado Desde 2006 Porque perde a Copa do Mundo na Alemanha Pra Itália Perde a semifinal pra Itália 2x0 Vai em 2010 Perde a semifinal pra Espanha Vem ganhar aqui em 2014 O grupo sempre bem Né? Então pra tu ver Projeto, cara Entendeu? Projeto Não é aquela coisa Ah, perdeu Aí tem xingamento Isso aqui É uma coisa É acreditar numa transição Por isso que tão sempre chegando Por isso que tão sempre ali Semifinal batendo Porque Consistência Consistência, cara Então os caras perdem uma semifinal em casa Perdem uma semifinal pra Espanha E vem ganhar no Brasil Entendeu? Mesmo treinador E outra Indo pra praia A base O Vitor Caneiro esteve aqui Cobriu a Alemanha pela Globo Tava aqui Cobriu todo dia Falou Irmão, os caras iam tocar berimbau Brincar de capoeira Porque já sabia que tava O que tinha que fazer dentro de campo Os caras já se conheciam Cara Há 12 anos Ficaram de férias na Bahia São 12 anos, cara Então assim É um trabalho em que Entendeu? O cara faz Era a seleção a ser batida Pra vocês? A Alemanha? É, quando começou a Copa Porra, vamos ter que matar alguém aí pra Era a Alemanha Desde o início Era a Alemanha Era a Alemanha Sem contar que os caras são muito frios Porra, o nó é 200 metros de altura Não é nem questão de ser frio, cara É... Vou contar um episódio que aconteceu nesse jogo Já tava 7x0 7x1 O jogo Se eu não me engano O Ozil aparece cara a cara comigo Né? E ele chuta pra fora Só ele Era o oitavo gol, tá? Só que ele vira muito o pé E a bola sai Cara, o Schwanstein Dá um pique do meio campo Vai até ele Dá-lhe uma dura Obviamente eu não entendo o alemão Mas eu entendi Foi uma dura Cobrando ele Porque ele não fez o gol 7x1 Então pra tu ver a seriedade dos caras O respeito deles pelo Brasil Elas chegaram assim Meu irmão, vamos pisar na cabeça E vamos enterrar Mas e a história que eles falaram Que iam dar uma segurada Ou que alguém pediu pra dar uma segurada Não teve uma história dessa? Que rolou aí? Porra Pô, que segurada foi essa? Ué, virou 5 Não, eu tô te perguntando Por que tem essa história? Que segurada, irmão Que alguém falou Porra, pega aqui o Dante Que jogava na Alemanha, eu acho Não, isso é história, cara Porra nenhuma Se tivesse que fazer o oitavo Não, não tinha nenhum que fazer Você não mandou o Schwanstein Tamar dentro? Não, desculpa O português Porque ele ficou querendo fazer oito Pô, vai dormir o Schwanstein Tá sem força Já psicológica Tu acha que tu pegaria Algum daqueles Tu acha que tu falhou Em algum daqueles sete? Não vou dizer falha É mais que eram Bolas defensáveis Mas que psicologicamente Realmente tava destruído Não tava ali Qual gol? Sétimo Aquele que vem do lado direito? Não, que entra aqui Que entra aqui Porra, não lembro Depois eu vejo Depois eu vejo Aquele chuto aqui Que eu caio e fico Não, eu dei uma bloqueada Eu dei uma bloqueada E aí Exigia sempre Ah sim Sempre Então eu tô te dizendo Nunca falei isso pra ninguém Nunca falei Porque normalmente Quando eu encontro as pessoas Ah, mas você não teve culpa nenhuma Não, não, não Ok, mas não é questão de ter culpa ou não A questão de ter a consciência A consciência de que você poderia ter defendido É, quem te viu jogar no Flamengo Na Inter de Milão E enfim no Benfica Sabe Goleiro de alto nível, cara A bola pode entrar na gaveta Você tem que imaginar O que você poderia ter feito Pra evitar aquele gol Quem tu acha? Esses são goleiros de verdade Não aponta a deda Eu falo assim Errei, errei Né? Ah, pô Podia poder Podia fazer melhor Podia fazer melhor Quem é o melhor goleiro do mundo pra você hoje? Não tem Não tem? Pra mim não Nem eu fui melhor do mundo Nem ninguém foi melhor do mundo Pô, você não foi melhor do mundo O que que não foi? Pegou a bola do Messi no... Era um goleiro fudidaço Muito bom Beleza, jogou no Flamengo Edmundo, tranquilo? Jogar do lado? Não, o pau comia Pau comia No treino? Edmundo? Não, no treino eu não joguei com ele não Assim, mesmo time não É... A gente, a gente subia Em 95 a gente subia pra treinar contra o profissional Mas aí tinha que ser de boa, né? Era suave Não pode chegar Vanderlei Vanderlei Aí tinha que... Não tivemos também muito contato não Você é moleque Não dá carrinho Você é moleque Vai machucar Aí... Aí... Aí depois que eu subi pro profissional E aí contra O bicho pegava Era arueira Pau comia Com o Ed? Mas tinha provocação ou só na boa? Tinha... Não, de tudo De tudo Não podia dar mole Vasco Flamengo Maracanã lotado 110 mil pessoas E ele naquela fase dele Fazia gol de tudo Quanto era jeito Driblava todo mundo E depois ficava tirando onda A zaga era eu e Fabão Ave Maria Marreta, irmão Marreta, irmão Era... Parueira Mas você e o Fabão Conversavam Não era situação Não era coisa Desleal, né? A gente também não ia Pra machucar ele Pra tirar ele do jogo Não Era chegada firme Mas você e Fabão Entrando em campo Você olhava e falava alguma coisa? Não, na concentração A gente já falava Fala, meu irmão Fala, meu irmão Não pode dar mole, não Se der mole, ele vai Ele vai deitar E depois vai ficar tirando onda E ele deitava mesmo Deitava mesmo Se desse mole pra ele, meu irmão E aí a gente já entrava Dentro de campo Já com sangue nos olhos Pô, moleque Tinha que mostrar o nosso serviço Tinha que fazer o nosso trabalho Ele já tava um cara já Pô, consagrado Fabão também dava uma marretada firme O que, meu amigo? Sim O amigo Vasco Saia faísca Mas teve alguma situação Legal assim Dentro de campo De ele falar alguma coisa Provocar? Ah, ele falava Chegava pra falar Nossa Afinal, ele chegou pra mim E falou assim Aí, Luiz Fala pro Fabão Pra ele pegar a leve Eu falei assim Meu irmão, é você e ele Se você vier pra cá Aqui também tem Mas era muito legal, cara Porque assim Ele Ele vinha pra cima sempre Ele não ficava com medo Ele era Demoledor É a chapa quentíssima Não tinha medo não, irmão Quanto mais você batia nele Mais pra cima ele ia Jogou muita bola Jogou muita bola Muita Fenômeno Fenômeno Um dos melhores atacantes Do nosso país Eu acho que Marcando assim Hoje eu posso te falar Toda a minha carreira Marcando foi Um dos piores Chato Chato Driblava Deitava e rola Deitava e rola Foi que ano isso? Foi noventa? Noventa e sete Que o Vasco tinha aquele timaço 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 É o time que foi a final da Libertadores Não foi? É, foi Perdeu pro Real Campeão brasileiro Ele no brasileiro destruindo Fazendo cinco gols Pô, dentro de São Januário Record Não sei se foi contra o Juventude União São João União São João Isso aí Cinco gols Ali ele bateu o recorde, né? Deu? Do brasileirão Pegava a bola no meio do campo Driblava e parava lá dentro do gol Mas tu chegou a curtir uma noitadinha Nessa agonça com ele? Liquete ali? Não, não Ele, nessa época Ele já morava na barra Já saia pra aquelas boates da barra Aí A gente que ia pro Tulipão Ele já curtia Depois que a gente descobriu Que o pai do Diego Angolheiro Que era o dono do Tulipão Do Segunda Sem Leira Lá da Antártica Eu lembro do dia Que foi a despedida do Imperador Aí chegamos lá Porra, Adriano foi vendido Adriano vai pra Inter e tal Porra, vamos comemorar Não, vamos pro Tulipão Todo mundo táxi pro Tulipão Meu irmão Juro por Deus Tinha um castelo de lata de Antártica Azul Não sei se era Antártica ou Escol Um castelo, mano Teve uma hora que eu falei Ó, pra mim Tô indo Tô indo Morava em Neves, né? Do lado ali do Tulipão É ali no Pita ali, né? Pé da igreja ali Era só pegar a reta ali Daquela fábrica antiga E você foi logo com quem? Gostava pouco Pô, mas tava Eu, Diego Adriano Ibsen Giante Otiomere É a galera toda de lá Aí o Imperador Mó galera Mó galera Tava Mó galera do Rio pra lá Foi maneiro Mas teve uma hora Acho que era molejo Que ia tocar lá E a gente, pô O pai e o Diego Dono Irmão O bar tava nosso, né? Eu lembro que os moleques Tavam empurrando o freezer Branco assim, ó Só que o fim Não chegava, tá ligado? Aí nele empurrou Eu fiz só da tomada Não, deixa aqui Porra, vai esquentar Não, puxa o fio Arrumou Como é que chama Uma... Aquela porra Extensão Extensão Extensão, caralho Vamos lá Foi com a galera Que não gosta Eu vi o freezer Da quatro voltas No espaço assim Pô, é muito bom Porque eu não tinha Um whatsapp Não tinha instagram A gente podia fazer A merda que fosse Você não tem noção Que com o Adriano Foi naquela noite Eu tenho Se você tá com Alguma questão Que você tá Irmão, você tem Que ir lá e cobrir Você não pode Entrar assim Ah, eu vou cobrir Quem era o atacante? Era o... O fortão atacante Do Chelsea O Lukaku Não, não Na minha época Era o Fernando Torres O Fernando Torres Que piensas Dela partida Não, velho Mas aí, cara Mas você não entende Que ali sou eu É me, myself, and I Sou eu comigo mesmo E eu tenho que performar Agora, de repente Se eu tô num ambiente Em que eu tô disputando Com alguém E aquele outro Alguém tá me engolindo Você não serve Pra jogar no Flamengo Eu vou fazer Só pra cobrir o Flamengo Se você jogasse no Flamengo E eu tinha Uh, não tem que Final, não tem Justificativa Tem que dar carrinho do Nélio O que eu quero falar Pra ti Que na minha percepção Me ajuda aí, Thiago Não, o que eu quero falar Pra ti É que na minha percepção O abatimento ali É também Não somente É também muito fruto Da superioridade Que o Fluminense impôs Entendeu Eu acho que assim E eu falei aqui Foi a derrota vexatória Pra mim Tinha um jogo do Alcas Na semana Pra mim E eu falei isso na época Que muita gente Contestou Pra mim Foi uma derrota Comparável E tu tava aí em 2004 Santo André Comparável ali Ah, pô Mas é final de Carioca Não vale nada Não tô falando de grandeza De valor Outra coisa Passou a ter valor Porque foi uma goleada histórica Então um Carioca Realmente tem pouco valor Passou a ter valor Pela forma que foi a derrota Eu digo assim Foram 90 minutos Sem conseguir produzir nada Entendeu 2004 foi assim Cara Tipo Não teve uma chance de gol Entendeu Aí todo mundo fala Pô, América do México Cara Eu tava no América do México América do México O Ochoa agarrou Para um caralho E o outro gordinho lá O Ochoa pega Pega uma bola do Souza De cabeça pra baixo Que é igual A defesa do Banks No Pelé Porque ele pega aqui De baixo pra cima O Ibsen perde uns 3 gols O Bino e tal Cara Acontece São 20 finalizações E o Gordinho acertou chute Em tudo quanto é lá Qual o nome dele? Cabanhas E duas bolas desviadas E repito também O que eu falei na época E é um argumento O Flamengo não pode ter Um jogo de oitavas de final Como a pior derrota de sua história Não pode Oitavas de final Para o Flamengo É protocolar Tem que ser protocolar De Libertadores Mas a gente está entrando Virou patropia Que já mudou o assunto Mas é conversa de maluco Boteco mesmo Só falta o ovo rosa Mas eu acho isso cara Eu acho que aquela derrota Eu comecei falando mal Da derrota E terminei defendendo a derrota Mas é assim A gente é isso mesmo Por isso que dá audiência 2 mil pessoas Eu acho isso cara Eu acho que assim A postura Nesse caso Vem muito Da imposição do adversário Porque é isso O torcedor Ele vê tudo no prisma De que o Flamengo perdeu O Flamengo ganhou Cara não velho São dois times que jogam E você tem que ter Tem que ter a maturidade Em alguns momentos Não é mole não Pra jogar no Mego Tem que ter Pô Caio Não vem defender não Negócio de votar É anime É anime com o que rapaz Já viu isso na NBA Na NFL Já na NHL Não tem É aqui ó Força mental É um assunto mais profundo Vou te falar Agora qual que foi O Lakers Que perde a final Pro Denver Mas também Todos os jogos O Lakers entrou Com essa postura Porque o Denver Engoliu os quatro jogos O Lebron era aqui Olhando pra baixo E tal É por isso Porque foi engolido Não faz isso não Isso é uma blasmairesia Não fala assim no papai Eu digo do Não É maluco Eu sou fã demais Já sabe a história dele Mas o impacto Da superioridade do adversário Na postura do outro O Lebron ele erra Ele erra uma série de bolas Que ele normalmente não erra A verdade é que o Lakers Não vamos entrar em basquete Se não é maluquismo Mas o Golden State Não eram nem pra estar ali Eu fui com o Bernardo Tive a oportunidade De levar o B Pra ver a semifinal Contra o Memphis Do Jamoran Ali na mata-mata Pô Ali os caras explodiram Lakers Lá no Crypto.com Cara É porque o Lebron É um negócio De outro planeta mesmo E aí tem aquele O Japa lá O Nakamura Nakamura Tem outro magrinho lá Que mó cara de nerd O maluco arremesso de treino Não tem nada Mas meu filho sabe tudo Enfim Fui mais pra tomar Bud Light mesmo Tava cara 20 doleta Cada lata era 100 Tem o Spechat Que paga Bud Light Cada lata era 100 Aquele de 50 dólar E sai como é que é? Você não paga não Você entra e sai O negócio já sabe Que é você E cobra o teu ingresso Negócio de maluco lá É só pra tu cara Se lascar mesmo É Ó Tô no Chipre Ligado Eduardo Pincelli Já estive lá Trabalhando 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 Fui Fui fazendo no Chipre Cara eu morava em Londres 2012 Valeu 2012 e aí o Apoel Nicosia Ele deve morar em Nicosia Será que eu vou ver se ele responde Apoel Quem jogou lá foi o Thiago O Thiago Esqueci Zagueiro Thiago Salles Parceiro Nessa época ele tava No outro time lá No Apollon Mas enfim O Apoel chegou nas quartas De final da Champions Quando eu morava lá E aí era um time Que tinha 6 brasileiros Aí eu fui lá pra Nicosia Fazer Fazer uma matéria Com esses 6 Brasileiros Cara a gente boa Por caramba Foi legal Foi bem legal Aqui tem uma história legal Legal não Não é interessante Que eu tava fazendo Uma rápida pesquisa Porque eu não gosto De assistir Tipo eu já vi algum podcast Mas eu não gosto De assistir perto Do nosso episódio Pra não ficar uma coisa Direcionada Eu gosto quando vai fluindo Começa falando de ovo rosa Vai pra vitória Drogba parou no Chipre Voltamos Que o Bruno O goleiro Ficou chateado contigo O Bruno do Flamengo Veio tirar satisfação Te ligou Qual foi a história Cara isso aí Foi o seguinte Eu tinha uma relação Eu e o Edu Eu acho que na época Eu e o Edu E o Benchmol Nós éramos os que tinham O melhor trato com o Bruno Que a gente Enfim Na época lá E eu conheci também O Macarrão Porque em 2000 Eu já contei essa história Foi justamente por contar Essa história Que ele me mandou mensagem Eu vou contar E vou chegar lá Em 2008 Eu fui fazer Um Flamengo e Cruzeiro Em BH 3x2 Cruzeiro Até um jogo Que teve um suposto pênalti No Tardelli Que deu uma polêmica E tal E aí naquela época Eu fui fazer matéria lá Em Ribeirão das Neves Do Bruno Ídolo E quem foi meu guia Lá pelos becos Pela favela e tal Pra mostrar onde o Bruno Tinha nascido Foi o Macarrão Então dali pra frente A gente criou uma relação No sentido de que Ele tava sempre na Gávea Ou no Ninho Mais na Gávea na época Então tinha contato Tinha esse tipo de contato E aí eu conto No Charla Que o Bruno Ele era muito de lua Que o Bruno Eu já vi o Bruno Sair da Gávea E uma vez de Campo Grande Mato Grosso do Sul De cueca De dar Da meião Da casaco Da luva Da chuteira Torcedor pedindo Qual é o short Aquele short Que vocês usam por baixo ali Porque ele tava presenteando Todo mundo Porque assim Ele tava no dia solícito E falei que eu já vi também O Bruno Em alguns momentos Passar E nem responder O pedido de foto De uma criança De um torcedor e tal Pra mostrar que ele tinha Essa variação de humor E não tem Não tem problema nenhum nisso E aí ele falou Pô, você mandou mensagem No Face Não, eu vi lá o podcast Você falou que Que eu Que eu Não atendia a criança E tal Não sei o que Isso não existe Mas que Deus abençoe a tua vida Mas foi de boa Você foi no Bruno Ah, então foi recente o podcast Foi agora Foi agora, pô Já tava Já tinha saído É, foi esse ano Foi esse ano Ano passado, enfim Foi logo depois do primeiro Charla que eu fui E aí ele falou Falei, cara Tu entendeu errado Não foi isso Eu falei isso, isso e isso Mas tá tudo certo Beleza, morreu Mas tipo, não foi nada De vir tirar a satisfação Nada Ele só falou Pô, cara O que você falou ali Parecia que eu não atendia a criança Isso e aquilo Cara, eu só falei Da tua variação de humor Que eu já te vi Aí é aquilo que eu te falo Quando você fala coisa positiva Ninguém lembra É, é o corte Pô, eu já te vi Dar teu uniforme inteiro Pros torcedores E te vi em alguns outros dias Passar batido E tá tudo certo E aí ele veio Pedir explicação sobre isso Mas é Passou Passou Igor O repórter Jeremias Werneck Já se informou Sobre o período de férias Das crianças Depois daquela resposta Da criança Desculpa Não É, jogo do Grêmio Pô, se o TH lembrar E manda qual jogo Que era Um jogo importante do Grêmio Fala aí, TH De graça Na lenda do Grêmio É, aí, pô Era um jogo Tava chovendo pra caralho Não sei o quê E aí o Jeremias O Jeremias Que é um bata do repórter, mano E o Jeremias é resenta Até parece o Jeremias O Jeremias é um pouco mais bonito Ele Ele É Você tá sem lente Você falou Porque tu é meio cedutor Tô velho, né, cara Tô na banheira com a Índia Eu já fui cedutor Hoje eu estou aposentado Na época que você Né, do tanquinho Do apendicite Agora a faca do espoleto Me corta O Jeremias vai entrevistar A criança na fila Aí Pergunta pro criança Né Tudo bem? Tá aí pra ver o Grêmio, né? O moleque é o primeiro da fila É, tô bem pra ver o Grêmio Pô, boa E era quatro da tarde Não abria tarde O O Estádio É, não Ah, então Hoje deixa você faltar aula Por causa do tornado Que ia passar uma porra do tornado No Rio do Sul Em Porto Alegre Passou há pouco tempo Deu mó merda É Ah, então Aí faltou aula hoje Não sei o que Pra vir o jogo Aí o moleque Não, não Tô de férias Calvo e vazio Eu tive uma crise Eu tive uma crise de rio Aí o Jeremias não conseguia falar Mas queriam tentar para ele Cara Então vocês estão querendo saber fofoca Cara, teve uma história que você contou, mano Foi Grêmio e Bahia Tá falando aqui Grêmio e Bahia Porra, teve uma história que você contou, cara Que eu ri pra caralho Foi dos trotes Conta pra gente Tudinho Igual você Cara Tem vários Qual, qual, qual Porra, tu contou O do Lédio Eu do Pedro Vocês erraram com o Lédio Aliás, um beijo pro Lédio Eu amo o Lédio Amo o Lédio Pra caramba mesmo A do Pedrinho foi boa pra caralho A do Muricy também É, tem vários A Muricy foi no Pedrinho, né? É, tem vários Conta aí Era um quadro É, porque o canal do YouTube do GE Há um tempo Quando ele bateu um milhão de inscritos Isso, isso Exatamente isso É, ele chamou Me chamou Chamou o Magno E chamou o Tociro Neto O Tociro é um cara que Quem não conhece Que é nosso Da Rezinha Tem que conhecer Pô, o Tociro é bom pra caralho Gênio Imita muito bem Gênio, gênio, gênio Criatividade Moleque é Trabalho Tive o prazer O privilégio de trabalhar com o Tociro E aprender muito com ele Mas chamou nós três A gente fazia o Tana Área Ele era editor Produtor, roteirista Eu e o Magno A gente tava ali no front Pô, a gente quer que vocês passem trote A produtora do GE Deu essa ideia A gente falou Pô, a gente foi pra casa Sentou Como é que a gente vai fazer essa porra? Aí, cara Vamos ligar pros caras Cada hora um liga de um jeito O Magno liga imitando alguém Tociro imitando alguém E eu ligo eu mesmo Inventando Sendo falso Eu sou bom Aí, beleza Aí chegamos pra gravar O GE O GE Sem brincadeira Croma Dá o like aí Enquanto o Igor tá contando Pra jogar pra mais gente Que essa história vai ser uma das melhores Essa história é boa Dá moral do like Croma A gente sentado com a cadeirinha O áudio Viazava pra gente A gente não podia rir Enquanto eu tava falando Telefone, cara Alvivaço Ali gravado Mas era tempo real mesmo Não era nada inventado Aí, pô A gente começou a passar trote pros caras Primeiro o Magno Ligou pro Caio Ribeiro Como o Magno mesmo E aí eu e o torcedor ouvindo Aí o Magno E o Caio O Caio é alesse, né É, o Caio é bom pra caralho O Caio é um pudo A gente mudou demais O Caio é um pudo Aí o Caio tava O Caio tava correndo Mas tava Magno E aí o Magno Pô, Caio Tô querendo desabafar Aí você vê que O Caio começou a parar de correr até Não, pô O que que aconteceu Ele falou, cara Acho que o Igor tá querendo Puxar meu tapete aqui na Globo Aí o Caio parou, velho Pô, e é uma baita Imagina se o Caio fala Até o Igor é um babaca Puta merda Que risco, cara Não, aí o Caio Que isso, Magno É, que isso, Magno Ele é um bananão Que isso, Magno Como assim? Aí parou Aí parou de correr Só tava ofegante Aí falou, não, cara Pô, não tô entendendo Um dia ele passou no corredor Eu vi no de um lado Ele do outro Ele me deu uma ombrada Igual do criança E o Caio Gente, eu nunca imaginava nada assim Achei que vocês eram O maior parceiro Os Igor eram O cara mó de boa Aí o Magno Não, tá reclamando de dinheiro Tá querendo ganhar Mas Cara, e o Caio Foi ficando apavorado Gente, só que a gente Não conseguiu A gente gritou de reire Ah, vocês são os bananões Caio, entrou primeiro A gente falou Porra Deu certo, né? A gente não tava confiante Ia dar certo E a gente tava Totalmente no escuro Aí eu falei Porra, vamos pro próximo Aí Vamos fazer O torcido imita o Muricy Bem pra caralho Bem pra caralho É o Muricy É o Muricy Aí o torcido foi imitar o Muricy Ligando pro Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho é um dos maiores animais Que eu conheci Um beijo pro Pedrinho Aí ligou, cara É igual o Muricy Era o Muricy No São Paulo Chamaram o Pedrinho Pra dar uma palestra Pro Pedrinho Aí Aí o professor Pedrinho Aí o Pedrinho Ô, professor Já morreu de rir Aí nessa hora Eu falei Aí eu falei Entrou Aí era foda Porque a gente falava Pedrinho E querendo rir Então Aí eu vou falando Então Se você vem aqui No São Paulo Os caras tão precisando De uma motivação Ele Não, professor Vou Com certeza Tem que ver se os cala aí Não sei o que Aí no final O Pedrinho Tá entrando Em todas Todo, cara Bobo mesmo O Pedrinho é burro Aí Do nada Chega Ele vira e fala assim Não, então Tá fechado Vou falar com a Globo aqui A gente manda Só passar De ônibus Aí o Pedrinho Ah, tá Professor A gente desligou Cara A gente ligou De volta Aí nele Pô, a passagem De ônibus Entrou A gente falou Caralho A gente é bom Pra caralho Vamos fazer só isso Na vida Aí Aí veio a merda Eu Fui ligar pro Lédio Beijo novo pro Lédio Dona Giamana Fui ligar pro Lédio E meu trote Eu tinha que ser eu E eu falei Cara, o que a gente vai fazer com o Lédio O Lédio é um cara que Pô, sempre entrou em todas as brincadeiras O Lédio é foda Aí Eu liguei pro Lédio É E eu liguei Pô, eu liguei tenso mesmo Preocupado Voz embargada Aí falei assim Lédio é uma pô É boa noite Aí o Lédio Fala aí Aí o Lédio Pô, tô precisando falar com você Então fala Aí Aí eu falei Lédio Pô, tu me fez uma besteira Fiz besteira Pô, tô até sem graça Pra te falar isso aqui E o Lédio Pô, não Fala louco Foi rancinha Era do jeito do Lédio Igual ele comenta E ele no telefone Aí eu falei Pô, cara Tô precisando de dinheiro Aí ele Eu queria muito rir Eu queria muito rir E aí Esse eu magro Estou sendo explodindo Do lado Aí ele Por que? Falei, cara Não, pô Tô devendo muito dinheiro Pra muita gente Pô, não sei Eles vão me matar E assim, cara E ele Leve pra uma pessoa empática Falou Não Como é que tá acontecendo? Hã? Ele Caralho Aí eu falei Aí eu falei Pô, qual E aí na minha cabeça Você não sabia o valor que eu falava Se eu falava 500 mil Ou 50 reais Aí eu falei Pô, vou falar 5 mil Falei Preciso de 5 mil Aí, cara Sabia o que ia acontecer Aí o Lédio Não, eu não tenho esse dinheiro E assim Cara E água rolando Aí eu falei Pô, Lédio Mas eu tô precisando Não tem como te ajudar Aí eu falei Pô Eu não aguentava mais falar Eu ia explodir Aí eu falei Não, pô, Lédio Pô, então obrigado aí Eu vou pedir pelo Luiz Carlos Júlio Uou No peito Na grama O Lédio O Lédio termina A ligação assim Pede pro Luiz Uou Tá duro No peito Na grama Cara Eu desliguei o telefone Joguei Toma Cara Isso aí Só que a gente ficou Tão empolgado Que deu certo E foi educado Talvez você pudesse Se dar melhor Foi tão bom Que a gente empolgou E a gente esqueceu De ligar pro Lédio De novo Pra desmentir a parada A gente ligou pro Pedrinho A gente falou com o Caio A gente decidiu A gente liga pro Belute Também do Marcos e Belute O maior testa do Brasil Sim, testão É, que eu falei Que o torcido Ligou como representante Da Red Bull Chamando Marcos e o Belute Pro evento de motocross Nelquímica era Só que precisava Da medida da cabeça Do Belute Pra fazer o cabacete E tudo ira Só que do Lédio A gente foi tão Na hora A gente esqueceu De ligar Porra Cara, no dia seguinte Eu cheguei O Bené Tiago Bené Venute Trabalha com a gente Tiago Aí o Bené fala comigo Assim, porra cara Fez alguma porra com o Lédio Aí eu falei Aí que eu falei Ih, fiz Fiz Aí eu falei Por que? Cara, o Lédio Me mandou mensagem Perguntando se estava acontecendo Alguma coisa contigo Você estava precisando De dinheiro Aí eu falei Pô, Lédio Não estou sabendo não Ele, pô Me ligou aqui Desesperado Aí, no dia seguinte Chega na redação A produtora falou Ó, o vídeo não vai poder E, pô Cara, é gente, porra Esse vídeo vai bombar Esse vídeo, porra Todos ou sou o seu? Todos O quadro O quadro Eu falei Pô, esse vídeo vai estourar Carril milionário Aí Vou pro Cruzeiro do Neymar Caralho Pô, esse vídeo abraçado Cantando Hoje é o novo dia Com o Neymar Aí Não, por quê? Eu falei Pô, o Lédio Ficou puto Aí depois eu fui Fui no Lédio, né Falei Pô, o Lédio Foi mal Por isso que ele falou Pô, cara Nem dormi No dia fiquei palpitando Mas não deu o segundo conto Caralho Não deu o segundo conto Mas não dormi Acordei a germana Caralho Ligou pro Lascar Liguei pro Pernet Mas isso foi foda Hoje ele vê Sabe aquilo que você faz? Sei Você fala, pô Vamos lá pro dia 001 Você lembra Como é que foi Quer dizer O dia menos 1, né Foi quando a gente começou A pensar No início Do projeto Só pra não passar Despercebido A gente tem aqui Com a gente hoje O Marcão Que é o Red Aqui abaixo do Betão Que tá com a gente Igual o Jô Soares, né Chamando a banda, né No Trompete DVD A melhor coxa do recreio Não é que é coxa bonita não, gente Que ele joga futebol Ele é bom de coxa Segundo dizem Gabriel tá aqui com a gente Também aplausos pro Gabriel E o nosso Seninha O homem que tem um canivete no cinto Nosso Tiagão Tiaguinha O que, Marcos? Quer dar spoiler? Então eu quero agradecer Vocês que estão sempre com a gente aqui Tem o Rafiki Que de vez em quando brota aí também Betão também Que é o chefão Da galera Agora sim Nosso time que está em casa Nosso time que está em casa Nicolás Freitas O Calvo Tem o Igor Que é o nosso designer O Caio Que tira a onda nos cortes Agora temos o Mário Temos a Liz Elis Tá vendo como eu sei? Elis Que é nova Tem dois dias na casa Porque o Bebel me convenceu Que agora que tem 100k Marcão Que tá com muita coisa O mercado publicitário Tá aquecido Tá chegando coisa boa Agora eu vou contratar mais duas pessoas Eu falei Beleza Que a gente vai ganhar de potência A gente vai gastar Pra pagar os outros Mas tá bom Pra crescer Ela fala que é reinvestir O budget O seu orçamento E tem mais gente A Natasha Tem o Dinho O time tá grande Depois eu tô andando A pé Porque eu não tenho De botar gasolina Bom Bebelzinha Dito isso Feito esse preâmbulo Lucas Rodrigues Obrigado Que mensagem linda GV e Bebel Vocês nos inspiram A acreditar Tô aqui batendo palmas Pra vocês Lucas Motoboy Passando rapidinho Lucas Obrigado irmão Tamo junto Beijo pra você Carlos Antônio Tá aqui também Chato pra caramba Tá aqui Bom Bebelzinha Vamos lá Feita essa abertura Quero que você fale um pouquinho Do projeto do início Né Porque eu tenho as ideias Virar bolantes E joga Me ajuda aí E a Bebel Desenvolve a estrutura Eu acho que pra começar A falar de Canal Mundo GV Na verdade A gente tem que falar De plataforma De GV De comunicação Como um todo Né Eu acho Toda vez que a gente Conversa sobre Algum projeto Opa Eu sempre digo Que o projeto Que os nossos projetos Nunca são gratuitos Né Que ele sempre tem Um grande objetivo Por trás E anualmente A gente faz O nosso planejamento Estratégico do ano E como o ano E como o ano passado Você já tinha Vindo pra televisão Que era Algum dia também Já foi um sonho Ter um programa Que você apresentasse Na TV aberta Então a gente já tinha Conquistado Isso em 2022 Qual seria Qual seria o grande Aproveitar o fato De que seremos Iniciantes em alguma coisa É Então você já tinha Uma reputação Você já tinha Um nome Você já era Apresentador De um programa Na televisão Aberta No rádio Então se aventurar Em algo novo Dá medo Mas por isso Que temos O mantra Que é o meu mantra Marca registrada Quem já me acompanha Sabe que eu falo Muito dele Do vá na direção Em que seu medo Cresce Porque é lá Que mora A sua realização Então o canal Mundo TV Começou como um sonho Seu Como parte integrante De uma estratégia Maior Pra se transformar Numa plataforma De comunicação E entretenimento E a gente teve Essa ousadia De começar do zero Então eu até compartilhei Ontem aquele post Que tinha o print Ficou bem maneiro Tinha o print Porque eu fiz questão E na hora que eu dei Aquele print Eu te mostrei Eu não sei se você lembra A gente estava na sala Da nossa casa E eu te mostrei E falei Isso aqui é pra gente Nunca esquecer Que um dia A gente já partiu daqui E eu sempre falo Isso pra todo mundo Todo projeto grande Toda empresa De sucesso Um dia ela já foi iniciante Ela também teve O seu dia zero Então a gente precisa ter Essa ousadia Essa coragem De andar Na direção Que o nosso medo Você lembra Como é que foi Pro estúdio aqui A gente tinha visto A AGR Que é aqui Na Barra da Tijuca E a gente foi encantado Porque tem muitos Estúdios legais Pelo Rio de Janeiro Tem bastante Tem muitos Estúdios legais E a gente visitou Alguns Todos que super Dá pra sei lá Fazer o teu canal Como tem maior galera Fazendo e bombando Inclusive Mas A gente vai aprofundar Aqui a pouco A Bebel Eu também sou Meio mala com isso Que é a coisa Da excelência De querer um negócio Bom E etc E quando a gente Conheceu aqui A AGR Eu fiquei apaixonado Quando eu vi O equipamento Os microfones A estrutura Que tem por trás E o papo Que a gente bateu Com o Marcão Também Que é o Como é que chama A tua função Marcão É o segundo dono O Beto é o dono O Marcão é o segundo dono É Porra Um cara super esclarecida De vez em quando Ele tá em New York City Apesar de que No dia que a gente ligou Ele tava onde? Tava onde Marcão? Tava em Orlando É muito chique Gente Tava em Orlando E aí a gente Como é que foi? A gente tava tomando Um Tio Gueri Não foi? A gente tava tomando Um Tio Gueri Na piscina Porque a gente já tinha Toda a parte estratégica Mas eu sempre falo Não adianta nada Você ter um super planejamento Estratégico Se isso não se transformar Num plano tático Num plano de ação E a gente tinha Essa prerrogativa Porque o canal Ele precisava vir Pra agregar valor A sua imagem A sua reputação Então tudo Que a gente fosse fazer Deveria ser de excelência E você sabe Como você falou Que eu sou muito chata Com isso É você bem Agora posso falar Que é profissional Esse não é um ponto De negociação É super chato Falou Isso não é um ponto De negociação Então Qualidade de imagem Qualidade de som Qualidade de infraestrutura Profissionalismo Porque todas essas máquinas Só funcionam Porque tem o capital humano Ali atrás Então a gente Ter interlocutores Que entendessem Da importância Que entendessem O que Um risco De repente De alguma falha Tecnológica Teria na sua imagem Enfim Tudo isso Eu acho que são pessoas Que compraram O nosso sonho Com a gente Desde o dia 01 Fazendo aqui Uma justiça Já falo dele sempre Do Betão Sim Porque no início Ele falou Faz cara Ele bateu um papo Comigo Ele falou Vai dar certo Pô Eu acompanho lá Deve acompanhar Nada que meio dia Ele tá dormindo ainda Betão O Donald da bola Eu tô vendo o YouTube Pô vai Eu vou te ajudar Eu falei Pô Beto O teu estúdio Super vale Mas assim Pô A gente tá começando A gente só foi ter O Name Rights No segundo episódio Quando o Carlos Alberto Veio aqui Que explodiu E aí A Betão naturalmente Uma empresa grande Percebeu Comprou o Name Rights E aí ajudou a gente A manter E o Betão Fez um super preço Pra gente Você lembra? Fez um super preço Deu um descontão Pra gente Gratidão não prescreve Você ouviu essa frase De alguém aí Que tá pegando né Mas é verdade É verdade Então assim Um dos grandes entusiastas Do canal Tanto que ontem Eu estive lá no Flow Sport Club Fiz questão de agradecer Ao Beto Pelo carinho E por sempre estar com a gente Parceiro Quando a gente precisa trocar De horário Pra não ter que pagar multa né Porque tem um negócio De multa também A gente avisa né amor O convidado especial Ele já abriu dois sábados Pra gente Pra fazer o Renato Albani E O Sávio E o Sávio Então assim É muito legal Porque é um time né Uma família aqui Que a gente tem Assim como ele Tem um garotinho Que grava aqui A Vanessa O Beto é tão entusiasta Dos nossos 100k Como nós Ele me mandava todo dia Igual a sua mãe também Ele postou 50k Primeiro que a gente Ele postou 50k Primeiro que a gente Faltam tantos Então Eu acho que isso é muito Legal né Eu sempre também falo Uma outra coisa Que é antes De você ter Analisar um bom profissional Um bom parceiro de negócio Você tem que analisar Quem é a pessoa Que tá ali do outro lado Eu acho que a gente tem Um time de gente Um time de pessoas Realmente muito legais E que sonharam Esses sonhos Junto com a gente E fizeram O que era preciso Pra transformar Esse sonho Em um projeto de sucesso Alguém já cobrou Pra vocês Pra frequentar Pra ir ao Charla E vocês pagaram Poucos O Beto foi o primeiro Mas até hoje Acho que não é o Beto Qual Beto? Beto Cachaça Ele não gosta A tia sombra falou Que ele não gosta Então a gente não chama O Beto Eu não acho que foi ele Não vou poder falar Quem fez isso O maluco No rádio assim Aí ele odeia Ele não gosta Não gosta Aí teve Escalação 10 Beto Cachaça Aí nego Não cara Ele não gosta Beto só Beto só Apenas Beto O amigão meu O amigão meu Que eu compartilho Mas por que você acha Que não é o Beto? Por que? Porra A gente Esse amigo meu Dá aula de tênis Aí ele No início do teatro Ele falou assim Cara O Beto Você faz sentido Eu falei Lógico Aí eu pensei nisso Porque você gosta de resenha Eu falei Por que não Eu dou aula lá O Beto tem uma padaria Um bar Num mandala Num clube desse Num condomínio Se você achar que é boa Eu mando uma mensagem Pra ele Tento chegar Tive contato com ele Falei Cara faz Aí passou um tempo Esse amigo voltou Eu mandei a mensagem Pro Beto Falei com a esposa dele Ela confirmou Que ele viu Então a próxima vez Apenas Beto Beto Próxima vez que eu for lá No clube Eu vou ver se eu abordo ele Beleza Aí volta ele Depois Fiquei lá no clube Falei com o Beto O Beto confirmou Que viu a mensagem mesmo Aí até se animou Perguntou assim Pô De repente eu vou com o meu filho Que jogaram no Flamengo O filho do Beto Tem a história Que o menino foi pra casa dormir Na véspera do ninho Ele estaria no ninho Na noite do incêndio É mesmo É O filho do Beto Do Beto E aí ele vai pra casa Caralho E aí o Beto até conta Que deu um esporro nele Porque ele falou assim Não é pra estar feliz Porque hoje tem folga não Tem que ficar Queria estar lá no clube Pô Aí no dia seguinte Deu que deu O Beto falou Cara Providência de Deus Não era a vez de um moleque O Beto foi entrevistado Pra falar Ele conta isso Achei que ele tinha falado No Charlie Ele tava comendo amendoim Aí eu até falei isso Falei Do caralho E os dois Do caralho E os dois Aí beleza Então Eu vou pegar lá O contador Aí quando o moleque voltou O moleque falou assim Olha falei com ele Ele disse assim Só pede pra galera Formalizar o convite No meu Instagram Lá no direct Porque eu tô Tô com uma galera Tomando conta lá Eu tá bom Voltei lá no Instagram E falei Ó Falei com o Beto O Beto pediu pra formalizar O convite Que ele já topou Mas pediu pra formalizar O convite aqui Chala podcast Apenas Beto Apenas Beto Você escreveu só Beto Beto nada etílico Tô aqui Pra formalizar o convite Seria dia tal Horário tal Blá 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 Nada etílico Daqui a pouco Vem a resposta assim Então É Vamos discutir aqui Sobre o quanto Que é o Caxia Eu falei Então Não tem Caxia O Thiago não paga Caxia Então não rola Caxia Aí eu falei Se Só for através de Caxia Valeu, obrigado Se funcionar pra vocês De outra forma Que a gente não trabalhou Caxia Volta a falar com a gente Na porta aberta E nunca mais voltou Por isso que eu acho Que era que O Beto economizaria tempo Ele falaria assim Ó Vou dar o contato aí Porque Quando é que vai rolar Mas e aí Rolou? Foi uma parada Foi um intermediário Não rolou Acho que um dia vai rolar Mas não rolou Eu não voltei mais a falar Depois cara O único que a gente pagou Até hoje Foi o Amaralzinho Mas o Amaralzinho É porque Tinha um patrocinador Que ia bancar Bancou na verdade Os vídeos nossos Na Copa E no início De projetar os convidados Eles levantaram A possibilidade Olha Avisa Vamos tentar avisar Com antecedência Pro patrocinador Porque eles disseram Que tem uma verba Caso alguém peça Era um projeto Eu lembro Eu lembro Eu lembro Foram dez episódios Dez episódios Só que aí Foi com quem? A Barca? É Não, não O patrocinador Quem? O patrocinador O mercado Ele tem o nome De uma fruta Do Pará O mercado O atacadista O atacadista O atacadista Aí pegou dez programas Só que quando foi Bater o martelo Pra começar a gravação Eles avisaram Olha O lance do O açúcar O mercado Esquece É a verba É a verba De vocês Que já foi acertada Como a galera da produção Deu sequência Na conversa Com o Amaral Por quê? Tinha pagamento? Aí não ia falar Voltar atrás Amaral Aí tirou o de vocês A gente conversa E falou assim Ganha, ganha O que vocês acham? Não, aí é um puta convidado É Vale Vale a pena Amaral foi uma das maiores Maiores audiências E foi legal? Foi Foi do caralho Ele chegou lá e Uma história do Ele chegou lá e falou assim A gente já tava lá Aí ele falou assim Pô, mano O Amaral subilhão Vai ficar lá de boa Vai ficar no carro dele Vai dar uma descansada Vai gravar um conteúdo lá Ele falou Pô, ele vai ficar na garagem Dentro do carro Pode subir não Ele quer ficar lá Tá bom O Amaral ficou estilhado Uma hora e bravo Lá embaixo Dentro do carro dele Aí qualquer hora Aparece ele E quem é o cara Que vocês mais querem receber Ou a mulher Que vocês mais querem receber lá? Pra mim é o Romário Eu quero Romário Romário Tá nessa batida aí Dos 3Rs Então já Romário, Ronaldo e Gaúcho Romário, Ronaldo e Gaúcho Rolou aproximações Enfim Vai rolar É O Romário é o mesmo Amaral do futebol Como jogador assim Ele não jogou no teu time Qual meu time? Ah, você não fala não Locutor da massa Ah, você não fala não Seu time Ele não jogou no meu time Porra, tu não fala Seu time não, Cantareiro? Não Ah, América, não é? Sacanagem Aqueles, né? Ele jogou João Guilherme Presidente, pô João Guilherme Falei, gente Eu nunca narrei Um jogo do meu time Qual é o seu time? Canto do Rio Eu comecei lá Jogo Canto do Rio No vídeo divulgado pela FluTV dos bastidores da final Aparece o Mário agachando no vestiário Pegando a mão do Marcelo e pedindo obrigado Visivelmente o Marcelo ficou meio sem graça e falou Para com isso, cara Por que você pediu obrigado ao Marcelo? Ah, por quê? É uma pergunta que o cara faz Não paga nada E faz uma pergunta dessa O cara veio pro Fluminense E ganhou o título da Libertadores E na final do Carioca deu uma chapada lá Mas, cara, a pergunta foi muito legal A dele? Muito boa Ah, merda Sacanagem Tá, Mário Por que você pediu obrigado ao Marcelo? Cara, na verdade Não foi só pro Marcelo É porque o vídeo da FluTV Só pegou a parte que eu falo com o Marcelo Mas Em todos os jogos Eu tenho um ritual que é Depois Quando os jogadores já estão Prontos, assim Finalizando, né? Botando as caneleiras O Fábio botando a Luvia, etc Eu falo com um a um E Desejo a eles que façam um grande jogo Sucesso Que a gente traga uma vitória, etc No dia da final Eu disse pra um a um o seguinte E aí a FluTV Pegou esse agradecimento ao Marcelo Mas foi um agradecimento que eu fiz a todos Eu disse a todos eles Começando pelo Fábio Eu falo com todos Todos, todos, inclusive os não relacionados Cumprimento um a um E sempre digo a mesma coisa Bom jogo, sucesso Que dê tudo certo no campo Que você não se machuque, etc E aí eu disse Olha Eu disse pra um a um Falei, olha Eu sempre digo a vocês Grande jogo Que façam um grande jogo Que tragam uma grande vitória Mas no dia de hoje Eu vou dizer só obrigado Por vocês terem trazido Fluminense até aqui E aí eu fiz isso com todos Eu disse obrigado a todos Por terem levado a gente A final E eu disse a eles Porque resultado a gente não controla Jogo único, né? Mas a gente controla O agradecimento Por vocês terem levado a gente Até a final da Libertadores Então eu só queria que vocês Entrassem no campo Com o meu muito obrigado Como torcedor Obrigado por terem nos trazido Até aqui E aí, cara Entreguei, sabe? Falei, bora Deu tudo certo E aí, na verdade A Flutv Obviamente não ia fazer Um por um Um por um E pegou exatamente Nesse momento Em que eu falo Agradeço ao Marcelo E aí ele Ele falou assim Não, sim Mas assim Poxa, obrigado você Ele falou Obrigado você Como é que você conseguiu Convencer o Marcelo A votar pro Fluminense? Porque o cara Tava na Europa Cara Muito tempo É uma O que eu te falo É sempre É sempre um triângulo, né? Eu dois anos antes Eu já vinha Sondando com o representante E etc E eles sempre foram Eles, os representantes deles Sempre foram muito transparentes Com a gente Dizendo Não é hora dele voltar Ele não quer voltar agora A gente sempre foi conversando Até que A gente Recebeu a sinalização De que ele tava na Grécia E que ele Tinha vontade sim Mas Pro meio do ano E aí a gente fez Uma videoconferência Enfim Ele tava muito Muito animado Foi que o Marcão Tava junto? Isso, isso, isso Teve Tiveram várias, na verdade Depois ele fez alguma Uma com o Diniz Com o Fred Mas a nossa Minha e dele Assim Ele tava muito animado De voltar E na verdade Ele já queria vir No início Do campeonato estadual Mas ele falou Presente Eu acho que eu só vou conseguir No meio do ano Por causa da minha família O filho dele joga lá Sim Enfim Eu falei que tudo bem Não tinha problema Que ele viesse No meio do ano Que eu queria dar De presente de aniversário Pra torcida Aniversário do clube Em julho A volta dele Que seria genial Até que um dia O Whatsapp Enfim O telefone tocou O Whatsapp Foi chamado No Whatsapp Dizendo Olha Ele conversou Com a família Conversou com a esposa Ele quer voltar Cara Tem uma música De vocês Também Que eu acho Que é regravação Porque eu já te escutei Falar sobre ela Uma vez eu vi No Jô Soares Há muito tempo atrás Jô Maravilhoso Que é o inventor Disso aqui né Podcast ele fazia No programa dele Era uma entrevista Um contra um livre Ele falando Que existem notas musicais Quando você canta Você não precisa cantar A nota exatamente Mas quando você canta Uma combinação De métricas O cacete Dá Pico de dopamina Que é aquela sensação De bem estar Que era a música Da Velocidade da Luz Vamos embora agora Como é que pode Todo o pagode Tinha um pagode Da Love Music Ali no trevo de Piratininga Quinta-feira Era samba aí Que acho que ainda Era samba da gente O samba aí já Miguel BD Carvalhal Na sexta era Intimistas Com palito E sempre tocava Porra Xande Na hora que tocava Velocidade da Luz Vamos embora agora Vou Vamos embora Todo mundo Muita gente chorava Dependendo da manguaça E é uma música Que Tipo todo mundo A gente tem o hábito De cantar música Às vezes E não sabe o que A música está dizendo Essa música fala De uma pessoa Que vai tirar A própria vida Porque perdeu Uma pessoa No desespero Eu já não sei mais Por que vivo A sofrer Pois eu nada fiz Para merecer Te dei carinho Amor Em troca Ganhei Em gratidão Não sei porquê Mas acho que É falta de compreensão Você me tem como réu O culpado E o ladrão Por tentar ganhar Seu coração Todo mundo erra Sempre Sempre Todo mundo vai errar Não sei porquê Meu Deus Sozinho Eu vivo a pena Não tenho nada a pedir Também não tenho nada a dar Por isso é que eu vou me mandar Ele vem aqui Né? Pode ser um copo de veneno Ou uma arma Vou me embora agora Vou Me embora É a parte que nem com mais cansa Me embora para o outro planeta Na velocidade da luz Ou quem sabe De um cometa Eu vou solitário e frio Onde a morte me aqueça Talvez assim De uma vez para sempre Eu lhe esqueço Olha aqui Pois é Olha aqui E eu E aí Essa música é foda E eu tinha 12 anos de idade Eu curtia Tudo quanto é coisa Baile Charme Icey Day Sea Kiss Tony Garcia Renato Sr. Ebrukeps Tudo Mas eu nunca tinha Ia ir dar um pagode Ia em almoço dançante Aí eu ia atravessando O viaduto Cristóvão Colombo Ali de Pilares Para casa Eu parei na porta de um bar Aí os pagodes Antigamente não tinha microfone Os caras tudo tocando E o povo cantando E eles estavam cantando Essa música aí E eu quando eu cheguei Na hora Estava no Te dei carinho e amor Não conhecia a primeira parte Fui para casa Com a música na cabeça É o que o Jô fala O que o Jô falou É pico de dopamina O que manda na letra É a melodia Não adianta Se a melodia for bom Pode ser a pior letra do mundo A pessoa vai cantar Chegou em casa Eu falei assim Porra A melodia não saiu Aí eu fiz uma letra Por cima Para não perder A melodia de vista Nem da mente E você consegue gravar A melodia Eu fui com a melodia É A primeira coisa que eu gravo É a melodia E aí eu fiz uma paródia Em cima dela Aí um Coisa de quatro anos depois Eu fui na rua Ali no Jem da Rainha Na casa do Elton Na época eles trabalhavam Na Nova América Hoje é shopping Antigamente era fábrica de tecido E aí começou lá O Juventude do Pagode Eu tinha 16 anos O Binho acho que tinha 18 Já tocava o cavalo? Quase 18 Não O Binho que tocava Eu tinha pavor de tocar Eu sabia fazer alguma coisa Eu não queria Passar vergonha E foi quando eu cantei A minha paródia Rapaz Se o Tão de Vento cantando Isso aí Ele vai te dar um cascura Então me ensina a cantar a música Do jeito que ela é É porque não tinha internet Google Letras.com Não tinha nada Aí aprendi a cantar a música Não era gravada E as duas músicas Todo mundo cantava na noite Eram lentas Por isso Por isso é que eu vou me mandar Aí depois eu cantava Lá 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 Elas duas músicas Que estouradas Nos pagodes ali em Pilares Na época Pagodes do Boleiro Tinha a Turma do Bucetal Tinha também O Sambola A Dega Sambola Tinha o Difícil Nome Tinha pagode pra tudo quanto é lado Todo lugar se eu passava Tinha um pagode Tinha um pagode do Santana E todo lugar Era sagrado cantar essa música Quando eu aprendi Eu fui tocar na Gessi As pessoas Tinha dia que eu ficava Pô, canta a velocidade da luz Aí eu fui cantando Fui cantando Fui cantando Aí um dia O Rui Belação Foi fazer um show No Morro da Formiga A música ainda era inédita Porém conhecida na rua Quando a gente cantou Que a gente viu a reação Dos moradores Aí tinha que convencer O Biravaí Aí foi o contrário Mas é a melodia Porque essa música Toca nas pessoas É a melodia Ô Xande O meu O Tiago É Irmão Da minha mulher Meu cunhado Já faleceu Ele não era um cara do pagode Não era um moleque do pagode O criado ali Tá com a Tiara Ele é interói Gostava de Rapa Tiara de Brau Ele era Apaixonado Era o único pagode Que o Tiago Sabia cantar Impressionante E assim Enfim Eu até me emociono Quando falo dele Por conta da história Da forma que foi Mas é Impressionante Essa música É o que você tá falando Tocou no pagode Tocou no outro Todo mundo cantou E aí teve que convencer O Biravaí É, aí já foi o contrário Ele não queria Porque ninguém quis gravar Essa música O Arlindo Cantou aqui O Arlindo O Arlindo Uma vez falou na minha cara Não, não gosto dessa música Por causa da letra da música Ninguém quis gravar Só preto Raça Ah, porque tem o lance do Por causa da letra Ainda mais naquela época Os caras estavam cantando Poesia pra caramba Era só love Não estou dando Nem vendendo Como o ditado diz Reinaldo Príncipe Do pagode Então Todo mundo queria cantar Vai buscar Sabe Aquela coisa De incentivar Aquela coisa motivacional Então na cabeça deles Era uma música negativa Era estourada Mas ninguém queria Botar na reta Aí Então Pra mim O que aconteceu Deus falou assim Vai andando aí Agora para aí Escutou Vai pra casa Não esquece essa música Que daqui a 25 anos Você vai gravar essa música Passou esse tempo todo Ah é? Você tinha 16 anos? Foi 25 anos depois Que essa música foi gravada Aí apareceu A Regina Casena No programa do Fantástico Lá em Angola Os angolanos Tudo cantando a música E lá em Angola Vou te falar A Revelação Tem uma moral monstruosa É mesmo Muito show lá já Muita coisa Uma vez tinha um A gente no palco Tinha um Um clarão assim Na plateia Que era tipo Uma arquibancada E o palco aqui embaixo Falei Por que que tá todo mundo Por que que ninguém tá ali? Não O presidente da república Tá lá Estudindo vocês E tinha tanque de guerra Na porta do nosso show O que que é isso? Lá é Aquele tanque de guerra Lá é Lá tem dessa E o povo cantando tudo É Portugal Cara É Angola Portugal Línguas portuguesas Angola Portugal também Moçambique Mas Moçambique também Moçambique E aí Tudo Tudo começou Com o Djalminha Nosso Djalma? É A gente tinha um CD pirata Pô ia te falar isso agora Eu tinha É um CD pirata Eu te falei Era ruim pra caramba Não, eu tinha É O que explodiu Eu ficava afinando o cavaquinho O que explodiu Falando polir É Aí o Djalminha Pega esse disco E leva pra Europa, cara Da Espanha, né? Aí o disco explode O João Augusto E aí tem Tem uma coisa Que eu gosto de lembrar bem Somente pra rapaziada aí Que tem pressa De fazer sucesso A gente foi contratado Pela BMG Na época Através de Sérgio Bittencourt Cara, gente boa pra caramba E tinha o Jorge Davis Que não ia muito com a nossa cara É por quê? Não, é normal Com a companhia É igual falei da música Tem gente que acredita numa música Tem gente que não acredita Então o Jorge Davis Tinha só pra contrariar Tinha o Que Loucura Estouradasso E tinha o Dudu O Dudu Nobre É, o Dudu Nobre Que era a prioridade dele legal Tanto que o Dudu estourou com Vou ficar muito feliz da vida E ele não curtia a gente, pô Vou mandar esses caras embora E mandaram a gente embora Mas foi engraçado Porque eles mandaram a gente embora Mas não liberaram a obra Porque a gente já tinha muita coisa Mas o Djalminha já tava com o CD lá O Djalminha já tava com o CD lá E o CD do Djalminha rodando por aí Não, isso foi antes Foi antes Foi Foi antes Depois que pintou o lance do Djalminha E aí a gente começou a fazer pagode por aí E aí gravaram o nosso pagode Acho que foi lá no Luso Brasileiro Em Campo Grande Pô, eles Você fala, eu acho O DVD que estourou a revelação Gravaram Eu lembro que era um adesivo vermelho Que eu comprei Comprei na Uruguaiana Gravaram o nosso Gravaram Aí Não tem problema nenhum Junto com o CD pirata do Playstation Só era pirateado quem fazia sucesso, meu irmão Era só que varia sucesso Mas não tinha original ainda Não tinha É isso, a gente queria ouvir E aí o que acontece O Djalminha leva isso Aí o João vai e arruma a casa O João Augusto contratou a gente pra DEC Aí a gente Faz o Olimpo Ao vivo no Olimpo Tem uma música que eu gravei Que eu falei assim Muita calma nessa hora Tinha um casal discutindo Eu não conseguia cantar Mas eu não podia xingar Aí eu falei Muita calma nessa hora Eu canto quando Eu te vi pela primeira vez Que quem gravou primeiro Foi Neguinho na Beija-Fu Mas depois virou um grito seu Um bordão teu Muita calma nessa hora É igual o bordão do antes Assim tá bom demais É Não tem jeito Cada um tem o seu O Anderson foi por que Que ele falou isso? Não, não Ele falou demais Não, ele falou por causa da mão Quando ele gravou É, não, né Foi isso Vai aqui, né Não, não Não, não Meu parceiro Quero até mandar um abraço pra ele Parceiro nosso também O único que ainda não foi visitar você Fui eu Mas quando eu for Felipe, nessa época do Do Ronaldo aí Ele já dava aquelas festas Não, parceiro Do Ronaldo Fenômeno Não cheguei no Gaúcho ainda Gostei de que o do Gaúcho é outro nível Ah, parceiro Eu me fodi nas duas, velho Não tem jeito Não tem jeito Teve uma festa que você falou Que saiu dois presos Não sei o que Não, não Isso aí foi em Salvador Isso aí foi a festa do Vampeta e do Edilson Puta, tu jogou com oito caralho Ô, porra Eita Na mesma vida Foi zerando assim Não, essa é do Vitória Eu vou contar rapidinho É Festa do Carnaval, pô Pode contar com detalhes A gente gosta de detalhes Quem tava Edilson e Vampeta rei em Salvador, né Pô Tinham acabado de ser campeão Penta campeão Apresentado no Vitória e tal E aí Edilson Vampeta fez assim Vou fazer uma festa pra Unir o elenco Hum Vamos unir, né Aquela festa que é pra unir o elenco Sim E não tinha WhatsApp nem Instagram Não tinha nada Que era uma bênção Alugou um ambiente Só o time E falou assim Obrigado a todos ficarem aqui Até um certo horário Aquele almoço, resenha Um churrasquinho Aquela nhaca Quem bebia não tava bebendo Matiu o Tugueria Não, não Até o almoço Era o almoço Coquinha, pá Quem queria beber Bebia, mas aquela nhaca Ninguém Porque o ambiente Não tava propício Pra aquela Era o outro Tava lá Ele alugou Tô sentado O time inteiro foi Ele falou Três horas da tarde Quem é casado Quiser ir embora Pode ir embora Pessoal da igreja Se quiser ir embora Pode ir embora Que agora a festa Vai começar Aí os solteiros Agora vai chegar Chegou umas três Vamos, parceiro É mesmo Aí os produtos Começaram a chegar A galera já animou Alguns casados Que era pra ter Indo embora Não foi Aí que erra É aí que erra, pô Aí ninguém já Que a cerveja Tudo em cima da mesa Cheia Já virou água A galera se animando Calou danado na Bahia Quente pra caramba Vou resumir a história Deu dez da noite Não teve merda nenhuma O Roberto falou assim Dez horas da noite Vou pra minha casa Vai cada um pra sua casa Porque O O que eu queria fazer Foi feito A gente juntou o time E tal A partir de agora É problema de vocês Dez horas da noite O Vampeta pegou o carro Foi pra casa Vem da galera A gente ir embora também Porque já acabou Aí sempre tem aqueles Que querem Esticar mais um pouco E inimigos do fim Aí vou resumir a história Dois capotaram o carro Tem Newton que jogou aqui No Vasco Careca E Paulo Rodrigues Jogou muito tempo No Boa Vista Capotaram na BR O Paulo Rodrigues Capotaram o carro mesmo Eu não sabia dirigir Bati o carro no poste Que isso cara Três foram pegos Saindo do motel Pelas mulheres Que isso cara E um atropelou a menina Lá Itapuana Lagoa da Baeteca E a menina Quebrou perna Quebrou braço Então assim A noite da desgraça Beleza Beleza não né Deu merda Aí foi todo mundo Pra casa Juntando os carros No outro dia Reunião Oito horas da manhã Paulo Carneiro Na capa do Jornal à tarde Festa do Arromba Eita ferro A cara dos caras Lá indo preso O outro lá Indo pro hospital Levar a menina O carro que eu tava Empolcado no poste E o Paulo Carneiro Quantas cervejas Você bebeu Ah parceiro Não dá pra lembrar Mas era só cerveja Ou tinha o quentinho também Se tinha Nem lembro Aí o Paulo Carneiro Falando Dando a dura Reclamando O Rampenta Falou assim Não 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 A minha festa Era até as dez Depois das dez É cada um Com seus problemas Que era pra juntar o time Aí perrou muita gente Porra mas olha só Eu já ouvi Eu já ouvi Porque eu não ia Muitas Muitas festas De futebol Mas ia sair Mas o problema é o pós Você sabe como é A galera que Ah vamos Mais um Mais um Eu não sabia Nunca Eu não sabia dirigir Por que que tu pegou o carro Porque o cara que tava O dono do carro Não aguentava nem ficar em pé Mas tu nunca dirigiu Mas eu nem Não sabia Eu falei Não deixa que eu vou Mas eu sabia dirigir Aí eu deixei na casa dele E a gente morava próximo Era só ir pra casa Era dois minutos Da casa dele pra minha Ele morava ali Mas botaram um Porsche no meio Não 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 Ele não não Assim porra Tava com um carrão né Pô Itapuando Deixei ele na casa dele Ele morava no Casa Blanca Um condomínio de frente Com a Xim de Siria Lá em Salvador E eu morava na Vila Militar Que era Três minutos pra frente De carro dava dois Eu dei pra casa Acho que o diabo atentou Ah foi Vai dar uma volta Eu fui lá pra Pituba Parceiro Eu andei mais Meia hora pra frente Eu fui andar a hora toda De Salvador de carro Devia estar ramelado Na volta Devo ter dormido Acordei com só o Porsche aqui Caralho que perigo Não foi tudo Meu pai Militar Na hora que você faz a merda Passou tudo na hora Fiquei Interaz E aí Liga pra Guincho Liga Meu medo era o que? Era o dono do carro E meu pai né O Guincho chegando com o carro Tá mas tu deu sorte Que tu batou no Porsche Ficou bem E não pegou ninguém né cara Aí o carro chegou O carro Deixaram o carro Lá na frente de casa Lá na Vila Militar Só mora a Militar Deixaram lá no muro O carro todo desse tamanho Acordei de manhã Caralho Felipe Fui pro treino Aí deu uma merda Mas tu não machucou nada Não tive nada Treinei normal E meu pai Fui pro treino Meu pai o que foi isso aqui Esse carro E o medo do cara né Poxa E eu falei Como é que eu vou pagar o cara Eu gravo 600 Você acha por mês E aí Aí eu falei Porra Tive com o velho Vamp O Vamp segurou? O velho Vamp O carro do amigo Ele olhou Eu falei Não Vou ajudar Porque não tinha Ia me ferrar todo Mas não tinha seguro? O Vampeta pagou uma parte Poxa que maneiro Era um Vectra Aquele Vectra antigo Depois de ter feito Uma merda no tamanho do mundo O Vampeta te salvou Ah meu pai vai saber agora Que aquele carro foi Que eu bati aí Falei que foi o amigo Mas já contei a porra Tendo agora aqui né Cara Mas assim Porra Eu vou te falar Eu já escutei bastante Inclusive de Ronaldinho Gaúcho Que daqui a pouco Você deve contar pra gente Mas dessa aí Foi a merda Preso Capotado Capotado Atropelou a menina Na No Itapuã E eu Minha sorte né Que não aconteceu nada E que foi oposto né É podia ter pego alguém Que não tinha nada com isso né cara É foda Acho que sirva de exemplo Pra você que tá começando Jogar futebol Ou fazendo qualquer outra profissão Ainda mais hoje em dia Acabou a festa Vai pra casa Ou não dirija E não dirija Pelo amor Hoje tem Uber Noventa e nove Cabify Lift Amigo Carona É Ônibus Que mais Táxi Hã Drive E driver Quem é isso Pondrive Pendrive Pendrive é aquilo que você fuma Aquela merda Que você fica aí Ainda tem a sua opção Onde foi a festa O local Era o que Pô Pior que era perto de casa Era um A Fatal Moda Não parou teu sinal Ainda não Não tinha eles nessa época Ainda não Era uma Fatal Sem nome ainda Ah porra Me caguei tudo aqui Cara Que merda Não tinha eles nessa época Ainda não Todo mundo Cara olha aqui Você Aquele Mão de alface Não O Zeca Camargo não pôde Eu tive que ir lá Substituí-lo No estúdio do Faustão Olha a pena Irmão Isso que me deixa feliz O LED lá é sacanagem Nunca vi daquilo Igualzinho lá do Dono Não O Dono Tem um LEDzinho Tem um plasma Lá é um LED igual Da pizza do Faustão É maneiro Porra o estúdio é sacanagem Camarim Camarim Legal Negócio de express O nosso lá Aquele café da tia Forte lembra A língua chega dói E tem que sair no papo Arrumar um copo Fora os dias Que a gente mexe no dedo Que o paletito Não mas tem gente É o que a gente não acha É verdade Porque a Band tomou uma decisão De ser uma empresa Autossustentável E com razão Com razão Não tem mais copos plásticos Agora cada colaborador Recebeu um copinho Descartável não Como é que chama aquilo É um copinho Reutilizável Reutilizável Que a maioria não leva É mas a gente descobriu o macete Na recepção Sempre tem descartável Para as visitas Que não tem copinho A gente passa lá E pede pra Suelen Conhece o Su Desenrola um copinho É pô Eu chego Ela nem me pergunta Eu falo Bom dia Bom dia Eu vou no banheiro Quando eu saio da banheira Eu falo assim ó Sabe o que o Osvaldo Falou a mesma coisa hoje O Osvaldo tava Aliás pô Os caras tão vacilando O negócio do Osvaldo Aí beleza Pô os caras tão Pô Isso é muito merda Eu tô no grupo aqui Recebi 300 mensagens Flávio Amêndola Bigode Nescau me mandando As paradas aqui Aí eu terminei de fazer Eu mexendo naqueles Que você e a Tisson Ficou rindo Que eu invento Um monte de coisa Aí ele Que orgulho de você Você é muito melhor Aqui do que no campo Falei Pô Osvaldo Até você professor Descubriu a pó O Futebol foi um meio Pra ele chegar Onde ele tá hoje Já falei Fernandão fala isso Então você fala todo dia Mesmo que eu não acreditasse Vida massa Mas é verdade Mas caraca É verdade pô Eu me sinto muito mais feliz Fazendo o que eu faço hoje Realizado Ah não fala isso não Não de realização Não porque você era feliz No gol também Mas é diferente pô Apesar de você Toda hora cair Beleza Mas é que eu faço Um programa vivo todo dia Eu apareço na TV Naquela época não Só quando eu filmava o banco Aí o Marquinhos falava assim Fez o movimento errado Pra fazer mais 20 Você sabe que eu fui falar dele aqui Que você tava no programa Ele mandou mensagem Ah tô sabendo Que tá falando de mim né Foi com o Júlio César Eu falei Assumei agora Júlio César Que ele queria dar dúvida Em você e dava em mim E no Diego Mas é assim que funciona pô Tu acha que o Zangalo Queria espetar o Gamalho E falava com quem Ô moleque Não faça merda Ó a Caia Silva Tá aqui com a gente Mayara Reis Storycast Tá aqui te cornetando É a Mayara né É a Mayara Tá te cornetando Com razão Mayara Igor Ventura Eli Amaro Michel Almeida Pô sejam bem vindos gente Participa aí Manda mensagem Pode cornetar o Fernandão Pode ficar à vontade Não vão ser os primeiros Nem os últimos Fica à vontade Quem tinha a Mayara Era brincadeira A nossa preocupação A nossa pergunta Era em que minuto A Mayara começar Se era no minuto 0 Ou no minuto 10 Tu tava no dia Do Rodrigo Mendes Com o Mozart Não me lembro Ah não Tu já tava no profissional Tava rolando a preliminar Aí a gente tava fazendo A preliminar E aí o profissional vem A Mayara na beira do campo E tal Senta no banco A gente pô E pra variar Eu tava no banco Dá pra eliminar Aí o Rodrigo Mendes Ficou em pé assim Do lado do banco E aí os caras Vieram ali perto da geral Qual é o Rodrigo Mendes? Qual é o Rodrigo Mendes? Aí ele olhou feliz Os caras Vai tomar no cu Seu merda Vai embora do Flamengo Demônio Não sei o que Aí o Mozart no banco Começou a rir Aí o cara Qual é o Mozart? O Mozart Qual é? Qual é? O cara Tá rindo de que? Satanás Tu é pior que ele A gente no banco Rindo pra caralho Aqui pro lado Assim Muito bom Nem pensaram Os próximos Vamos ser nós Eu nunca fui vaiado No Flamengo Nunca joguei no Maracanã Tu nunca jogou no Maracanã Não jogaram Joguei no Mangueirão Lá ele Joguei Copa do Brasil Joguei Teve um jogo lá no Estado de Santa Cruz Que tu jogou também Esquece isso Pô conseguiu tomar gol Do Waldson O Waldson devia estar De ressaca Mamado Beijo pro Waldson Seu parceiro Ele deu um drible nele Ele deve ter chutado A bola pra frente Não Sobrou pra ele na meia lua Aí ele foi tipo Cortar Não tinha ninguém pra ele cortar Ele cortou Sozinho E bateu Aí o Paulinho Anãozinho Paulinho baixinho Sim Porra tava na minha frente A bola passou no meio da perna dele Caraca não Tava muito cagado de urubu Porque o Paulinho É desse tamanho Pra bola passar no meio da perna dele Tem que tá com a perna assim Abre de espaguete E aí Eu posso ter ido um pouco atrasado Pra bola Talvez eu tenha demorado uns 15 segundos Ela passou aqui ó Que o Jonathan falava que tinha um buraco aqui A gente não vai falar nada A gente vai ficar sorrindo O Jonathan falava que tinha um buraco aqui Cara, você lembra que o Jonathan chamava o Vinícius Pacheco? Você lembra de que? Merde obra Qual é a merde obra? E o Vinícius Pacheco jogava Pra caralho Vinícius Pacheco era craque aquele moleque Cara Porra, tinha talento de craque Porra, não fala do Obina, cara Obina é brincadeira Obina, você é muito ruim, macho Eu não lembro aquele que falava isso Tinha outro Obina ria Obina ria Fazendo gol pra caralho Obina ria, pô Tirou do rebaixamento em 2005 Artilheiro, pô, dois anos seguidos E quando ele falava assim Como é que pode isso aí ser profissional Pro Da Silva Cara, tinha um bolão Tinha, né? Tu entrevistou ele, né? O Da Silva Sim, sim, sim Da Silva foi lá O famoso Da Silva Três Pernas Lá ele Porra, tá maluco Porra O Anselmo que um dia, galera, Anselmo Ah, é, Anselmo? Como é que o Não dá pra te ouvir, né? O Anselmo tem uma história Que os caras lá na Coreia No FCCU Tu levou ele pra Coreia? Ah, tu foi agente dele A vida dele tudo? E aí o Anselmo Ele foi pra Coreia Quando ele foi tomar banho No banheiro da Coreia Os caras correram Expulsou os coreanos do banheiro Eu não sei A cara que era extraterrestre Pô, mas era Da terra não é Da terra não é Eu não me lembro quem foi Que falou pra ele assim Irmão Eu lembro, mas não vou falar Porque o cara tá no momento Delicado da vida dele Pô, ficou mais fácil de descobrir Tá no momento delicado da vida dele Não, tem vários, né? Mas aí o cara falou assim Ó, irmão Se isso aí um dia ficar Tu cai pra frente O peso Porque ele era magrinho Se isso aí encher de sangue Tu morre Tu tomba Tu não tem sangue no cérebro Se o sangue for todo Cara, mas era um negócio Não, é absurdo A gente tá falando de rolo aqui Chegando nem 10 minutos de papo já Eu tô falando que Não vai dar pra falar Não, mas assim Os caras vão ficar zoando aqui no chat Mas não vem não Porque homem Vestear é isso Tô porrada de homem pelado Trocando ideia Não E todo dia E todo dia Então virou uma coisa natural E todo dia A não ser Que você seja o da Silva Não tem naturalidade Ou o Lubina Ou o Lebron James Não, não tem naturalidade nunca Você conviver com os caras desses Não tem como, pô Até pela Tu entende sua própria mediocridade, né? Tipo, cara, eu sou um merda A tua insignificação Caraca, meu irmão Caralho O que eu posso fazer com isso? Não tem nada que possa ser feito Uma hora dessa Pô, sacanagem Não podia Tinha que ter um banheiro separado Só pra eles Só pra ele, Lubina A declaração tua mais polêmica de todos Que repercutiu Obviamente que todo mundo Mesma coisa Saí da band Pergunta do Neymar Falei, calma, gente Você se arrepende De ter falado aquela frase Estamos criando um monstro Você acha que suas previsões deram certo Como é que você olha Pra carreira do Neymar E pro momento do Neymar hoje? Não, eu só me arrependo Das coisas Que eu fiz Sem consciência E sem boa intenção Se alguma coisa Eu fiz Nesse sentido Eu disse, pô Me desculpe, cara Pô Não devia ter feito Não, eu tinha Primeiro que não era uma coisa Premeditada Era uma coisa que eu sabia O que estava acontecendo E estava vendo O que estava acontecendo Dentro do campo, né? Então Eu disse, eu preciso ajudar O futebol brasileiro Por quê? Crack Porra, é do nível de Ronaldinho O bailarino Eu dou algumas entrevistas Para as pessoas Dizem, pô, você não está falando sério Ele tem mais repertório Do que o Messi O Neymar? É, o repertório do Messi É um repertório Que pega as jogadas do Messi E você vai ver 90% das jogadas do Messi São todas muito inteligentes E tal Mas são repetições O Neymar, não O Neymar tem um repertório absurdo Você pega o Cristiano Ronaldo Ele é um operário padrão, pô Ele não tem o repertório do Neymar O Neymar tem um repertório Muito próximo do Ronaldinho Gaúcho Que, para mim, foi o bailarino do futebol Uma pena Esse cara devia ter ganho 6, 7, 8, 10 Como o melhor do mundo Porque ele era, pô Ele era fantástico Então, eu não queria ver em 2014 O que meu pai me contava de 1950 Meu pai estava no Maracanã Quando o Brasil perdeu para o Uruguai E ele me contava a história toda O quanto ele chorou O quanto as pessoas sentadas na rua No meio-fio Não tinham forças para sair Eu disse Eu não quero passar isso em 2014 Passei pior, né? Pô, meio-7 E eu via nele aquele grande cara E eu achei que tinha que fazer esse alerta para ele E que funcionou muito bem Num primeiro momento Porque a mãe dele fez ele sentar E eu entendia que eu tinha que passar uma mensagem Para os jovens, né? Nós, pessoas públicas Temos responsabilidade com a juventude Então, se você passa para a juventude Eu sou rico Eu sou poderoso O sinal vermelho Não é para mim O sinal é para os outros Para mim, não Eu posso avançar Porque eu sou rico Sou poderoso Sou famoso Então, eu divido sempre a convivência A sociedade Ela vive em conveniência Ou convivência Se você vive em conveniência O que você quer É legal para você O outro Dena-se Liga aquele botãozinho E vai para ele Agora, a sociedade tem que ser conveniência Bom para mim Não pode ser ruim para você E te atrapalhar Nós temos que nos relacionar E fazer o equilíbrio E eu achava que Eu precisava dizer aquilo Para mostrar Até porque Estava na época De um julgamento de Curitiba E eu sou torcedor do Curitiba Eu sou muito ligado A Curitiba Daquele deputado Que cortou a cabeça do cara Passou por cima dele Do carro Totalmente alcoolizado E nada estava acontecendo Com ele Então, era uma forma De dizer assim Por que pode isso? Porque o cara é deputado Porque o cara é rico Ele pode beber Como ele bebeu Dirigir um carro Passar por cima do outro E matar dois caras Sendo que um A cabeça foi arrancada Então, a ideia Era passar uma mensagem E gerou um buzz Absurdo Tanto que ele vai Para o Barcelona E no Barcelona Como corde Jovantes É a melhor temporada Da vida dele Foi no Barcelona Um dos artilheiros Da Champions Com o Soares e Messi Fantástico Eu acho que o grande erro dele Foi optar Em ir para o Paris Saint-Germain Você acha? Porque no Barcelona O Barcelona O clube é maior Do que o jogador Sempre Sempre é maior Tanto que dois jogadores Ainda no reinado De número um do mundo O Barcelona Agradeceu Eles foram embora Quando ele chegou No Paris Saint-Germain Ele era muito maior Do que o Paris Saint-Germain Muito maior Infinitamente Maior Do que o Paris Saint-Germain E pelas cifras Que foram dadas É E aí Foi um negócio Absurdo Agora Não vamos discutir O futebol dele Agora A vida que ele leva Não tem nada a ver Com a vida que ele leva Sim Está satisfeito Está bem Está feliz Tem um instituto lá Que ajuda muita gente Eu conheço A diretora Conheci bem A diretora lá do instituto Faz um trabalho fantástico É a vida dele Agora A gente lamenta Porque a gente já podia Estar com mais uma estrelinha Mas todas as copas Que a gente perdeu Ele estava machucado Tirando essa agora Que ele machucou Mas voltou As outras É uma infeliz coincidência Porque não era muscular Você sabe bem Quando é muscular Agora Quando é uma joelhada Na coluna Quebraram o dedinho Medindo o cara O outro não me lembro Um azar danado Também Azar e sorte A gente vai ter que ver O que é isso O que é azar e sorte Será que eu procuro isso Será que eu procuro aquilo Não sei Não sei Não sei te explicar Não Porque se eu estou bem preparado Né Se eu estou com minha musculatura Firme pra cacete Se eu estou voando Se eu me cuido Porra Você não vê o Cristiano Ronaldo Machucado Você não vê Eu vi uma entrevista dele Esses dias Eu disse Ah Eu fico muito triste Quando vejo O meu filho De 10 anos Tomando refrigerante Comendo batata frita Porra Então É uma preparação Absurda E aí É sorte ou azar De ele nunca ter se machucado Assim Não sei Eu já te vi falar muito bem Do Luxemburgo Né cara Top Top Porra Trabalhou Top 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 Em qual sentido Sabe muito de futebol Né Das quatro linhas Sabe muito mesmo Muito Mas por que houve Que de um tempo Passou um momento Do Lucia Que ele Pô Os trabalhos não encaixavam Não ganhavam Nós temos defeito Né cara Eu acho que O Vanderlei Também tem uns defeitos Dele Ele reconheceu Lá quando ele saiu Do Real Madrid O porquê que ele saiu O lance da vaidade Eu acho que vai mais Da vaidade dele Ele chegava no clube Que ele ia bater muito de frente Com o Fera Entendeu Então eu acho que Que ele perdeu esse time Né cara Eu acho que igual O futebol mudou Mudou Hoje não dá mais Pra ele ficar xingando O cara o tempo todo Hoje não tem como O moleque Ele xingar um moleque E aí O moleque tem uma multa Tem um salário e tal A multa e tal E aí Quem vai ser mandado embora O moleque e o Vanderlei Na época dele não Ó O voando do Carimbão Mas era no treino Que ele xingava Tipo tu errava Ele puta que Ele me xingava muito Muito Mas muito mesmo Muito Teve uma história Que tu não queria voltar Pra lá Foi 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 O Cruzeiro No Cruzeiro No começo Quando ele chegou Ele me xingava bastante Mesmo E eu Pô Aí teve um jogo Que ele foi relacionado E chegou no vestiário E ele me cortou Contra o Santos Em 2002 E aí eu meti o pé Pro Rio Pô O empresário Léo Rabelo Na época Liguei pro Léo Falei Ó Não quero ficar mais não Quero ficar mais não Quero ir embora Mas por quê Pô Esse cara é muito chato O cara me xinga O tempo todo O cara não gosta de mim Aí passou o jogo O Cruzeiro perdeu Dei de casa pro Santos O PC me passou um rádio O PC Guzmão Meu paizão Esse é meu paizão Gente boa Esse é meu paizão mesmo Aí me falou Cadê você? Tá onde? Eu falei Pô Tô no Rio Não vou voltar Não, cara Tá maluco O cara gosta de você Falei Que gosta, PC Gosta nada Gosta, gosta, gosta Aí dois dias depois Da apresentação Aí eu cheguei na toca Aí o Vanderlei Me chamou na sala dele Só eu e ele na sala Eu falei Vai me mandar embora, né? O PC contou a resenha É Tu achou, né? Achei O PC tinha contado Vai me mandar embora Vai me mandar embora Aí Ele me chamou Falou Enquanto eu estiver gritando Você, rapaz Xingando você Tranquilo Agora o dia que eu deixar De falar o seu nome Falando ai Aí tu vai pra casa do caralho Aí eu assimilei aquilo Entendeu? Falei, caralho Aí comecei a concentrar Mais no jogo Deixava ele me xingar Concentrar nos treinos Concentrava nos treinos Fazia as coisas Se eu chegava no jogo Eu saia naturalmente Entendeu? Aí eu pensei Eu falei O cara gosta de você Mas como é que era Que ele convive lá? Porque assim Era muita gente grande Naquele cruzeiro, né cara? Não Mas 2002 Ele chegou em 2002 Ah E três que ganhou tudo Três que ganhou tudo Nós não classificamos Entre os oito Que foi o último, né? Em 2002 não classificamos Entrou o Santos E o oitavo Foi campeão Isso aí Foi campeão E aí ele Manteve alguns jogadores Mandaram uns embora Manteve alguns E apresentamos em 2003 mesmo Em 2003 mesmo Nós apresentamos Faz os exames Faz tudo Aí em 2002 Em 2003 Ele contrata mais algum Puxo o Maurinho Que tinha sido campeão No Santos Na lateral Traz o Edu Draceno Martinez Entendeu? Traz o Aristizábal Entendeu? Pô, era um time massa Tima massa Meio tudo, né? Mineiro Copa do Brasil Brasileiro Copa do Brasil Não quero me lembrar Da final É, pegamos vocês, né? Eu tava lá na arquibancada Torcendo Não, mas você fazia parte do grupo É verdade Perdi um bichinho ali Sabe o que o Júlio César Falou pra mim assim Naquele jogo É, fica de olho no Alex Alex, craque Alex, Alex Ele não vai dar nenhum Pique daquele Não Só classe E vai acabar com o jogo Cara, exatamente O que aconteceu O Alex acabou com o jogo Não foi esse que ele fez gol de letra Foi Foi no Maracanã Foi no Maracanã Caralho, foi mesmo Um a um, pô Um a um Tchau